Eu tive raiva de apelido, Fabiano Porque na época, quando eu era criança Eu sofri muito bullying, tá ligado? É verdade Deixa eu ver aqui Alô, alô, Bel, Bel, alô Judiado Não, judiado Galera, já volto, mano E aí, galera? Ai, Calica, tá ligado É o Magão Ai, Calica Boa noite, mano Boa noite, galera Tem alguém aí? Alô? Oba! Eita Será que tem alguém na live? Tem algum bacana hoje? Opa, galera Fala comigo, minha família Será que notificou hoje? Será que notificou hoje, rapaziada? Quem vai fazer a boa? Compartilhando já Quem chegar na live já compartilha aí pra ajudar na notificação Família, vambora Cadê a rapaziada da live? Cadê essa galera? Opa Eita Boa noite, pessoinha E aí, Johnny? Fala, Luiz Fala, Samuel Fala, Johnny Fala, Tayane Fala, Samuel Fala, Natanael Matheus de Oliveira Fabiana Abra-se comigo, meu são Fala, Ediflá Fala, Felipe Fala, Johnny Fala, Sérgio Fala, Diego Fala, Lila Sanches Bruno Sandro Gelson Família, boa noite pra vocês, hein, mano Tudo bem? Tudo beleza aí contigo? Vocês Tranquilidade total, minha tropa Como é que vocês estão, irmão? Fala com a lenda Como é que vocês estão, mano? Foi uma boa Deixa eu ver aqui Vocês mutavam bacana Oba Verdade E aí, Diego Fala, Sassá Você tá afim de apanhar no X1? Tô nada Ah, também não tô afim de te bater Era só pra saber mesmo Não, mas bora, bora Se quiser É, que você tá ligado Que o X1 é Bora jogar Bora jogar clássica Chega aí Tá legalzinho, tá Tá legal? Tá, mano Tem sempre cair dois squads Na área azul Aqui, ó Três squads comigo, ó Joga um duo versus squad Já era Galera, esse cara Esteja boa hoje, mano Ai, meu Deus Senhora, mano Eu quero que minha senha esteja assim, mano E esse ano Salve o Daureano Salve o Juninho Boa noite, mano Fala comigo, meu parceiro O Antônio falou que ele é feio Mas pelo menos a sucuri é grande Que isso? Tá bom, ué Pronto Ah, é o que importa Ó, sim, tá boa E aí, Zael Para a rixa Tá boa, Juninho Tamo aí, mano X-treino exato Coisa arada, bro Tá ligado? Se tiver um molhinho, filho Esquece Bagaça tudo por dentro É, acaba com o Uter Você não vai vai ser pai É, mano Aí Por dentro Uter Coisa arada Nós dois somos lindos O Jota achou o Jonas lá Maravilhoso É, graças a Deus E aí E aí, Riclé Fala, Rafael Beleza? E aí, Juan Rapaziada Quem tá chegando na live Boa noite, mano Pra todos vocês Caraca, os caras Tá quase sair agora Olha isso Meu boneco errando o rodo E troca Ah, não é possível Não é possível que eu morrer Pra esse cara aqui, mano Bora, Tati E aí, meu lindo Fala o Wesley Fala o Romário Fala o Luiz Cadê o Jota? O Jota tá aqui Na cara, aqui, ó Salve, não era? Ai, Jesus Que Caraca Olha o que esse cara fez, mano Não, pelo amor do senhor, mano Falou o que o Bacana fez aí, minha tropa Meu Deus E aí, D Fala, Janiele Boa noite Ganhei meu super fã Aí sim, Gilvan Seja, mano Valeu, mano Super fã aí novo Gilvan, mano O homem, tá ligado Não é nóis, pai Mais um super fã aí pra família Graças a Deus, pai Eu sou uns 8 e meio barra 10 9 barra 10 Pera aí Pra chegar esse nível aqui, meu parceiro Tive que trabalhar muito Tenho só 7 plásticas Que isso, irmão Ô, Jota Tu acha bonito ser feio, mano? Mas não, cala tua boca Ah, se liga, rapaz Que feio o que, mano Eu sou bonito Eu sou bonito sem plástica, mano Aqui no máximo Aqui é só E aí, Nilma Boa noite, Juan Sabe, Leandro E aí, Dai Boa noite Dai Fala, Dai E aí, Demilson Beleza? Opa, bacana A primeira coisa Botava um dente aí Que eu tenho os dentes Então Todo arrebentado Parece até Tá nada, pô Só atrás Não, eu Ô, Jota Eu tenho que fazer Um óleo mineral Na perna E tu tem que fazer Um ressecamento Na cabeça, mano Essa cabeça de balão Aí, mano Já falei Toma muito cuidado Pra você não cair aí E causar um terremoto E aí, no Rio de Janeiro Em nome do senhor Vem, faz o bandeirão Faz o bandeirão Nesse merda Faz o bandeirão, porra E aí, caramba Na última partida ainda Coisa que ele não vai conseguir Jogar o bandeirão De novo Melhor ainda Aí vai ficar com raiva Em dobro Saciência aqui, tá? Bandeirão, levanta o cara nele Vai, vai Levanta que eu vou fazer o bandeirão Aqui, ó Muito cansado Desiste de tripar E aí, Xande Fala Comigo, mano E aí, Alexandre Boa noite Fala, Bruno Fazer um bandeirão aí Cada um empurrar E tá Relativamente Ô, Bel Ô, Bel O teu loot Tá conseguindo Lootear de boa As coisas Ou tô mexendo Alguma coisa Ô, Jota O loot De vocês Vocês estão usando O loot Automático Ou não? Não, mudei nada Mudei nada Pô, meu loot Não pega munição Não pega gel Ele é o Santos Não precisa, tropa Que ele só malha E não sabe Nós que contaram Saíro Contaram já milhões de vezes E ele não pratica É dieta Malha, malha, malha Cria músculo Porém, fica tudo escondido Embaixo da pelanca de gordura Que ele tem lá É dieta, Magão Não adianta Que dieta do caramba, irmão Fala, Maxwell Fala, Marcel Fala, John Vai ficar forte E não vai mostrar nada Não adianta Não adianta Mas isso aí É mais É dieta e cardio, mano Eu não quero fazer isso agora Não, eu sei, mano Mas eu não quero fazer isso agora Entendeu? Não Eu não quero fazer Eita, caramba Olha essa travada Alô Eu não quero fazer Nem dieta Porque eu não consigo Fazer dieta ainda Essa senhora O pai tá com ela E Luiz Boa noite do Carmão Magão não briga hoje Por favor Não, não Não vou brigar, não Hoje eu tô de boa Ontem nós brigou Mas hoje o pai tá de boa, galera Hoje o pai tá zen Focado, focado E aí, Xane Fala, Jefferson Tamo junto, mano Bora ser campeão Vambora, mano Mais nove buia A gente pega GG É muito difícil De panturrilha Em antebraço, mano É muita genética Ah não, mano Não é possível Olha esse cara, irmão Esse cara tá levando Uma, parceiro Como não, pô Eu tô Eu tô Eu emagreci Quatro quilos Eu tô comendo menos Também Eu vou começar Vou começar a fazer cardio Primeiro Antes de fazer dieta, mano Cardio fazendo o cardio Já ajuda em alguma coisa Ó a clássica A partidinha tá legal Aqui, galera Aí Eu tô todo errado, mano Tô treinando Só pra não ficar em casa Aí Menos mal que ele Pelo menos Tirei na tropa Errado 100% É que não faz nada Aí, meu parceiro Aí adorei Mas tu também Não faz dieta Tu bebe, desgraçado Eu nem bebo mais Tem cinco vezes Ah, para Tu tá bebendo ainda Que eu tenho certeza Aí, parei pra sempre, mano Agora eu, cara Já não sinto mais falta O problema da bebida Quando você começa a gostar Aí você fica sentindo falta Agora eu já não Eu evito os lugares Que tem bebida E quando eu vou Não é tão ruim Mais pra mim, não Caraca Novo futuro, ó Ô, ontem o Novo Futuro Salvou muito vocês, hein, velho Fala, Rodrigo E aí, Catiane Salve, Gabi Salve Tay Tayo Gui E aí, mano Galera, quem quer um salve aí Dá um salve pra nós Compartilha a livezinha aí, mano X-treino hoje Até Doze quedas, hein, mano Vamos focar no Buia Ô, Jota Tu tá usando qual ajuste Qual é o emulador? Alô Nossa, pegou Pegou Agora foi Mano Caraca, eu tô jogando contra os seguidores do Motoboy Rapaz, essa balbola tá na... Tá A minha perna é grossa, mano Só a minha panturrilha que é fina Quer dizer, minha perna não é grossa Mas ela não é tão fina quanto a panturrilha Que isso Mano Se minha sensezinha estiver assim hoje O pistão foi errado, meu filho Ah, é Que isso Que isso Que isso Meus amigos Isso tudo bacana aqui Tá insana E aí, José Vai ter X-treino? Vai, pô Vai ter X-treino, sim Todo dia tem X-treino, irmão Não, certo É você malhar a perna Igual qualquer outro treino Pesado, tropa Perna é a maior postura do corpo O cara às vezes quer botar Botar um peso na perna Sabe? Um peso confortável É verdade, é verdade E aí, professor E aí, professor Pagão, você nasceu bonito assim mesmo Ou fez plástica? Ah, mano Nasci Nasci esse, irmão Eu tô todo escranzinado Tenho que ir Eu tenho que ir Eu tenho que ir O esforço vence o do natural Aí, cara E aí, Andrei Fala, Rodrigo Fala, Thales Pô, se eu já tinha são frango Não é malhar É treinar Nossa Faz muita diferença isso, né, mano Falar Falar malhar E falar treinar Que pariu, mané Toma, morre Se fuder Pera-me-aria Isso aí faz uma diferença grande, bacana Olha meu boneco Ai, meu Deus Meu Deus Meu Deus Que sensação horrível, mano Socorro, velho E aí, Pedro NP nem trocou Os caras da NP é ruim, mano Só jogava com barra, gente Agora não pode jogar com duas mais Os caras não estão fazendo mais nada Só não rushar, troca Mantém Tem um roubado lá Jogando de granada O tempo todo Pô, já voltei Calma aí E aí, Pedro Fala, Fabiano E eles, mano Saiu pra Guainazes São Paulo Saiu pra Guainazes Aí, São Paulo, mano É nóis, pai Tamo junto, irmão Cara, tem 33 O cara me tá elando O cara tá levando Um acupático Olha lá Não tá pegando as munição, mano Olha lá Que babaca Lá em cima, mano Morreu pro gás Ai, meu Deus GG E aí, Cláudia Fala, Jonas Tamo junto, hein, mano Boa noite aí, galera Primeiro Guainazinha Insano Pessoal aí Que puder compartilhar a live, mano Deixa eu agradecer aqui, ó Daiane Obrigado, Dai Compartilhou a live, mano Maravilhosa Tamo junto, Dai Obrigado por compartilhar, mano Deixa eu ver aqui Desde o começo Se eu consigo agradecer Todo mundo Ó, deixa eu ver aqui Quem compartilhou a live Caraca 25 abate Tá bom Evelyn Milção Compartilhou a live Deixa eu ver aqui Quem mais Jonathan Lidanildo É... Lidanildo Sara Thaís Diego Moraes Todd Cleiton Domingues Jailton É... Ed Flá Compartilhou a live Israel Ferreira Compartilhou a live Lia Borges É... Quem mais Compartilhou a live aqui, mano Caramba Muita gente Compartilhou hoje Juan Cavalcante, mano Obrigado Janiele Compartilhou a live Josuel Santos Valeu, mano Evelyn Minha bebezinha Compartilhou a live Adai Adai Compartilhou a live Daiane Nilma Compartilhou a live Bruno Campos Xande Compartilhou a live Maciel Rafael Souza Do Carmo Do Carmão Maravilhoso Compartilhou a live Ó Deixa eu ver Quem mais aqui Daiane Cristina Mano Lindona Tamo junto Daé Nóis Conhece Conhece Valeu Alessandro Jonas Romário Jonas Romano Compartilhou a live Também, mano Valeu, boy Tamo junto Meu querido Gilvan Ivan Nilson Juan Cardoso Lucas Henrique Silvana Nogueira Mitch Oliver Obrigado Maravilhosa Obrigado todo mundo aí que tá fazendo a boa do compartilhamento aí Lucas A Beatriz Maravilhosa Tamo junto Minha tropa Uma boa noite aí pra vocês tudo aí, mano Sejam sempre bem-vindos Bora que bora Rafael O Gilvan Lido Alves Souza Ai E aí, velho Cadê o velho, mano Vai tá aí ainda? Bora, velho Bora acordar, velho Bora acordar, mano E Paulo Ribeiro Beleza, irmão? É nóis, meu querido Bora que bora Galera Tô Tô Aquecendo a mira aqui Certo, mano Tô aquecendo a mira Pra jogar mais tarde aí Eu acho que eu preciso melhorar Meu Desempenho Tão bom Vamos treinar aqui pra melhorar o desempenho, mano Que tá dureza Vocês gostaram dessa nova arma aqui, galera? Sim ou não? Vocês gostaram dessa nova arma aqui, rapaziada? Fala pra mim aí Caraca, mano O cara veio aqui e pegou de costas Caramba, o cara não morreu, mano Como assim, velho? Olha esse cara, irmão Não é possível, mano E aí, Gilmar? Caraca, mano Tava na live do Zeca E ele chamou você de boteco Mano, o Zeca, mano Ele é jogador de clássica, mano Chega no X-Train, o Zeca e nada é a mesma coisa E aí, Zé Cícero? Fala, Rafael Fala, Richard Rodrigues Fala, Felipe Caraca, mano Essa nova arma é boa, mano? Vocês acharam ela boa ou não? E aí, Lucas? Magão Se a noite anda Que horas o sol caminha? Magão Se a noite anda Que horas o sol caminha? Que horas o sol caminha? Como assim, mano? A noite anda Que horas o sol caminha? O cara tá levando um, ó, Pivete E aí, mano? Fala, Alves Fala, Caio Fala, Lucas Henrique Não gostei não Eu tô dando uma arma, mano Sinceramente, galera Que boa, não Ô, pessoal Deixa o likezão aí, família Vamos que vamos, mano Ajuda nós a crescer aqui no Facebook Tamo aí todo dia, tropa Todo dia Toda noite Na verdade, né, mano? Toda noite nós tá aí Tá ligado? Pra ter na livezinha de Free Fire Toda noite aí, galera No X-Trainer Tamo em primeiro Primeiro colocado, irmão Regime a tropa Tá jogando TS ainda? Bacana Esse Jota é maluco Só bora, só bora Ai, Calica Tá ligado? É o magão Rapaziada Esse cara é jogador De clássica, mano Esse cara, mano Passa o dia Jogando gladiadores E acha que é bom, mano Só, mano Só ganha a partida Contra Zezinho Munson Zacarias Na clássica Chega no X-Trainer Não faz nada E acha que é bom, tropa Ai, meu Deus Esse cara é um brincalhão Viu, mano Eu tô pra ver um cara aí Que, mano Que é bom mesmo Que tá amassando no X-Trainer Mano Tem ninguém, pai Aí é dureiro Ó, vou atacando aqui Que isso Morrer não? Bacana E aí, Serataís Boa noite, mano Fala comigo E aí, Jonas Fala, Elisabeth Fala, Rafa Bora, só bora, mano Quero ver Eu quero ver Esses caras no X-Trainer X-Trainer, mano X-Trainer é outra coisa, mano Na clássica aqui, ó Na clássica aqui Que nem eu, ó Joga solo vs squad, mano Qualquer um Joga solo vs squad, mano Agora quero ver No X-Trainer, irmão X-Trainer O bagulho é duro Olha lá Qualquer um aqui Dá capa No boteco aí, ó Na clássica Qualquer um, mano Era tudo escrasinaldo, mano Aí, pô Chega no X-Trainer Não dá um capa, mano Não faz nada Na dureza Nikita ficou roubada Agora Por quê? Qual é a boa Da Nikita Que que a Nikita faz, brother Que eu não tô sabendo, irmão Atacar, mano Passa a calma Bacana Passa a calma Bacana E aí, geme Fala, calma Fala, Matheus Santos Madruga joga bem Madruga é jogador De ranqueada, mano Eu quero ver Quem é que vai ser O Bambambam Que vai jogar o X-Trainer, irmão X-Trainer É a revelação De talento, brother E aí, Alexandre Live tá lisa hoje Tá boa, Douglas? Tá boa É o Douglas lá Do Watts? Ai, ai E aí, bebezinho Andrel tá muito apelão Tô ligado, mano Fiquei sabendo que o Andrel Tá Trembalão Já tá levando Uma, mano Sério, mano? Uau, mas eu acho Que não vale a pena Trocar a Nikita Pelo... Botar um Wolf Nossa senhora, mano Não, essa minha mira Tá boa hoje, galera Vamos lá E o apeludo será E se, exemplo O que apeludo? O que, mano? Agora tá puto Porque o que? Não, tô puto Eu não tô de boa, mano Elo desumiu Tirou o Enzo Mano, na verdade O Elo não tirou o Enzo, não, mano Foi a galera Enchendo o saco dele, mano Aí ele foi e tirou o Enzo Senhora, quase que Esse cara não morre, velho Ai, calica Jogador caro Valeu, Luiz É nóis, mano Quem morre pra danja É corno Já morreu pra danja, parceiro Aí é dureza, hein, mano É verdade isso, galera Quem morre pra danja É corno, tropa? Quem acha que sim Digita sim aí, mano Bora, Jogo Bora pra onde? Trocar Ai Eita, fala Lucas Fala o Zéias Vai jogar um Xanzinho aí Vai, 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 vai Se a gente for banido Tem como entrar E tipo assim A gente vai ter que provar Que eu tava usando algo ilegal Vai entrar, Magão Jogar o CS ou não? Não, não Tô jogando clássica Tá pronto aí Ai meu Deus Que isso, mano Tô errando o HUD Ai, Carlinhos E aí, Sebastião E num dia que eu morri Descobri que levava X E aí, Sebastião Aí é triste, hein, irmão Aí é dureza, hein, cara Mas eu não acredito nisso, não, mano Isso daí é papo curado Ô, Sarah Thaís Deixa o cara Deixa ele falando aí Ô, Sarah Thaís Liga pra ele, não Deixa ele dando hate aí Não dá nada Tô vendo aqui O bagulho vai ficar Dois pagareando, hein, capa Mano, se eu bater Se eu falar com o Homer Durante o processo A missão acertada Tem chance de pegar Tudo que eu gostei Eu não vou querer Cala a boca, mano Obrigado E aí, Thaís Santos Fala Paão Ronaldo E aí, Igor Alves Fala comigo, mano É verdade Caralho, esse mulher Tá de sacanagem, velho Vou dar uma na boca Só bora, só bora, mano Galera, hoje, mano Hoje é Hoje Alguém aí sabe o placar Do X-Trainer, mano Evilhar Amor Sabe o placar do X-Trainer, amor Pra colocar aí Pra galera ver, mano Galera, alguém lembra do placar aí Quando tá, mano Pra quem tá no sufoco Que isso, hein Bacana Palhaçada, cumpadi Magão 390 Era o 80 Ai, Calica Muito pra nós Pouco pra eles É isso, mano Fala pro Regui Pra vocês serem amigos Vou dar o código Da Angelicao Branca Apo reto, mano Galera, mas eu peço desculpa ontem, mano Eu e o Regui Sempre discutem, mano Mas a gente somos amigos, mano Nós não vamos perder amizade Tá ligado Só que é feio A gente ficar discutindo, mano Que nem duas crianças Tá ligado Isso não vai mais acontecer, galera Não vou mais discutir com ninguém, mano Papo reto Eu vou ficar de boa Mesmo que eu fique estressado Eu vou me controlar Pra não precisar Ficar xingando ninguém Ficar falando palavrão Tá ligado Não vou mais ficar Gritando Que nem um maluco Xingando e tal Discutindo por besteira Tá ligado, mano Ontem eu fiquei arrependido Tipo assim Arrependido não Mas eu me senti Fiquei um pouco Como é que eu posso dizer Fiquei um pouco arrependido mesmo, né, mano De ter ficado discutindo Que nem um palhato A troco de nada Acontece, mano Eu tava irritado ontem Também quero o código da calça, hein Vou falar com o Regui aqui Deixa ele entrar Que eu vou pedir o código O código aí, menor Vamos lá, galera Pedir código é o Regui, mano O pior é que a gente ontem Discutiu por besteira, galera Tá ligado? Isso que foi mais feio, mano Se fosse ao menos Uma coisa boa Coisa útil Mas não Nós discutimos ontem por besteira Mas tá tranquilo, mano Esse tio tá muito Eu tilto mesmo, mano Pior que eu Me irrito muito, mano Que isso Que isso, irmão Que isso, cumpadi Caraca, bacana Caraca, bacana Aí esse cara Tá querendo levar um Aí, irmão Ainda vamos salvar lá O bacana É isso, mano Olha esse cara, mano É isso, irmão É isso, irmão Caraca, mano É possível, mano Mano, azedou, galera Agora deu ruim Tem que confiar no bui aqui, galera O pior que tem três bacanas Aqui atrás de mim ainda Porra, mano Pinei, galera Ai, meu Deus, mano Caraca, família Eu pinei tudo no bacana, tropa Digita app, irmão Caraca, mano Nossa senhora Muita pinadeira, família E dureza, mano Tá de boa Galera Me dá Olha só Deixa eu pedir uma ajuda a vocês aí, mano Qual é Qual a nota da minha sense hoje, galera Qual a nota da minha sense, mano Cadê o barulho do foguete Que tinha na tua live Quando tu dava um insatis Tá aqui, mano Qual a nota da minha sense, galera Dá uma nota pra minha sense aí, galera De 0 a 10 É isso aí o foguetão, mano Ô, Bel Você tá levando uma, Bel Aí tem condição, não O que você quer? X2 X2 Tu e o Jota contra eu Ihhh É o que? X2 Tu e o Jota contra o pai Cadê? Cadê? Mano As camas Cadê o elo? Passa Tem Sua batalha, seu estilo Seu campo X É 77,65, é, Bel Ô, bacana Alô Caralho, mano Tem esse treino hoje? Tem sim Bé S, irmãozinho Ô, esse Bel, mano Tá levando a 1, mano Falando com ele Ele passando Metendo o louco E aí, bacana Oi, é 77 Não, eu mudei na real, Magal Tava usando essa Eu tô É 7,6 7,6,2 5,1, 5,5 Quê? Quê? 7,6,1 7,6 Tá de novo Na real Tô mexendo essa Desgrama de tudo Quanto é jeito Tava bugando muito Analógica E aí 7,6 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 Calma aí Depois Depois tu me manda No No Discord aqui Que eu tô Ô, Bel Sai de Sai do Sai do CS, mano Vem jogar De uma clássica Que tá bem mais legal Pô Cala tua boca, mano Cala Cala tua boca Tu aí, ô Cabeçudo Jota, chora Se eu sair Tá jogando O CS aí Contra a Zezinho Munção e Zacarias É ruim, Bel O cara tá levando É uma, mano Eu tenho que parar De andar com o Bel Ô, cheira a mod O que você tá falando aí, irmão? Dirija a palavra Minão Valeu, obrigado E ficou duas vezes Maior que tu Musculoso, filho Mostra o tríceps aqui Bora ver quem é que tem o tríceps maior Ah, claro que dá Feitoral parece até dois travesseiros, mano Enorme É louco, mano Feitoral do homem, mano Nem a camisa tá segurando, mano Ah, vai nessa O Jota parece aqueles Aquelas adolescentes Quando tá criando peito, mano Com os limãozinhos Tá ligado? Que isso Frango frito Frango frito Minha mulher já até sabe Ele tá falando de perna fina Ele deve tá falando do Magão Ah, não Ela no mínimo, mano Eu acho que ela ainda não percebeu Sua canelinha aí De sabiá também, não, mano O pior é que o Jota fala Da minha perna Mas a perna dela Parece uma M60, mano Sem atributo O mais engraçado Não, o mais engraçado Que o Jota zoa Minha perna, mano Não, mas você botou A terceira perna Aí é dureza, irmão Aí é dureza, mano Aí você apelou ali, pai O cara tá dançando Aqui na minha frente, mano Cala a boca, Bel Obrigado Ô, galera Quem quer que eu fique xingando o Jota Aí de Itaú, mano Quer que eu fale Fala aí alguma coisa Que eu xinga ele aqui, galera Pode falar aí O que vocês querem falar pra ele Que eu fale Esse Jota, mano Eu tenho certeza Que ele sonha comigo Treinando peitoral, Bel Tenho certeza, mano Ele deve ter algum fetiche Com o amigo treinando O senhor Jota, daqui pro final do ano, mano Jota, eu vou fazer o que tu fez Daqui pro final do ano Daqui pro Eu garanto pra você Que eu tenho menos volume Menos massa muscular Que o Magão Cara, o treino dele Bem mais fácil Que ele Como é Eu não entendeu Ah, pelo amor de Deus O que o Jota Passa no supino Eu faço na rusca direta Ah, esse cara Tá levando É um Ele sabe muito bem O nome do exercício Ah, tá legal Jota, perna de sebit Cabeça de coelho Hoje alguém falou Alguma cor na live do Jota Que foi a hora Que eu passei É rico só, mano É bigode de carroceira Ai, quem foi esse cara, mano? Eu tinha dado um pix pra ele, mano Bigode de carroceira Esse cara é louco, mano Esse cara é palhaço, mano Os cara vai na live do cara Só leva uma, mano Beleza, irmão Bigode de carro Aqui teu apelido é Dru Dru Sai fora A candela do Jota Só o bastão E ele fica zoando, né? Ai, adorei Olha aí na live Agora eu vou Agora eu vou Calma aí Calma aí Pronto Pode mostrar a perna aí, Jota Mostra essa candelinha aí De galho Eu vou mostrar a sua também Eu mostro Eu mostro Eu fico em pé aqui na cadeira, irmão Tem a comparação Porque minha perna não é grande Mas a comparação é que a perna não tá não, filho Tem que ter cuidado Só pra não vazar o bago de boi Ah, a canela Ah, pronto Vem aqui na minha live agora, então Calma aí, mano Olha a perna do Jota, mano Agora, mano Vou fazer Calma aí Olha aqui, mano Olha a minha coxa aqui, mano Eu não tô nem contraindo, Jota Olha aí Eu não tô nem contraindo Eu não tô nem contraindo minha perna, mano Olha aí, irmão Olha aí Eu não tô nem contraindo, mano Olha isso, bó Se contrair, então Vira o Felipe Porra E eu nem malhei perna Essa semana ainda, mano Que eu tô doente Calma Difícil de achar essa tua live Calma aí Já viu aí? Achei Deixa eu ver Já saí, já Tá, ainda não passou, não Vai passar ainda Olha isso aí, irmão O cara quer falar da minha coxa, mano Aí, tropa Porra, magão Fala a verdade Ah, sai daí, mano Reto Vem mesmo Reto Que reto caramba, irmão Minha can... Ai, ai Galera Minha perna é o nome mais grossa, mano Fala a verdade Tu tem canela, joelho e canela Filha da puta Como é que tu quer Ô, ô, ô Braço de Sméagol Não... Que que... Você tá levando a 1, irmão Braço de... Canela, joelho, canela O caramba, mano Que que tá acontecendo As ideias desses carros Uau Olha, mano Vai, mostra tua canela de novo aí, Jota Parece, mano Mano, esse pau O microfone dele é mais grosso Do que a canela dele, mano Esse microfone de mesa Brinca muito, irmão A gente tem condição, não Bora, e os caras Tá tirando camisa Pra medir peitoral Tá Achando que tá em... Porra, perdeu por magão Tá em convenção De bodybuilder Valeu, Isaac Valeu, Gênesis Obrigado pelo pix aí, mano Tamo junto Tô doido Falar que ele tem mais volume É claro que ele tem Ele tem 3 centímetros de perna Só de gordura, porra Que gordura o que, mano Da onde que isso aqui é gordura, mano Magão, tua canela A tua perna Ela é reta pra baixo, magão Tu não consegue ver o... É coxa Tu tem a coxa Parece um funil a tua perna, porra Ai, meu Deus, mano Ele tá fumando é uma Parece um funil, tropa Tropa, ele não tem... Ele não tem a volta Essa volta aqui, ó Tá ligado? Aqui, ó Que volta, que volta Deixa eu ver Ó, ó o meu joelho aqui Olha quanto ela... Ela sobe Depois do joelho Cadê? Até ele fica assim, ó Parece um cigarro solto Parece um cigarro, porra Cadê? Ó, magão Cadê essa musculatura aqui? Ah, não, magão Cadê? Mano, olha esse teu músculo De galinha seca, mano Tá de sacanagem Caraca, mano Mano, se botar uma galinha Contraindo a perna Parece com a perna do joelho Ô, ô, Bel O cara tá... O cara tá com um músculo Parecendo um músculo de pedreiro, mano E tá achando que é forte, mano Tá de sacanagem Pô, pedreiro tem chefe, tá? Não vem meter o louco, não Não é possível Botar 300kg no lag press vai longe Não, 300kg eu não boto, não Eu boto menos Boto bem menos Tu conta quanto? Tu bota quanto? Não, boto não Não boto, boto 200 Nem 200 eu boto Não, mas eu também não faço um treino É... É... Você bota 280kg Desce um centímetro e volta Duvido É nada Parece até uma fisioterapia Botar o pé Só pra fingir que tá levantando Vai botar... Botar peso E não tem a peso Eu quero ver... Eu quero ver a amplitude, mano No... 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 Ó o hacker, mano O cara só me dá na cara, mano É isso O cara tá usando o hacker, irmão Não é possível Galera, esse cara é hacker Certeza Ele só me deu capa de arma de tratamento Mata esse merda aí Que é só ficar escondido Bota quantos quilos no hack, magão? No hack? É... 30, 30 De cada lado? Sim Não consigo, mano Não boto... Boto... Acho que no lag Eu no máximo Chego a... Dá pra fazer com 200kg Mas eu morro muito fácil Ó... Hoje eu faço hack com 30 Só que no máximo Desço até o... Até bater lá no chão Babinho Não... Eu desço 90 graus Tipo... Boto... Boto 30 Agora... Boa noite, Leo Boa noite, Mike Fala, Adriano Não, mas eu nunca passei muito de 200kg não, mano Nem na minha melhor fase Treinar no pé Não tenho muita força Meu... Meu... Eu não tenho muita força em quase nada, mano Na verdade Eu te dou certeza que tu tem força Eu não Não é, não é, não é Não é com um amigo esses dias Que não botava... Não botava peso no... Na... Nos treinos de perna também No smith principalmente Ele botou 10 cada lado no smith Eu falei que tu acha mesmo que tu só aguenta 10kg no smith? É... É... Cada lado aí falou Não, mas... Ele fez força na perna Eu falei, mano Olha o tamanho da tua perna E o tamanho da minha perna Tu acha mesmo que eu tenho mais força? Eu falei, mano Mas é isso Mas tem gente que tem, pô Tem gente que... Por... Não importa o tamanho A força é... A força não vem do tamanho, pô Vai Tu brincou, mano Não tem, mano Não é, não é Tem... Tem amigo... Mano, meu cunhado Não, mas aí também não é pra tanto Mas tipo assim Um exemplo Eu e você não tem tanta diferença de corpo Mas eu não sou obrigado, tipo Obrigatoriamente É até mais força que você Entendeu? Ah... Tem cara... Não, tem cara... Tem cara mais baixo Por exemplo Tem cara mais baixo Não, não... Não tem nada a ver Altura não tem nada a ver Isso tem que caçar o que fazer, irmão Peso também não tem nada a ver Peso não quer dizer força Agora a quantidade de massa muscular tem muito a ver com isso Não, claro A quantidade de massa muscular sim O Jota tem que parar de fazer live e virar personal trainer Tem que virar o seu live, porra Isso tem que virar o seu padrão Tem que virar o seu padrão O que você acha? Ah, não, mano Esse cara Tá boa também Você se camarando aí Cuidado com o mendigo Ô, mano O Jota tinha que ser modelo de funerária Flávio Flávio Silva, mano Então é Flávio Silva Pra enterrar toda a família Silva Já tão mortos Só falta enterrar Ah, esse cara tá levando é uma, mano É possível, mano Quem é boa lá, Jota? Neles? Caramba Que isso? Eu até fiquei quente agora, mano Que isso, meu irmão? E aí, Bel? Fala Alves Tamo junto Jota, mano O Jota Daqui a pouco ele entra na mansão maromba, rapaziada Fica tranquilo Homem vai ficar com uma manscranzinada Caraca, só tem um cara vivo no Parei de malhar Se tivesse direto Era 80kg de cada lado na supina Tá sério Sou da família Silva Eu nada a ver com isso Mas a família Silva é lá do Flávio E aí, ô Bebão Bora, galera Digita GG no chat aí, minha tropa GG no chat, família Bora que bora, mano Obrigado Obrigado Só o braço é 50 Aí não tem condição É, pô Dá licença, irmão Entroza não, valeu Obrigado Oxe Nós tá querendo o competitivo pra ficar shapeado no verão, irmão É isso Ai Jota Tu tem tatuagem no peito, não, né? Não Não, mas depende também Aí, tipo assim, quanto maior o braço Eu só acredito se eu pegar no braço E aí Esse Bel, mano, é um brincalhão E esse Caraca, mano Vem, Mari Ô, pior que a minha cabeça Acho que é uns 64, mano Nunca nem me di, hein, fi 64 já me di, já O Bel é panho Sua batalha, seu estilo Aí, velho Os caras aqui ficando Que isso, hein, mano Os caras xingam logo a mãe Aí, galera Olha o placar atualizado aí, ó No comentário fixado, rapaziada O placar aí, atualizado O cara tá levando, né? Ô, sai desse CS aí, irmão Na moral, mano Vocês tão levando, né? É uma 23, eu tenho só no punho Dureza, mano Na cabeça, ninguém ganha de nós Que arma horrível, mano Pelo amor de Deus Eu vou Eu vou Minando o coco Pra Mr. Cabeção Mr. Cabeção Mr. Cabeção Que bola Deixe, rapaz Ele é problema, hein Mano, que arma péssima, mano Essa tal Essa arma nova aqui, bro Porra, tá diminuindo? Falou que agora 48 de braço Agora 42 5 na mesa Uai, então O que é isso? De a forma a gente chega no meu patamar De 20, 27, 26 de braço Eu tenho 33 de braço Dá um gelinho aí Mentira, mentira Mentira sua É 33 Se eu não tiver confundido Deixa eu abrir aqui 33 É fechado ou aberto? 33 Tem meu filho Ô, 33 Tem minha mulher, mano Minha mulher que tem 33 de braço Nossa É isso mesmo Mas não É sempre que tá forçado As medidas que eu tiro é Não, mas Medir é forçado Não, mas Mas 33, né Não é tão pequeno, não É 33 e meio O esquerdo E 33 do direito Ainda tem essa daí De Poxa Meu amigo Quem é que tá aqui em cima da plataforma Pra pegar esse cara aqui? Qual é a tua medida de ombro, magão? No No total? Vamos ver a proporção do magão, tropa Ombro e quadril Eu não sei, mano Eu não lembro Tem que ver aqui no caderninho Ei, filha Aviso o John aí Que tem o cara aí em cima Que ele tá perdido Tu lembra? Tu lembra? Tu lembra quanto é o meu A minha medida do ombro? Mas eu acho que é um Em centi... Sim Opa 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 Bora, 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 bora De ombro, de ombro, magão Tenho 721 centímetros de ombro E 88 de centímetro Cento e quanto? 121 Não, mas tá com o ombro largo Acho que esse pá É a minha medida Ou mais Eu acho que eu não tenho mais do que 120 não Também Mas nunca mais eu medi também, mano Coloca que tu tem mais, magão Tenho certeza que tu tem mais Na última vez que eu medi também Eu... Eu... Tava com 110, eu acho E aí, Thiago Boa noite, mano Beleza? Rapaziada Vocês... Vocês vão... Vão ficar no X-Trainer hoje Vão assistir o X-Trainer hoje, galera É sim ou não? 88 de quadril 88 de quadril Deixa o likezão, tropa Não, de quadril Acho que eu tenho mais Então, tô mais... Mais gordo Já criou a... Já criou a... A partida? Ou... A sala? Me puxou? Não, puxou ainda não Hein? Ah, não Criou agora, hein? Criou agora? Criou agora, disse que... Starta 21 Ele tá tomando um Guaraná E aí, Cleber Motoka, eu tava dormindo, mano? Não, tá não Gosto, tá grossona Porque quando eu fico muito calado Fica assim E aí, já vai se mudar, não? Pra cá? Vou... Acho que eu vou pegar a chave sábado Mas vai ser aonde, tu sabe? Ô, 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 olha É bem no centro Porque foi uma das primeiras casas de... Cuidado Ô, 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 ô Já testou esse personagem aqui já, ó? Ó, ó Não, não Gente, olha, olha aqui Tô no... Vem pro bowl Faz aí Tá libera a tela, é? Vou... Vou liberar a tela com você agora aí ó não, eu nunca vi esse personagem não é, olha aí afi maria, detesta esse bicho aí mano eu já lembro você sabe o que ele faz? ele congela né não, não deixa usar o habilidade mano, aí é, é legal um booting desse aí se o cara estiver roxando, você joga aqui ó pô, aí não, não, não ainda na essa coisa, você não usa nada nossa, esse piano, meu deus reggae já deu as cara aí nem água não desmontou não desmontou porque o menino estava aí e o Helio, fala pernado, tamo junto mano minha senso fica ruim do nada mano afi maria, irmão pg, que capão tropa, que isso rapaz, só tem o Helio na sala hein, ah não, tem os outros aqui caraca, tu saiu com 4 giros só mano agora vai ser o X-treino, 9 horas mano, daqui a pouco mais pedrada foi essa, não é isso chegou bem no meio da cara do bacana vamos embora eu acho que não acho que não o Capeloto não vai hoje não o Helio já criou a sala? tô indo, tô indo já galera, calma aí quantos minutos? 9 9 minutos galera, padagou ainda, calma eu tô na sala aqui é o Motoka tá na sala, tô tô testando, tô aquecendo a mira aqui pra chegar no X-treino e fazer bonito né troca aqui, tá dureza bora Luan, bora Luciano, salvezão Alberto fala André Faria, bora que bora mano galera, o que vocês acharam dessa ciência aí tá muito ruim ou tá de boa galera vai dar pra amassar hoje comenta aí família, o que é que vocês estão achando Motoka Oi é desculpiu aí, nós tá com mais de 100 pontos na frente mano você viu já a pontuação atualizada? a gente vai botar a tabela geral no privado nice eu tenho uma moderadora pra ficar telando aí eu atiro o sprint e coisa embora embora bom, eu tô com a impressão que hoje a gente vai bagaçar viu bicho hoje eu tô com a impressão que a gente vai fazer uns 80 pontos aí no mínimo mesmo vamos mano se pá, vamos mesmo hoje é só fazer o aqui ó e agora mano, esse mago não é um rato mesmo é só tu vixi, e agora? não sei tá acabando com meu colete mano eu não vi não boy, quando você falou irmão você falou mutado não, eu mutado não eu desmutei agora mesmo aí faz 2 minutos já começou a live? caraca irmão, não consigo eu tô do top e você também? tô bem mano como é que tá essa costa aí? tomo bem e o furigo? mano, eu não queria jogar devil no original, mano comi o... comi o... comi o... comi o café com leite, mano se eu queria tomar o remédio já sabe, mano o cara pode ficar, velho fica todo dando defeito mesmo aí é dureza, hein, motobro original nenhum boga funcionou nenhum boga funcionou pô, o cara tem que matar ele ah não, não, tropa não, não, aí dureza porra minha sense tá muito ruim, mano tá boa essa sense aí, mano é que eu acabei de mexer nela, mano ei, Mago você, você, você eu vou lhe processar, meu amigo o que é? eu acordei oito de manhã olhei a sua aplicação celular que eu tô correndo digo, agora deu cacete colar no meu carrinho, meu oi 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 caraca, mano olha isso morri pra Zezinha da padaria, mano dureza, tropa oi oi caraca, irmão oi bora, bora deixa eu te amar aqui é, deixa eu ver tô na sala cadê o motoca? tá na sala? tem contos na sala aí, mano só tem 37 calma, então vamos focar aqui um pouquinho na ilha do treinamento né, que tal e aí, Hairon fala, Wallys Magão, cadê aquela farpada o elo do início? deixa ele farpar lá ele para mãe Ele não tá, ele não tá lá não Line nova O Elo tá, o Elo tá lá no discord não, galera Por isso que eu não tô com o rapaz ainda Vamos ver, vamos ver se essa ciência aqui vai dar pro gasto Boa noite, rapadura 300 pontos hoje, hein Caraca, imagina só, motocassinoide Fala, rei Gui, abençoado Nós temos 300 pontos 300 pontos não tem condição não, mano A gente teria que tirar 12 pontos Tipo, a dá, mano Ai, pinou, mano, nossa Tô de novo Tá, pô, tá pinando, mano Tô achando assim, não Olha lá, pinou Mas acho E o pior é que eu já baixei Mas tá Ai, meu Deus Ah, do começo? Aquela que eu falei contigo no chat Agora, de agora, agora? Vou botar então 2,5 na X Calma aí, deixa eu Ah, boa, pô Aquela tá dando só na cara de AC 80 Não sei nem por que tu mexeu Aquela partida que tu tava jogando de Balbal Entendeu? Fez 20 poucas kills Sim Calma aí, deixa eu mudar aqui 2,5 na X Vou deixar 7 na Y Calma aí, vou baixar só a X Olha isso, mano Tô apetendo, mano Nossa senhora Ai, é do lado Obrigado Vai, viu? Ai, me bota aí Oi, cadê o... Do X-Train aí, vai começar a nuca não? Cadê? Me chama, me chama Falta um minuto Iê, meu, falta um minuto Falta um minuto Me chama, me chama, me chama I'm the leader of the pack Chama, bota o Pedrinho pro pessoal chamar, pô Pessoal que deveria tá chamando aí É pra eu jogar de Evelyn, né, galera? Ih, boa, mano Boa ter falado De Evelyn O pet tá certo aí de vocês O pet é de gelo, né? Pode me chamar, mano Já tô pronto Só bora, galera A ciência tá ruim, Sidney Não se engana não, mano Porque esse daqui é a ilha de treinamento O cara tá parado É obrigatório você dar 50 mil capas Naquele cara parado ali, mano Se você não... Me chama aí, Gui Me chama aí, Motoko Eu não entendo, não Eu não tenho nenhum de vocês, não Pede pro pessoal chamar, pô Igual ontem Agora não chamou Boa Vou chamar vocês, eu... Meu guixo, meu magro Aí Bora Eu... Vida de gado Bora, Daniel Bora, Disney Já pensou, mano? Jogar aqui, ó Aí joga aí Eu solo versus squad Vocês três Vamos ver aqui, ó Aí que é perdido, né? Vamos ver aqui, ó Gatinha, espeto Casim e Eric Ruins Riba Kensui Kenuce Na verdade, Kenuce Vugo, Zal e Pacheco Mais ou menos Beto Zeira Acacis Fala Não, desculpa Fala, terminei, terminei Não, eu tô Eu ia só zoar os caras da sala A gente podia no final Colocar assim, ó O Motokaha Aí você pá E eu botar o Du E o Guirá No nome, tá ligado? Aí botar Rapadura Acertou, miséria Boa, boa Vamos levar você pra soletrando, velho É verdade Esse Magnó É sério, rapaz É uma figura bacana, hein? Mais doleza Vamos mandar pra você pra soletrando, velho Beca é espião aí, ó Dos meninos do Jota Show Eee Beca tá levando um Qual foi, Beca? Qual foi, Beca? O Jota pediu pra tu olhar Algum lugar que ele mandou o treino de perna Magão Eu? É Esse Jota tá querendo Tô falando O Jota tá com fetiche, irmão O Jota tá com fetiche em mim, mano O Magão tá parecendo a casquinha e só vê Aí Magão, não tem condição não, mano Não, esse cara tá levando é uma, mano Ah, tá Ele fazendo o treino com 280 quilos Ô, é sério mesmo? Vou botar o nome no final aí Rapadura, bora? Eu tenho coragem, eu Ó pra aí, mano Ó o Jota fazendo o treino com 280 quilos, mano Mas ele desce o... O... Não tem nem amplitude no... E ainda bota a mão pra ajudar Ah, tá levando um esse Jota Calma aí, eu vou xingar ele ali Ó lá Ó lá Tem exercício que é só pela metade, pô Deixa eu ir aqui Um 3 mesmo, mano De lasque Ô, bacana Ô Jota, esse treino aí, mano Tá fazendo mais força na mão do que na perna, irmão É isso, cara Bel, Bel, só falta tu, Bel Pode vir Pode vir? Pode vir, só falta tu O M&M não vai agora não Vai começar a atrasar Amplitude tá horrível Porra, tu encosta o joelho no pescoço pra fazer? Não, não, não tô zoando Tá de boa, tá de boa aí Essa amplitude tá já... Caraca, tá fedendo aqui, Bel Ô Jota, tá fedendo aqui, mano Oxe, por que que tu tá nesse Discord aí, ô Elo? Eu tô em Paranaguá, mano Mas tu não vai jogar hoje, não? Ô, tô jogando Já viu uma mensagem no grupo lá? Não Qual foi? Vai lá no grupo, vai lá no grupo Então, primeiro Deixa eu olhar lá Porra, mano Oi Eu não sei, meu irmão Vou jogar me contorcendo Porque eu tô com a dor de barriga violenta O motivo do atraso Olha o motivo do atraso Rapaz Ah, não, mano Aí esse Elo tá brincando, mano Não, tô não Mano Que isso? Hoje é quinta-feira, Elo Meu Deus, mano Ali você tá com três, só tá, mano Verdade Mano, o Jota tá bebendo Ô, o Elo tá bebendo, irmão Quinta-feira, mano O cara ser rico é outro patamar, mano Quinta-feira eu quero beber Oi, não tem Boa bacana lá O que vai completar lá Não tá aí Não sei VGN é o Elo Ele tá em Paranaguá Ah, é? Ah, é? Ixi, rapaz Ah, que coisa Virou o garoto Que era o senhor de saco Aí No final No final da semana Eu quero ver o choro Ah, mas a gente jogou com menos um Ah, tomar, mano Sua batalha Seu estilo Dá um ximbinho aí O Motoka não vai abrir live? E aí, Motoka Trabalhar, irmão E aí, mano Pera aí, calma aí Tanto que eu gostei E aí Vida de Motoka Bora, time Bora, time É isso aí Boa, boa Positividade do chat Vamos lá, rapaziada Digita GG, tropa Digita GG, mano Que hoje Oxe, que tanto de gente é esse aqui, mano Três squad vai cair aqui, irmão Três squad? Vou cair no meio aqui, mano Ou não? Formação, formação Vai lá pra cima, Magno Com alguém? Vai lá, Gui Tem um coquinho lá Tem um coquinho lá na praia Viu, galera? Não, não é coquinho Não é coquinho, não Vem coquinho não no balão? Ah, balão, balão não sei Balão Balão aí, ó Ela é ampla, só não é tudo Eu não tinha Salve Oi, a Gui Eu E é minha tela Aqui, mano Dá pra ver Uma W Olha Tô olhando Tô olhando Tô olhando Tô olhando Tô olhando Alô Pode pegar se quiser Tem a C80 pra vender Não Ou Ou Essa arma é muito ruim, irmão Essa arma nova, mano Que isso, velho Mano, na moral, mano Eu joguei uma partidinha aqui com ela No começo da clássica Que coisa ridícula, mano Que arma Pega blau blau aí, mano Meu Deus Eu tô de mag 7 já, mano Tá aqui comigo, mag 7 Boa, bacana Ué, tá em live, pô Ué, tô em live Ô, não tô Verifica lá Dá uma olhadinha de novo Ué, tô em live Eu não tô, meu Deus Galera, se eu tô em live Manda GG no chat aí, mano Sabe se eu tô em live, mano Verifica lá, você tá em live Uma pia tucu com essa, mano Uma toca THH já, mano Será? É isso, mano Primeiro é a Chibata Que para de... Bora, Gold Maravilhoso Cadê você, mano Ah, tá Parou de funcionar Com o junto, Gold É nóis, meu lindão Beijão pra você, boy Ô, ô, Gui Agora lá, Gui Lá pra baixo Eu lutei o meião aqui, Magão Tu foi cortando a direita Fui cortando a direita, mano Dá uma luteada aí no meião Vou contigo E depois nós sobe pra lá Enemyspot Bora, bora, bora Fala, Tatiana Fala aí, Igor Boa noite Chegou notificação, não Notificação a gente não chega, tropa Fala de coisa, mano É que hoje entregou, viu Ontem que não tá entregando É, pra mim também Hoje entregou Assim, a galera tá reclamando muito Mas a minha de manhã foi boa Agora foi boa Tá sendo boa até agora, né Começou agora, mas assim A real, mano É que eu tô tão acostumado a fazer live Com 50, 60 pessoas Que passou disso pra mim Eu tô dando amém, mano É verdade Ô, Glória Um ano Ô, Motoko Mag 7 aqui, ó Tô do Mag 7 já, mano Quero só dinheiro Tu tem aí dinheiro? Tem, ó Colei três aí, ó Preciso de quatro reais, Magão Eu tenho cinco Pega aqui Caraca, irmão Ô, na moral Dropar aqui, Motoko Pega Pode jogar Extensão de coleta aí também, ó Dropei Galera, se eu não der pelo menos seis buias hoje Vai ter quatro recargas de diamante aí pro chat Ai, Calica No mínimo seis Se prepara, mano Se não tiver pelo menos seis É quatro recargas, mano Se prepara Se prepara pra cobrar o homem Eu tô bravo Não pode tomar isso Outro Outro colete três aqui Alguém quer? Mano, se alguém Se alguém tiver três reais Se alguém tiver três reais Tem colete quatro E punhadura três E gel aqui na caixinha Nossa, linda, hein Caramba Tenho reais Não, tem que comprar isso aí, irmão Sem dúvida Não, tem que comprar isso aí, irmão Sem dúvida E punhadura três Põhadura três Eu não quero Vou colocar um aqui, mano Acabei de trocar meu gelo pra fazer Pra fazer coisinha mais gelo E peguei o Boa Comprou aí o bagulho, Motoko Não, comprou o negócio do Caraca, eu tô sem nenhum kit Na bag, irmão Eu também Aqui é ruim Aqui é ruim de kit, viu? Mano, eu tô com três super kits Tô até de boa, mano Super kit é bom Bora que bora, tropa Já compraram aí o negócio, Motoko? Sim ou não? Não, não tenho dinheiro não, pô Pra comprar Eu tô com duas moedinhas só Tô com três Tô com três Tão gostando da live Sim ou não? Tão curtindo a live Sim ou não, tropa? Mano, eu sou de ver se faz isso Ah É isso que ele gosta de tirar Um dos meus caras Não, do céu Tem um bacana aqui, mano Quem é isso? A gente pegou Caraca, logo a Laís, mano A Laís parece que é o apeludo, mano Não, não lembro, mano Apeludo? Não, não, apeludo, não E aí, Madão Morrei de cima onde, Madão? E aí que eu morri lá em cima, mano Lá, lá, lá Meu loot lá Tem que ter dinheiro Tem quatro reais aí? Eu tô com um real Eu tenho, eu tenho Eu tô com dois Eu tenho Eu tenho, Henrique Pronto, salva o Madão aqui Caraca, velho Olha só esse cara, mano Pelador, nato, mano Vacilei Tava subindo de bocão, velho Tava de boa já de luto Aonde é a caixa ali, né? Aham Mano, os caras vão avançar, hein? Os caras vão avançar Vão nada, mano É, quem me matou foi o Zezinho da padaria Eu vou cair a onda agora, mano? Tô fora do jogo Aí você tá meio estranzinado E essa bala aí? Vai pegar não? O que? Vamos pegar a ponta e vamos pegar o lançador aqui Mano, galera Me perdoe, mano Vou tentar lutear aqui Vem embora por aqui Bora, Tirolês Já tem... Digitei pro nosso querido Madão, minha tropa Madão, eu vou te falar, hein? Rodrigo falou que se matar o Elo Jogar a bagaceira no chão pra ele Ganhar a Pix, viu? Algum amigo já disse aqui também Se jogar o bandeirão Ganhar a Pix, é Inacreditável o quanto esses caras querem atenção, mano Rapaz É Esse cara é a banda Derruba que eu não tenho arma pra longe, não Onde eles estão? Olha pra mim, olha pra mim Aqui, André Aqui tem mais Aqui tem mais, mano Aqui tem o visto, mano Consegue ir aqui Dei um tiro Quebrar o gelo Sim, tô vendo Dei outro tiro Derruba também, derruba também E aí, bacana Como é que você tá aí, mano? Isso é o squad dessa Laís aí, mano Tenho certeza É o time da Laís, não fala, vem Peraí, peraí que eu vou É o time da Laís, vem Calma Não, não, não Não, não Não, não Calma aí Vou deitar Três, é três, é três É três, é outro squad Deitei um E agora? Vocês vão querer brigar isso aqui ou não? Mano Derruba um e eles estão salvando Vamos embora pra fabricar Lá depois a gente briga Então eu desço Cara, eu não sei se ele ia brigar Porque o Magão tá sem loot Tinha loot nesses caras aí não? Tem, tem empunhadora três lá Tem como trazer empunhadora três Pelo menos, pra mim? Tem, peguei empunhadora Valeu Era pra o Magão ficar bem de loot Então vamos fazer o seguinte Vamos brigar aqui na frente Não, aqui eles correram já, mano Nem adianta Vamos ter que pegar seco Vamos embora A gente copa lá E vê se eles passam lá Na nossa caula Que a gente vai ficar lá Não, não Eu acho melhor ir factory mesmo É, melhor Melhor ir factory Eu tô com dois gelos já, mano Eu tô com quatro gelos Eu tô mais dois gelos Renate, não Não precisa me dar gelo, galera Deixa eu só pegar esse upador aqui Que eu vou embora com vocês Boa noite, Gabriel Boa noite, Leonide Deixa o likezão, tropa Coraçãozão Compartilhamentozão Mensagizão Caraca, perdi Aonde foi que eu perdi? Você pegou o colete 4 lá, ô, Matoca? Rapaz, eu tô com um colete 4 aqui, mano Esse moçoca é safado, rapaz Mano, eu tenho um aprendo rápido, mano Eu aprendo rápido O que que é que tem, Gui? Acorde coisa aqui Colete 3 É... Ver quem fez besta também Acho que tem sim besta aqui Dois de boa, dois de boa Dois de boa, dois de boa Bora Bora Aprenda rápido, Magno Se quiser, quando joga o colete 3 no chão Que eu pego o 4 Acorde aqui, acorde aqui Acorde aqui Acorde já Três em três moedas Vocês tem granadinha, mano? Pra me dar? Eu tenho Eu tenho uma boninha 3 aqui, não? Ah, eu quero Se ninguém quiser Tem pistola de cura, vocês? Tem Galera, deixa o likezão na live aí, família Maraca, 500 as moedas aqui 500 as moedas aí na frente ali, mano Opa, mano Deixa já o pico, beleza, meu maravilhoso? Vai deixando o likezão Pra esquerda Pra... Deve ter caixinha lá pra esquerda na garagem ali Mano É, mas a escolinha lá Pistola, por favor, galera Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Pistola, pistola Eu vi ontem ali Pistolinha, tem Pera aí Tô com dois gelos só, tá? Vamos descer logo a escola Pistola aí, pistola aí Pistola aí Pistola aí Pistola Pistola Foi, foi, foi Volta dar mais um gelo, Marão Pra tu ficar Pera lá, já tô com três Vambora Depois ali tu me dá Caraca, tô com três, troca Nós pegamos essa escola aqui Tá, GG Chegá lá na escola Primeira coisa Me dá a granada, por favor E aqui atrás, vai Ah, não, aí na frente Caiu a lojinha aqui atrás, eu acho Foi Linda, mano Caiu a lojinha na frente aí Dá pra comprar coquinho pra todo mundo Cara vindo das nossas costas Galera, marca Cara vindo das nossas costas Aí É Se tiver, né Não tem não Dá pra nós marcar esses caras Pra eles não descer, mano Ou não Eu já tô aqui Agora aí Agora aí Olha lá, já tô brigando lá pra coque, eu acho Tô atrás da pedra aqui, mano É, nem adianta dar passar muito, então que a gente manda a coque Tem Eu recuei por causa disso Derrubbei, derrubbei lá, derrubbei Morreu direto ou não? Decrevei Mano, não vai nem a pena ficar gastando recurso aí, mano Só espera descer, pô É, dá, dá pra esperar descer e atirar nesses caras, pô, tranquilo Dá prejuízo demais Ó, já tá descendo, acho, ó Dois Tem dois caras aí contra o Magro, não? Não, não, é, é, no, ó, é, no, 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 no alto, no alto, no alto Aqui, ó Vai salvar, ele vai salvar, tá? Vai salvar Vai jogar nele? Aqui na minha frente atrás da pedra na tropa Quebrar dinheiro pra vocês, aqui, ó Tô vendo Ele tá lá, deixa ele morrer pro gás Eu quero pegar meu coquinho aqui em cima, vixe Tem cara casa branca ou não? Tem mais ninguém não, motoca Aquele drop ali tá safe, galera? Sim ou não? Não é brincadeira Ah, viu, coquinho sempre não tinha vindo Nem sei, velho Ah, aquele drop ali, certeza É só fazer assim, mano, rola Tá, não, tá, não, tá, não Drop tá safe, não O outro lá tá Mano Rapaz, o drop lá é uma boa Pega esse drop aqui, mano Pega esse drop aqui, tem o quê? A pedra ali, a pedra ali na frente ali Eles balem A questão é que é o meio É o meião, mano Se vai caralhar ali da esquerda A gente se lasca Então eu pego o outro drop Bora, bora Eu tô com 11 gelo, relaxa Dropa dois aí, motoca Dropa dois Valeu Tá safe Rapaz, não tá aí Tá safe, tá safe Tá, escudido aqui, ó Marcado com a boca Tá, quem pegou o lança, por favor Eu, eu tô no minuto lança Quer? Pega as balas, pô Segura aí, pego já Vamos matar esse cara aqui Tem 30 de dano nele Joga as balas, motoca, por gentileza Não tá aqui, não sai no drop Não consegue Poxa, não tá safe aqui, mano Mas a esquerda aqui dá Não, não acho que nem é não, hein É, é, é Só pra pegar a casinha, pô Aqui, ó, tá safe aqui, ó Tá safe aqui Tem cara nesse material Vamos combar, calma, calma 3, 2, 1, mata, vai Pistolinha, pistolinha Pistolinha, pistolinha Pistolinha em mim, Matado, pistolinha em mim Mano Fecha pra nós, fecha pra nós, mano Ó, Natal, ele tá aí no muro, mano Tirando nós Aí, aí, tá boa Tá bom, pra gente Galera, as granadas Aqui, eu vou dropar, vou dropar Dropei Peguei Eu tô só com um kit, galera Um kit Pega aqui Tira o capa, mano Mano, galera, vamos jogar Lá no Harry Potter tem um, lá em Clock tem outro Um B também Faz save Ó Puxa linha nele, puxa linha nele Puxa linha nele, puxa linha nele Não, são dois lugares Tem lá em Clock tem lá no Harry Potter Atrás do muro Marca Clock, marca Clock Vai com gás Deu bem, deu bem Clock Bota gelo Ai, caí Bota gelo Sai, meu toco Ai, nossa Vou morrer Fogueira, fogueira Fogueira Boa, Magna Calma, calma Para a mira aqui Relaxa Jogar na cadência Boa, Magna O pessoal da esquerda Acho que é o J Quebra, quebra, quebra Quebra, quebra Quebra, quebra Cuidado, vai sair no gelo, pessoal Deitei o marcado Matei outro Dei capa, dei capa O da esquerda Ele me espada Tá na árvore Boa 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 GG não chat aí, galera GG, GG, GG Bora, bora, bora É nossa Essa foi nossa É isso, rapaziada Mais nove Mais nove 204 pontinhas Mais nove pontinhos Bota na conta Duas ainda Embora, rapaziada Tá ligado Valeu Larício Valeu Gailson Valeu Rafael Valeu Pedro Valeu Menor Valeu Valsinho Valeu Alessandro Valeu Jatapê Valeu Alessandro Valeu Álvaro Bora, bora, bora Mano, os caras Vão querer tirar a corda Agora, agora eles vão querer Agora, GG Não vai mudar nada, mano Tropa Se puder Haja gelo Pra essas fornas Ai, ai, ai Ai, ai Ai, ai Ai, calica Vamos tirar a corda Vamos tirar a corda Vamos, vamos, mano Vamos tirar a corda Agora, mano Agora os caras Vai tirar a corda Tropa Começou o choro já, irmão Rapaziada Parabéns ali na hora Da pistola Todo mundo Pistolando ali Foi boa, mano Os caras já começaram, mano Pelo amor de Deus O que aconteceu? A corda, mano A corda é odiada, mano Eu passei duas semanas sem usar No primeiro dia que eu pego de novo Começa, mano Olha a Laís, mano O Heiguinho tá jogando de corda Todo dia, mano Ninguém fala nada E quando eu pego a corda Que o negócio fica esquisito Aí estão lá no banho, mano O Heiguinho usando Há uma semana Ninguém falou da corda No dia que eu pego Os caras começam Tão dizendo, mano É o bagaceiro Rio doido Bora, bora, bora Anota mais um, hein Olha o Ezo Vai jogar o Ezo, será? Será, tropa? Eu acho que ele vai jogar Com o squad dele, parece Ele montou o squadzinho É mesmo, mano Eita Caraca, meu Eita, o Ezo vai jogar Com o squad dele O Ezo contratou o Tio Rapaz É, tropinha Quem confia no Ezo Digita um aí, mano Menino Embora Caraca Chegando pra cá Jota, disse Você vai quebrar A calda do magão Ah, mano É isso, né, rapaziada Deixa ele, ó Fazer o quê? Até o fim do mês Vão jogar só de picholho de cura Porque o Elo Chora de tudo Valeu, Serginho Valeu, Kaique Galera, likezão Coraçãozão Não esquece Bora que bora O Ezo aí Lote 4, mano Bota fogo no partinho aqui Demais, véi Bora, 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 bora Desesperado Corre, tropa Não tô entendendo, mano Fala Ítalo Fala Josué Fala Lucas Fala Cícero E aí, caramba Mas é porque É duas cordas, irmão Aqueles já choravam pra uma Agora tá sendo duas Aí os caras tão escrazinados Ô, Reguinho Me dá um cordinho aí, mano Caraca, mano Deixa eu ver Ó aí, galera Vem cá, Reguinho Deixa eu mostrar Angelical Branca Ó aí, galera Angelical Branca, mano Deu, Reguinho Da esquerda Aí, galera Ó, ó Angelical Branca Do Reguinho, galera Que da hora Ô, Gui Você vai receber O código É Que é É Secret É O Gui Obrigado Sua batalha Seu estilo Mas quando é Angelical É 10, né 5 Dureza E aí, Robson Cuidado Cuidado Ai, meu emulador Trajou Se separa Todo mundo Separa, separa 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 de mim Separa, separa Meu emulador Travou Faz a premiação E aí Você fala Pra gente Qual é o Lúper de ganhar Entendeu Mano, eu não vou cair Não, acho Eu não vou conseguir Tô voltando Já Então Ah, pensei que era Separa pra gente Dividir o Lúper E quebraram a calve Deve ser o Enzo Deve ser o Enzo Eu acho Tem cara aí com vocês Eu vi No scanner Na sua frente Aí, mano Eu estou Tô com os caras Ai, galica Eu tô aonde? Tô no final do mapa? Ah, não, tá Mas pode Tem que sair Tem uns caras comigo aqui, mano Se eu morrer, compreu aí não, miúdo Vou tentar Vou tentar atrapalhar logo eles aqui Vender um pouquinho Ai, véi Tem tanta mensagem assim, véi Acho que eu dou uma tristeza Nossa, olha lá Ah, é muito bom, né? Não É com você, né? Não vou opinar não Que não tem um código, né, mano? Sim, sim Tem um código aí O negócio é pra ser dado, pô Pra ser distribuído aí Tá pegando, né? Tá pegando, né? Tá pegando, né? Distribui, tá pegando Tá ligado Então dá pra mim? Rapaz Mas o jogo tá bugado, galera Travou Vai voltar, Magão? Travou de novo Se eu morrer, me avisa Tá Ai, ai Mas você consegue voltar, você acha? Eu tava no jogo, mas não tava conseguindo lutear Aí quando eu comecei a lutear, travou de novo Se voltar e não, eu não consegui lutear, pode esquecer E outra Quando você voltar, você dá ESCO mais cinco vezes Se não travar, é porque não vai travar mais Se travar, já é Tem que relogar Beleza Finaliza lá pelo gerente de tarefa lá, pô Deu Beleza Eu não entendo Eu não entendo por que que Por que que trava assim Mas a moeda tem o derruma, viu? Mas esse é esse emulador aí, velho O pessoal tá Deve ser porque tem muita gente usando, talvez, sei lá Não, não é a versão mesmo É a versão Pode ser a só versão Opa, acho que agora voltou, legal Não, é realmente a versão Porque a minha versão Ninguém usa a versão Ô, eu vou quebrar a cauda dos caras aqui Prepara pra mim só, vai, por favor Se der pra vir embora, vem embora, né? Não, mas eu tô sem nada, pô 600 metros também Daqui que eu Coronha 3 é o melhor É, coronha 3 é o melhor Daqui que eu Revolve 2 Feitei outro Nossa, é o squad do Enzo Deitei o Enzo ainda Salva o magão aí, mano É o squad do Enzo que tá caindo aqui Onde? Não é do Geisel não Pode Moro perto do Geisel Onde é que eu posso cair, galera? Pra pegar qualquer coisa Rapaz, aqui embaixo Eu comecei a lutear Agora você pode cair naquela rua Escadinha ou no meio Tem aqui, né? Onde eu tô indo aqui? Aham Eu tô... Aqui no meio Eu tô luteo Comecei a lutear agora Três granadas Tá bom Derrubei um do squad dele, eu acho Derrubei... Derrubei outro Finalizei Tem corde aqui Tem corde aqui Tem corde aí, Magão? Tem É... Eu vou jogar de A-C-80 também Pra não chorar Não, mano Ô, 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 Motoka Você tem que jogar com a arma Que você se sente melhor, mano Tá ligado? Eu me sinto melhor matando ele Com qualquer arma, mano Boa, Motoka É isso, meu garoto É, mano Não fico muito, não, mano Porque, tipo assim Não pode Os caras podem chorar, mano Pra arma O resultado vai ser sempre o mesmo, mano Nós amassamos eles aqui É, e pronto Ei, Magão, cadê a Mag-7, maninho? Tá... Eu... Tem corde aqui comigo Tá bem próximo aqui Eu sou o entusão Eu não acredito que o Mago entrou na casa Que eu dropei as coisas E não percebeu que eram as coisas que eu tinha dropado Aqui, vem cá, vem cá Tem três granadas aqui Não é possível que ele não viu Que esse nome tinha dropado Não, eu tô com muita granada Eu acho que colheu... Então, tem o próprio dedo meu E aqui é Mag-7 Tá assim, mano Aonde é o Mag-7, rapaziada? Aqui, mano Aqui, eu acho que é aqui, ó Alguém quer silenciador? Eu quero, eu quero silenciador Eu quero a Boca de 12, mano Eu tô com duas mil mais... Aqui é Mag-7 e a 180 aqui Mag-7 e a 180 aqui Boca de 12, alguém achou? Aham, eu deixei Eu peguei, eu peguei Aqui, ó Como é que é granada? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis Não sei o que é granada aqui Eu acho que eu peguei a do Gui, mano Pegou, pô Toma teu B, pode Toma teu B, pode Tá aí, cadê? Peguei Eu dropei Eu dropei a empunhadora... Não, eu dropei a empunhadora ruim Tem aqui, ó Chipzinha aí da arma aí Dropei também Eu preciso de coronha, galera Oi? Peguei, peguei Tá aqui, peguei Tá comigo Galera, meu luto tá full já, hein Só não tem um coquinho Caiu um coquinho pra lá Alguém viu onde foi? Ih, eu não vi Eu não vi Ô Gui, você botou o Ender, né? Você viram, mano? Tô dentro, eu tô Boa Tem um paduco aqui ainda Já tô três, quatro Foi mal pro não avisar, boy Avisar o quê? Rapaziada, vambora Eu não acho... Eu tô com... Vambora, vambora, todo mundo Tem um paduco aqui ainda, tá? Tem um paduco aqui Deixa pra mim Quer dizer Pode usar os dois Pode usar os dois É, eu tô... Ih, quem pegou essa caixa Pra vocês? Não, não Essa caixa Eu não peguei caixa nenhuma, não Na verdade Mas você, meu Henrique, então? Eu não, eu não Então passaram por aqui, viu, mano? Essa caixa tá aberta já E já tá nível dois Ixi Eu tenho um 400, irmão Tem cara na escola? Calma aí, calma aí, Henrique Tô indo Lá pra casa branca Tá tirando Pegando Não é o time do Elo Que o Elo acabou de matar um Tá brigando com outro time ali, ó Tá Gui, quebra esse barril aí, Gui Sai daí Não, peraí, peraí Deixa eu só... Sença a dor Tá, tá aqui Pega aqui Me espera, por favor Me espera, por favor É, Gui Eu Me dá a broca de 12 Não tá comigo não, pô Tá comigo, tá comigo Eu tô usando ela Eu dropo, eu dropo Hum... Cadê o coquinho? Peguei já A lá, ele não tá indo no estoco lá No estoco, Magão Aonde? No estoco, no estoco Não estoco Ai, toma aí Pode jogar, Magão Um pouco de 12 Tá dentro da casa azul já, tá? É, são três lá São três Cuidado ao flanqueado, hein Jogando pra direita Tem tapa no primeiro Deu outro tapa ali Ai, ai, cai, cai, Gui Aqui, aqui, Gui, aqui, Gui Rápido, 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 rápido Ai, Gui Como é que foi finalizado tão rápido? Detei um Detei dois Detei dois Vai, Magão, fica Detei mais um Detei mais um Direto Caraca Era o time do Enzo Era o time do Enzo? Era, acho que até não Era Era, era Peguei algumas coisas tuas aí, viu, Magão Passei por cima aí, sem querer Quero só a boca de 12 Eu acho que não chegou a nada aqui Eu que dei mole aqui, Gui Eu tô com três chips Posso jogar fora? Tomei, pode Pode, pode Eu quero só a boca de 12 Magno e a outra na linha do Gui Eu, 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 eu Tô com sete gelos só Tô com oito Tem um padu aqui, pra mim Zero gelos É, tem um padu, mas eu tô, tô, tô full já Não, eu tô, tô de boa É, Magão, Magão não, reguei É tu que tá comendo nada É uma moeda aí, moeda, moeda Galera Esse gás aí tá doendo já, viu, cuidado Tem muito inalador, muito kit aqui Tá, eu preciso de kit Eu joguei cinco kits perto da loja no ala de esquerda Onde tem que chegar na casa do Harry Potter, Mago? Eu acho que não dá pra voltar, mano, mano, esse gás tá pipocando É, eu vou pegar tiro o laser, eu acho, mano Dá pra chegar aqui, pô, tranquilo, ó Não tem ninguém lá em cima da pedra Tem um drop aí direito, ó Não, eu vou pegar o drop Tem um pistola Isso é celeiro ali? É que tá safe, celeiro e... Nossa, tem cara aqui Vou adiantar aqui, vem, Matocco, joga comigo Tiro o laser, posso tiro o laser pra esquerda Posso dar um tiro, mas não vou atirar, não Vou esperar o tiro subir É, Alpe, você tá? Passa a esquerda, viu, passa a esquerda Estão descendo pra pegar safe, eu acho Tá indo, tá indo Beleza, beleza Chamaram até drop pra pegar safe, viu Onde aí estão? Fala de novo Tá aqui, ó, na minha frente aqui, ó Não, eu comprei Se der pra derrubar, derruba aí, ô Gui Tô indo Tô indo, tô indo, tô indo, calma aí Bora, 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 vamos colar Eu tenho 14 gelo, relaxa, espera Derruba, reggae, derruba Espero fazer a frente, espero fazer a frente Já viu, ele já viu Já viu? Aqui, marca na casa marrom Derrubei um, derrubei um, derrubei um Bora, bora, faz o gelo, Matocco, tô indo Avança todo mundo, pô, não fique aí não Avança todo mundo, avança todo mundo Avança todo mundo Derrubei um, derrubei um, dentro da casa, dentro da casa Derrubei um, na granada, fora Dei 120 na granada, dentro, bora Tão bacana correndo aqui Matei Meu Deus, squadzinho da Laís aí Tem a barra em TKG Não, já, já, tô de IDAW já Tem, tem gênero feito lá no celeiro Vou só pegar esse drop aqui e vou voltar O cara no celeiro, pulou no celeiro Ah, relaxa aí, mano Tomei Hum, vacilei do erro Tá, tá? Tem lojinha atrás Vou salvar, salva aqui, lá, rápido Vou salvar, volta, volta Tão rushando, não? Não, não Eles vão pegar a safe lá por trás E rodando tudão Mano, aqui é o seguinte Vou botar um gelo no teu loot, Gui E vou subir Todo mundo, certo? Aham Na verdade, eu sei nem se vai dar pra ele cair Eu subo por aqui, eu subo por aqui Vai, 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 vai Vai subindo aí, Matocca Comprou o coquinho ou o Matocca não, né? Já tô de coquinho, já tô de coquinho Sobe direito aí, mano Gui, não vi se os caras avançaram, mano Yes, galera Vocês quer ver buia, vocês quer ver capa, mano Digita um, quem quer ver buia Pra um povo chorar Digita dois, quem quer ver capa, mano Ah, boa, Matocca Nas próximas vezes, Matocca Tu já compra um Matocca, tu já compra um Calma, calma, calma Tu já compra Mano, embaixo tá safe, tá? Tá, em cima do pedrão Tá, embaixo aqui tá safe Só pra avisar Mano, mas é melhor a gente quebrar esses caras aqui É com a T-Squadre sincero, mano Ah, não, beleza Aqui, aqui é nosso, Matocca Morreu, João Eu não tô aí, viu Relaxa Eu tenho stress Deixa o Magno trabalhar Relaxa Meio 150 O Magno me cura Boa Ganada Ganada Joga aqui, ó Me cura aqui, Matocca, por favor Vou curar o Magno Ainda não curou Boa, agora Mira neles, Magno Pra ele não derrubar o Gui Vem, Gui Eu vou curar o Magno Pode continuar jogando, Magno Tira o capacete, Magno Tira o capacete Vem, Gui Me botando o giro Eu acho que por enquanto Eu tô safe Ah, então beleza Mantenha aí, só não cai Sim, sim Boa, boa Galera, quem confia no segundo o Buia Manda GG, mano Vamos esperar pra ver onde vai pichar Nossa, linda, mano Nossa, pior que É melhor vocês ficarem por enquanto Porque senão eles vão rajar tudo É, é real Não, galera Já passamos, Magno Beleza, então vou Mas Tô tomando rush Tô tomando rush eles Não, deixa eles se quebrarem lá, mano Nós pega safe aqui é GG Pega a árvore, pega a árvore Separa dois, dois Essa pedra aqui tá safe A gente vai tomar muita granada Mano, eu tenho um kit Mano, eu aqui me trouxe aí Eu tenho um kit que trouxe aí, tá? Eu tenho um kit que trouxe também, né? Tô com dois de gelo, mano Pô, vão ter que descer Conte o gelo vocês Descendo pela esquerda, mano, ó Gastei, eu dropei quatro Três granadinhas ali atrás, viu? Dez granada Motop, eu dropei mais três Três granadas aqui, Motop Ok Segura, 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 segura Cuidado Galera, eu tô sem stack Então quem tiver TR7 fica Granada, granada Volta, arreguei, volta, arreguei Granada TR7 Cura, 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 cura Cuidado 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 nossa quase morrer mano eu toquei de uma vez só velho, não percebi eu dei mole, era muito chato que eu tava sem gelo mano é porque acabou no, eu fui botar gelo pra mim era pra ter pedido mesmo tava com muito gelo, tava sem gelo quem gostou digita um aí não, pra ter subido era, mas já foi já não, subi da onde? ali a gente derrubou um, dei muito dano na granada no outro não, mas o cara que você derrubou, na verdade foi o Jota né que você derrubou e ele fez o buio, não sei como jogaram muito? é rapaziada, é assim mano, acontece, acontece é é por isso que eu falo mano, tipo assim é, mas o pior é que a arma do Hegi não fez tanta diferença não teve que fazer não, o cara jogou melhor galera e eu não tava contigo mano, tu tava sozinho lá, se eu tivesse contigo tinha dado bom foi F barra GG foi mesmo, mas eu derrubei o Elo e depois eu derrubei dano e pra assim, nem eu nem o Elo jogou eu derrubei o Elo e os caras me derrubaram foi um por um aí depois alguém derrubou o Bell acho que ficou só o Jota mano porque esse outro Jota acho que a gente perdeu 4 a 4 não, não, foi 4 a 4 era pro Motoko ter uma granada? não sei Tropinha agora a Ginês é morta né não, é verdade Motoko tu, a gente afobou é porque, é porque na verdade mano o, o como é que eu posso dizer não, não, só o único erro eu acho Magão foi só ter ruxado pela esquerda tá ligado, sozinho mas eu matei o cara eu sei que você tinha com a gente na hora que eu disse eu derrubei na hora que eu disse eu derrubei eu subi pensando que você tava do meu lado aí quando eu olhei que eu voltei você tava longeão eu, eu vi que você caiu eu tava tão confiante que você tava do meu lado Magão que eu botei um gelo pro lado mas eu matei o meu pô eu matei o meu Motoko eu matei o meu você matou o seu pô ter ruxado pela esquerda não mudou nada porque eu derrubo eu peguei os caracostas derrubei o elo cai pro Bell aí você logo em seguida não sei se foi você ou foi o Magno derrubou o cara o Magno caiu pro gás mano é eu fiquei em cima do gelo errei os tiros tudo mano que é dureza valeu Marcos valeu Júlio é nóis mano quando tiver assim atrás fica tacando granada é pô exatamente fica tacando tá com foto taca pra todo lado exatamente mano taca granada em todo canto que qualquer canto que pegar tira quarenta cinquenta mano faltou tacar granada mas assim mano é só tipo assim foi uma partida boa a gente fez seis pontos fez seis pontos mas é o certo mano é o certo derrubou o primeiro tem que ruxar numa safe dessa vai esperar o cara relar e tudo mais não dá pra esperar não faz sentido só que a gente tá a gente tá só conversando sobre isso pra tipo relembrar o que não tipo relembrar não fazer o que a gente não fez agora entendeu na próxima vez se tiver uma próxima vez assim a gente fazer o que a gente poderia fazer fazer o que a gente não fez agora numa próxima vez com certeza não é isso tá bom o negócio é pontual cal torta hein magão tava safe não tinha ninguém safe irmão tava todo mundo na última safe cal torta não o cara falou que a cal foi torta então eu acho que ele queria que a gente derrubasse o primeiro e ficasse parado esperando era mano era isso que você queria fala pra mim mano a cal era essa então era derrubar o primeiro e ficar esperando os caras levantar muito obrigado vamos embora faltou bala irmão faltou bala faltou bala j é o melhor j é o vice j tá em menos 100 pontos mano ele tem que fazer 100 pontos pra empatar com a gente nem virar ele tem que fazer 100 pontos pra empatar mano nem virar não ele tem que fazer 100 já grita é mano mas o motoka eu ter jogado sozinho ali motoka o que eu digo que perder esse jogo assim não é botando culpa mas assim se tivesse seria diferente se o rei ghi tivesse achado uma arma diferente que a pior arma eu tava de rush ela tava de rush não eu sei a pior arma smg tu tava de bizão não não tava de g36 e ela foi bufada pra cima eu pensei que era bizão é aquilo que eu falo eu pego a g36 porque ela sobra coronha pra vocês e ela converte a r com o smg o foda foi que o reggae não acertou o tiro mano só isso ele errou ele errou eu só que não pegou o tiro velho da sniper você já tentou jogar tipo assim eu acho eu acho sabe o que na verdade olhando pra agora como o motocke é o rushador junto comigo e com o magno e o rei ghi é o ultimo cara eu acho que rei ghi tem que fazer as vezes a função do motocke de jogar granada entendeu não eu posso deixar uma granada dentro pelo menos duas porque tipo assim como tu esqueceu de jogar granada na verdade tu não esqueceu tu só rushou aí tá ligado exatamente aí aí tipo assim o rei ghi poderia ter feito essa função mano sua batalha sua batalha seu estilo e outra a moco já abriu o pulo aí galera a moco seria muito importante ali mano pra marcar onde quem tava onde cada um tava amor me dá um pouquinho de café só um pouquinho amor a moco eu trouxe não tá aqui não galera deixa o like vamos embora foi boa acertou os pontos tem que acertar mas tá bom mano tipo assim a gente tem que ver a nossa prioridade é pontuar tá ligado só o finalzinho ali que foi desorganização não foi nem falta de bala porque o jeito que a gente tava organizado ali tinha nem como dar bala de gelo era tanto gelo e granada de gelo que eu passei ali pulei por cima do gelo eu posso dar bala de cima pra baixo no jota tá ligado tem ganchinho aqui boca de doze comigo sobrando tem um radinho aqui tem um radinho tem um radinho tem um radinho aí eu não sei se alguém falou já agora tá comigo eu vou roubar o maior coisa 3-3 galera usei um padrô desse eu jogo de tudo pega um mag pega um p40 pega um coisa dessa vez eu tinha pegado a gente 36 bora bora ou não tem dois ganchinhos aqui eu quero um tem ainda nossa galera esse mano nós tá vacilando aqui tinha baobal aqui vocês tem que vocês tem que comunicar as coisas que tem mano tava sem arma de rush irmão tem uma baobal aqui qual foi vai ou não eu tô sem moeda posso ir? sem moedinha sem moedinha só alguém tem de granada logo eu tenho eu tenho um magão tem sobrando comigo boca de 12 granada vou dropar eu não tenho granada só tenho flash granada matou fora eu caí eu caí caí no meio mano caí um pouco atrás tô caindo contigo acho que eu tive a Evelyn muito cedo já lutearam aqui na real já sabe né a rota que eles fazem tô sem mira se liga vou falar uma parada mano pra vocês se ligarem os caras estudando nossa cal que eles fossem espertos o que eles fariam esperariam aqui entendeu eu quero eu percebi que eu tava de porra de carapina ó muito cara lá em ruína quatro cara em ruína os quatro lá em ruína meio separado eu tô de SK esse tá rapaziada só de corda eu achei eu tô de corda é vamo aqui por trás magão é melhor mano vou dar uma cera aqui eu tô com dois gelos mano nós tá muito sem loot pra ruxar isso eu tô com cinco eu tô com quatro gelinhos tem moeda aí magão aí na direita aí ó tem um eu já comprei gelo tá com três já já não comprei não tem ganchinho comigo ganchinho comigo aqui vamos embora vamos de ganchinho pra lá é boa tá todo mundo tá peraí vambora eu tô aqui será que ela não tem na lei mano pode aproveitar com o ganchinho eu tô com o pau pra calma já teve a Eveline aí pra nós eu ia de espada doze mano eu ia ser bonito nossa eu adorei eu tinha vocês estão ligados que pode trocar de arma com com os voãs né agora pode ó o cara lá na frente subindo o morro bora raja o último esse é o bacana era o outro mesmo? era o último que ficou né o último que ficou no caso eu vou deixar uma paradinha aqui não precisa trabalhar agora não mano vamos ver se a gente acha uma magsete uma blau blau aí pra mim eu tô de espada doze espada doze de dureza e kit né mano eu só com um kit eu tô bem lá daquele contêiner alguém tem pistola de cura? não né três caras na plataforma não três caras na plataforma lá em cima ai tô vendo aqui magno trabalha aí magno pra nós magão se o magno derrubar a gente não consegue de ganchinho rapidão não? com certeza cadê o magno? alô magno? tô aqui tô aqui tô aqui tô aqui tô bacana falar derrubar eu já tô lá já tá quer que eu dei a cara ô magno? eu tô fazendo não não mano eles tão bugando eles tão bugando eu tô de olho aqui mas eles tão bugando eu tô fazendo esse papel já aqui vamos motocic é o mesmo assim ou não? aquela pedra ali? aquela pedra vai eu preciso correr daqui eu preciso correr daqui a gente tá tomando costa calma calma aqui ele não sabe o que tá aí calma vamos pegar debaixo da plataforma tá esse cara tá olhando pra gente então vamos pegar ali ele me esbata tem alguma ideia? tô sem ideia tô sem ideia zerada o cara tá vindo posta ali opa tão quebrando ele vamos quebrar o gel pra ele ferrou é barra entre motocic vou tentar ralar daqui correi motocic consegui correr vou tentar te ajudar nossa quase que o cara mano como? a gente vai tomar desses caras aqui eu tenho 300 moeda pra salvar o magno tô com 200 vamos lá no labirinto então bora vou do outro cara costa usa o gelo usa o gelo calma motocic calma eu acho que tem um cara aqui subiu um tem 71 magão quebra ele vou quebrar o dele embaixo tá tem um embaixo tem um cara na direita tem um cara na direita tem um cara em cima do morro a gente tá a gente tá também vou no banheiro digita F aí família digita F aí tropinha o que é que vocês acharam mano que deu errado aqui digita pra mim aí tropa ai meu Deus do céu caraca 3 squad por aí também mano e é sacanagem demais o time do Enzo o time desse cara e o do Fallen e o time do Brabo aqui mano acho que não mano acho que é muita squad aqui doido o time do Fallen o time do Brabo e o time do Enzo 3 squad pra cá qual a lógica mano poxa vida hein tropa primeiro ano pra lutear já que não viu mano acho que é claro a gente ter segurado um pouquinho era ter segurado um pouquinho e a safezinha mesmo mas é porque aquela ó voltei voltei fechou fechou lá mano eu acho que não sei tropa o erro aí eu acho que foi só a gente ter rachado mesmo mano eu acho que é porque sabe qual é o erro na real a gente tem que mudar essa cal urgente essa cal tá uma merda mas rapaz o problema foi só esses 3 squad aí mano foi o squad do do Fallen o squad do Enzo se tem 3 squad aí mano o que acontece a gente tá sem loot e indo pra um lugar que já não vai ter loot também entendeu a gente corta pra sei lá a câmera ou faz nossa básica aqui ó porque olha abre o mapa aí todo mundo se vocês verem ó tem um monte de casa ali ao redor ainda tem essas 3 casas aqui em cima de playground ali ó playground tem uma casa que tem lojinha na esquerda em cima tem um coração embaixo do coração tem mais 5 casas ali então assim se nós pegar esse quadrado de loot aqui é bem melhor do que a gente ir pra assentamento e ruínas e moscar entendeu tá entendendo aqui ó é porque eu não tenho como mostrar aqui pra vocês mano só abrir a live aqui no discord aqui ó olha a live aí tá todo mundo aí na live ó por exemplo a gente vem pra cá aí vem pra equipa santuário aí a gente não acha nada às vezes ou acha um time lutea pá briga com eles aí depois se a gente não acha a gente vem pra cá aí se pronto se nossa nossa rotação fizer isso aqui e tiver tudo luteado dou gelo ferrou não vai ter mais nada pra nós ainda mais quando a safe fecha tudo pra cá como que nós vai passar aqui ó pra pegar a safe impossível mas se a gente fizer uma padrãozinho aqui tipo pegar aqui aí lutear aqui lutear aqui essas casas aqui que sempre tem pelo menos um gelo nelas adiantar playground trocar com quem tiver em playground tá ligado ou vim quebrando aqui pra essas casas se for ficar jogando beirando o gás quebrar pra cá outra carro que eu queria testar era prisão mano prisão parece ser boa mano porque santuário é dureza mas eu acho que manter santuário é melhor mesmo é uma carro que nós tá caindo só mas eu digo assim mas a rotação ali assentamento eu acho que já deu já mano a não ser que a gente veja que não vai cair ninguém tem certeza aí a gente pega o nutizinho lá sim não mas também vamos embora fazer isso mesmo pra você tá certo se embora minha tropa gente tá de boa segundo e assim a gente a primeira eles não pontuaram a primeira eles não pontuaram nós deu buia a segunda eles deu buia nós 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 ficou em segundo lugar então se eles pontuarem agora dando um buia basicamente tá igual se não a gente ainda tá na frente entre aspas a gente tem que também a gente deu um mole aí que a gente rushou não rushou não né mas você adiantou sem motivo tem motivo a gente emocionou motocca opa nossa que é isso aí brincadeira tem sim será mano o próprio time do cara tacou escala irmão meu Deus nossa aí nerdou viu cara bola menina é maravilha mano achei legal agora muito belo trabalho aí quem deu essa cala aí foi GG mano talvez foi o elo também não não sei o elo tem essas nerds eu ficaria ali por um tempo ainda vai vir tem um cara caindo aí eles nem viram tem um cara bem atrás deles salve 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 nobertão boa noitinha nobertão salve boa noite cunhado e aí mano salvezão salvezão cunhadão e aí Giovanni que nem foi sede de kill não o sassá não foi sede de kill não mano o cara tava mano posição ganha trocação querendo ou não não mas eu tô falando aqui agora tipo o sassá falou que o pacheco ficou sede de kill mas não mano essa trocação aí qualquer qualquer trocação aí ele não derrubar assim quem tá tipo assim tinha dois caras lá em cima aqueles caras ali eram imortal mano não morria pra ninguém aqueles dois caras então assim mesmo que eles perdessem eles ainda podiam ganhar a trocação mano tá ligado porque o porque o elo e a escala tava numa posição muito muito favorável mano era basicamente impossível perder trocação porque tá todo mundo que legal mano sabia não dessa é o que? o pessoal tá com esse skin normal pra tu? aqui tá padrão né padrão é pode tá pode a minha skin perde né troca fala chaca maravilhoso fala angela e maicon essa skin verde é padrão da função lá pô é Danilo nós mano aqui é aquela coisa mano se vacilar toma com badão de 3 e 4 pô o que aconteceu com a gente mano eu e o motoco adiantou mas é aquela coisa não dá pra adivinhar mano então a gente é melhor ficar quieto do que tentar adivinhar e acabar se ferrando assim mano morreu o magno de suporte ficou o regue sozinho eu e o motoco não tinha mais retaguarda entendeu aí eu e o motoco teve que se virar nos 30 e não deu pra se virar nos 30 porque nós não tinha gelo mas não morreu mais fácil ainda porque mano os cara é ruim mano os cara bom aí a gente tinha morrido aqui brincando eu não ouviu esse cara da direita se dar um sipar a gente ainda ganhava troca mano coquinho coquinho é pra proteger a cabeça de dando um tiro na cabeça mano fala Valdir boa noite fala Jelson Jailson Nidia mano eu vou jogar com essa merda dessa sense baixa e vou subir o mouse pra cacete olha lá os cara tão fazendo exatamente o que nós que eles viram nós fazendo parando a mira pegando o gás depois eles eles tão botando em prática sim ué sim e tão certo ué é agora tão não tão correndo atrás 4v4 sincero eita nossa quem que tá jogando de alok irmão é o bel caraca mano tá bom GG esse placar atualizado é atualizado mano maravilha eu acredito que agora eles tão com 3 pontos na nossa frente no dia né é eles deram 2 boias nós deram 1 boia em 1 segundo lugar isso exatamente vamos embora tropa deixa o likezão faz a boa valeu Jaqueline valeu Jonathan valeu a malvadão tropa todo mundo deixa o like segue a página faz a boa aí mano só bora só bora rapaziada deixa o likezão aí mano quem tiver curtindo a gente errou feio agora já vamos se policiar aí mano pra agora eu acho que o nosso erro não foi de ter avançado nosso cara foi de não ter lute mano problema de avançar não é não é um problema você avançar o bagulho você avançar com 2 gelo aí é dureza avançar com 2 gelo é é você avançar na fé do pai pouquíssimo lute né mano pouquíssimo lute pouquíssimo mano tá tranquilo o placar tá muito favorável pra gente ainda galera tá tranquilaça ainda irmão só vamos fazer o nosso dever de casa e ganhar essa semana aí e e na próxima semana continuar o nosso bom trabalho aí mano GG ai cara galera na moral deixa o likezão aí família tá eu o Regui o Magno todo mundo em live aí a tropa do M o Motoka também né não posso esquecer né desculpa Motoka tá eu o Regui o Motoka o Magno todo mundo em live aí galera quem puder fazer a boa aí deixar o like pra nós vai ajudar muito sem corde vocês são fracos porra sem corde mano nós tá ganhando nós 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 tá ganhando todas as partidas uma ou outra que a gente joga de corde a Peludo disse que vai quebrar cal a Peludo não tá nem jogando mano a Peludo só joga só joga clássica mano a Peludo o Zeca os cara é tudo boot mano só o Fury é tudo ruim mano Fury a Peludo o Zeca o Xhaka o Rico é tudo cansado esses caras mano tudo ruim mano tudo farinha do mesmo saco mano chega aqui no X-Ten e não faz nada galera como é que tá até o squad do Bu mano que ele montou no primeiro dia deu 3 Bu e aí o A Peludo e o Zeca não fez isso mano até o squad do Bu mano o Bu lembra do Bu aí quem lembra do Bu aí digita um aí tropa squad do Bu mano montou um squad Zezinho Munsun Zacarias e o Bu 3 Bu e o A Peludo que é Mulador o Zeca que é Mulador não dá 3 Bu seguido mano bando de cansado mano aí joga uma ranqueada joga uma ranqueada faz 15 kills eu sou o melhor ah pela tá levando uma compad tô que nem um Bell mano tô ficando forte que nem um Bell mano o papo reto aí o Rico vai cansado o Motoka carrega o squad ah com certeza mano e o Magno e o Rei Rico fica lá parado só vendo o Motoka jogar rito mano um mês sempre sendo o primeiro a morrer um mês mano eu desinstalaria o jogo mano se eu fosse o amigo mas perseverando o time do Furi é qual o Furi jogava correu porque só faz só fazia perder aí ele voltou pra jogar as ranqueadazinha dele só fazia apanhar o Furi mano aí falou não não vou ficar apanhando aqui mano vou voltar pra minha ranqueada matar o Roboteco aí parou de jogar ganhar agora né ó bora Giovanni que isso não vou zerar a voz do Motoka aqui também mano é duro não tô falando com o Chet é verdade tem um squad eu acho que é os amigos mano vão vir querer aparecer aqui só de olho aham é mano se ele for realmente ali pra esquerda pega a biblioteca não deixa os caras não deixa avançar é não deixa avançar é o direito aí são muito do grupo e esquerda são loucos é porque eles querem pegar o downgrade ali fazer a crocru velho em vez de a gente não acho que eles não vieram pra cá não mano subindo não não eles estão lá eles estão lá em cima mas tipo não faz sentido tá ligado pode ser que os 4 tá lá em cima é talvez não seja o J não mano o elo tá o elo tá melado sim acho que o elo não iria quebrar a cara aqui jogando assim não sim é vamos vamos lutear subindo pô a gente ignora esses caras foda-se sim sim colete 3 e o bagulho aqui ó e gelo por 300 é moeda tem um colete 2 aqui ó dois coletes 2 motoboy motoboy tá me ouvindo vou deixar dois gelos aqui no muro aqui ó olha pro mapa tá vendo o mapa dois gelos no muro aí do do da coisa colete 3 colete 3 capa 3 lá por 3 reais tá e um gelinho se não me engano 3,3 lá cara você pega o gelo aí motoco não esqueça não que isso mano aí não tem condição não se tinha gelo na caixa eu peguei não mano eu falei pra você deixei gelo aí no muro da biblioteca motoco que nome do senhor pega o mago pega o mago reguei não não aonde aonde o guia droppou ele esbarra aí eu peguei o outro granada aí tá confundou a granada agora o muro da biblioteca jogou gelo foi o magão é um muro da biblioteca ele vai esquecer pô muro ou coisa ele pegou gelo ai coxa a boca muro na frente do muro tem um muro aí em frente da biblioteca ele tá aí dois gelinhos é isso boa pega aqui também ô mago dois gelinhos aqui pera a gente vai achar capacete 2 aí eu quero hein caramba o magão já tá aqui em cima luteando vai não tem nada ali pô já lutei já lutei eu lutei aí bem básico mano o rei uma dancinha aqui tá aí eu acho não sei se tu tem devo ter ah mano qual a dificuldade do bagulho aqui mano bolsa bolsa dois capa dois 4x 1 2 2 alguém achar mag 7 por favor 4x eu quero 4x eu quero tô de mag 7 mano uma umpzinha com coronha 3 a gente faz jogo na hora ump coronha 3 tu quer tu tem um coronha 2 pelo menos tem um bipod mano tem um empolgador a 2 aqui eu troco empolgador a 2 pra pegar bipod beleza sem coronha não dá pra jogar nem alguém quer 4x ou não eu 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 vou querer na verdade eu não vou querer não eu vou comprar a carapina eu vou comprar a C80 pronto tô indo aí magão ump com coronha 3 maravilha eu tô de mag 7 agora já dá buguei capa 3 capa 15 porra mochila 3 galera já tô bom de luta hein capa coluna 3 motoca acabei de achar uma boca de arma pra você meu mano eu já tô já tô pega o magno magno quer magno quero mesmo só quero ela e o mag 7 só beleza meu bacana vou achar isso aqui alguém comprou lá o o alguém comprou lá bagaceirinha lá o comprei nem gelo nem a caixinha lá não a caixinha eu tô com isso hein o chat como é com o nome da caixinha lá a caixinha a caixinha lá tá do lado da tirolesa lá da caixinha caixa de suplemento né não não tá de suplemento é isso magno magno outra mag 7 aqui ó nessa casa quer que eu marque ou não quero quero tô chegando aí toma magão vem cá vai me dar motoco toma conta aí alguém quer ouça é não essa boca é pro magno eu tô recuando aqui pra comprar gila ali atrás que eu não comprei ainda não vai cuidado tá aqui porque é os bacanas de lá tem tem granada ou magno ou magna ou você é contra nada o que é que você quer magno vai lá depois tu traz a encontro a dois mano você já dropou a bagaceira aqui ou a boca ah não tá comigo a boca e o o pipode magno tem alguma coisa boa pra comprar aí por dinheiro mano toco 600 e moedas sobrando vamo lá motoco vamo lá eu também tenho mil moedas sobrando aqui mano deixa eu olhar aqui compraram o cap e o colete 3 com 3 reais lá que eu tinha visto que o reguei vai comprar agora não não teoria não tem colete 3 capa 3 kit e etc tem o que? eu tenho colete 3 capa 3 galera uma coisa muito importante não esquece de avisar sobre a bomba congelante mano tá ligado? bomba congelante? é a bomba de gelo lá não entendi pra tipo assim eu tava sem ó bomba congelante aí aí já a galera olha se tem a bomba congelante tá roubada mesmo viu? tá mano é muito mano é porque eu achei ela fácil de achar véi não acha não? conscientemente não? pior que eu não achei não eu não achei também não o louco eu não achei o colete capa tá pra jogar o colete capa tá pra jogar o motoboy tem gelo sobrando aí pra nós? tem tem 14 gelos aqui calma aí deixa eu ver o que vai vir aqui pra nós novo futuro compra ou não? compra 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 o que mais tem aí? nossa atualizou? não eu comprei pô o colete 3 compra isso aqui? eu compro isso aqui ou não? o colete 3 tem aqui atrás desse que também é o amigo eu tenho 200 moedas aqui ainda viu? e daí alguém quer que eu compre o coquinho grosa? compra aí eu quero eu não achei córdia eu peguei um pouquinho cara não salvaram ninguém aí o mago vai morrer não mano não tem mais nenhum colete ali não pegaram o colete eu compro eu vou comprar o coquinho alguém quer grosa? tem grosa aqui tá? salvaram ninguém na coisa comprar esse bagulho super medicina comprar aqui o coquinho colete 4 ó o coquinho colete 4 eu tenho mil moedas mano eu consigo atualizar colete 4 aí? colete 4? aí tem compra calma aí calma aí bora bora putz mas eu peguei gelo não acredito não peguei não coisa boa eu comprei eu acho que eu peguei eu peguei caramba tem muita coisa boa bora 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 super kit mas não tem um kit normal tem mas o super kit é melhor bora toco atividade viu mano nós tem telador aqui esperando nós tem? tem que o amigo ficou esperando eu ali que nem um uma batata doce quanto gelo tu tá? tô com 5 eu acho 5 se eu te dar mais 5 ii caramba não comprei a pistola me dá aí me dá aí my bad porra vacilei mano não comprei a pistola eu não fui na lojinha também meu irmão nós vai ter que subir aqui mano vamo bora me troppa gelo eu tô só com 1 1 eu tenho eu tenho 9 boca de 12 e me pode aqui ó tem um 12 pega aqui dropei 3 aqui dropei mais 2 aqui tô com 7 agora tô com 7 agora 7 agora tô com 8 de boa só bora ai mano bora 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 granada tropinha só tô com 3 hein eu dropei um monte de granada acho que foi tu que pegou mesmo eu peguei 2 eu peguei aqui 2 acho que foi tô sem granada a direita full tá salvando tá a direita full vamo pegar uma posição meio de safe aqui né tropinha esquerda de baixo esquerda de baixo esquerda de baixo esquerda em baixo esquerda naquele tube 歌 ligado ah ele me sphere ali ó é bom roxar sem gastar recurso nesse cara ele tá olhando pra mim tô olhando pra mim opus augurem rápido quebra o gelo morre não mais ele eu derrubei ele eu derrubei tem mais um Mano, vamo pegar safe mano, vamo parar essa briga aqui Vamo dar onde? Lá de cima Casa L, casa L Pensei que era só um mano Vamo jogar direita ali, vamo jogar direita Bora 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 Tem lojinha aqui atrás, aqui ó Vamo pra ai, relaxa Magão, se você quiser eu cao lá em cima de GDZ Não, não Pelo laranjada Eu tenho 2 reais, você tem? Não, só tenho 100 Aqui, pega comigo Ah, não abre não é? Meu time, e ai? Qual foi? Magão ta marcando os caras aqui mano Calma ai, segura, segura Magão, segura Magão, tu consegue ficar lá no meu loot Magão? Deixa eu ver, dá uma olhadinha ai Pior que eu to com um K para dois mano Eles não desceram não né mano Não veio, desceu não, acho que não Porque eles ta com cerca Eles ta brigando na, eles ta brigando mano Lá nas 3 maria Eu to vendo, tô vendo Tão brigando, tão brigando Tão brigando, tão brigando Tão brigando, tão brigando Tão brigando, tão brigando Tão brigando muito eles Tão brigando muito eles Pnei esse cara mano Consegue? Por que que eu pinei esse cara? Meu Deus Como mano? Casa L, casa L Casa L, boa Galera, puxa para a direita A direita aqui ta safe mano Tão brigando ai Tuvei um Tô longe ainda hein Finalizei Tui o bel Tui duelo Onde é que eles estão? Eu subindo por aqui Aqui ó Deitei o marcado Deitei o marcado Deitei o marcado Finalizei Finalizei Sobe, sobe Marquei outro Chegando, chegando Ta lá, ta marcado o Kamoku Ta correndo ó Ta correndo Um tiro mano O marcado ta um tiro O marcado ta um tiro Quebrar o gelo dele Morreu Morreu pro outro time Vou quebrar o gelo dele Aqui ta corvo velho Aqui ó Aqui na direita ta corvo Lute eles ai Magno Lute eles ai Tô luteando Aqui ta corvo velho família Tá Ele ta atrás do moleque Mó toca Cuidado Não precisa ruxar Nós ta corvo velho Ah não tem que ter queira Ai eu vou com você Então vamos pegar os Ele ta aqui comigo Já ta lançando em mim Tô indo Vou ajudar o Mó toca Ajuda o Mó toca aqui galera Não, recuo Recuo, recuo Recuo, recuo Vou jogar granada neles São dois Um na minha esquerda E na minha frente Ai não acredito que eu ri isso Deitei um Deitei o marcado Finalizei Derrubei Derrubei Chegando, chegando Boa Cola bonequinho, cola bonequinho Tem mais um na garagem Defesa da garagem Marquei com a Mouco Ruxei nele Ruxei nele Bora, bora Morra Foi, foi Cuidado Gui, NW, NW Quase que eu morro Marquei, marquei com a Mouco Vou recuo Vou recuoar, bora Gui Bora, recuoar Gui Bora, bora Passei, dropei um gelo Tem, tem mirador do colete Gui? Ah, eu tenho Família Para a mira ai galera Para a mira ai, para a mira Joga, joga lente, joga lente Dá para voltar ai Mouco Dá para voltar Dá para voltar É melhor tudo A gente tem que pegar a safe lá É, a safe está aqui mano A safe está aqui Eu preciso de reparador do colete Mouco Aqui está Eu tenho reparador Tem muito gelo Vocês querem gelo? Mano, pega esse muro ai High Ground Pega esse muro, pega esse muro Me cura aqui alguém por favor Alguém me cura aqui por favor Sem pistola, sem pistola Vem, motoboy Vem, vem Pega esse muro aqui High Ground GG mano Deixa eu ver se tem alguém por aqui Tem, tem Na esquerda Ah, na direita É no caso Eles vão ter que vir mano Eles vão ter que vir Eu estou com muito também Fiquei a flanqueada aqui Naquela antena tem cara Naquela antena ali ó Quem está com minhas granadas mano? O cara descendo na antena lá ó Eu tenho 3 Zero granada Toma aqui mano para cá Tá, estou indo 3 Tem outro Tem outro Tem outro antena rapaziada Vem Você mora aqui Toma outro 100 de dano Quebra, quebra a rede Vai Que isso mano Fala sério irmão Pegou o safe Pegou o cover Derrubou ou reguei? Não, não Tá atrás da pedra Tá Atrás da pedra derrubou Boa Desce a pedra aqui Derrubou Não, da lead Enemies body Ah, tem uma lead Tem uma lead também Tem um cara no gás ainda mano Tá ai nas costas Na esquerda Tá tentando pegar safe Lá na esquerda Aqui ó Enemies body Quebrar o gelo dele Derrubou uma granada Finalizei Tá lá em cima Só quebrando ele Quebra o gelo da direita Quebra o gelo Quebra o gelo da direita Quebra o gelo da direita Quebra o gelo da direita Tá, tô finalizando Boa Quebra o gelo da direita É Aquele gelo ali Oxe, cadê o bacana Não tá lá não Tá lá não ele Tá atrás ele Ué Que isso mano Quebra o gelo da direita 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 Vou jogar aqui, mano. Digita a eficiência aí, motoco. Que isso, mano. Não posso... Não é paciência dessa aqui, não, mano. Nome do senhor. Eu quase entregava. Foi mal, time. Você é doido, né? É porque, mano, tu tá fazendo isso já demais, mano. Se policia aí, mano. Sabe o que é, mano? É o desespero pra pegar loot, mano. É, mas, mano, você sabe que, mano, o bagulho tá sem loot. E se você morrer, vai ferrar muito, pô. Foi mal aí. Quando for... Mano, quando for nessas horas assim que nós estiver rotacionando pra safe, nem compensa nós ruxar um cara, mano. Ou mata ele de longe. Porque, tipo assim, nós temos o Magno. E deixa lá, né? Oi? É, deixa... Não, na verdade, se matar ele, beleza. Se não, acho que não compensa você ruxar ele, tá ligado? Tá ligado, mano? Eu fui lutear, pô. O cara que o Magno matou. Mas o Magno tinha matado já, né? É, então... Já, já tinha matado. Não foi tão precipitado. Você tinha um propósito ali de pegar o loot, realmente. Sabia que tinha cara lá em cima, é dureza. Não foi um erro, tá ligado? O que eu quero dizer? Eu tô entendendo, mas mesmo assim eu vou traçar mais atenção. Mas é, tem que pegar a visão, mano. Que você é uma peça importante, mano. Morrer você já vai ser um desequilíbrio grande no time, mano. Qualquer um, mano. Então eu mostro na granada. É nóis, tropinha. Você viu aquela granada, Jô Semalado, no cara da ANP, mano? Lá de cima. Meu irmão, se eu continuar apinando assim, eu vou dar-lhe um bombom aqui na tela, mano. Vá pro reto. Fala, Renê, meu maravilhoso. Que é isso que você tá vendo aí, Diogo? O que é que eu ia falar? Fala, Iago. Fala, Lucas. Salavaltem. Fala, Pedro. Calma aí, já volto. Rapaziada, mano. Minha sense, eu dei capa nos caras de boa. Aí, do nada, o bagulho fica ruim, galera. Como é que pode isso, família? Mano, não tem condição, não, mano. Ei, mano. Eu pinei, foi tudo, mano. Mano, meu Deus, cara. Isso não pode acontecer, não, tropa. Essa mira tá scranzindo. Mano, eu tô quase com vontade de chorar aqui já, irmão. Não sei nem o que é que eu faço mais, mano. Se tá faltando mira, se tá passando. Caraca, mano. Não, mano. Se eu continuar pinando assim, eu vou me aposentar, tropa. Na moral, mano. O papo é reto, galera. O papo é retíssimo, mano. Magão, cadê o tigre que o medou de mobile? Ah, tudo ali, galera. Ih, rapaz, aí, ó. Vou mostrar pra você o tigrão, irmão. Aí, ó. Ó o tigrão, cupate. Ó o tigrão. É ele, mano. É ele, mano. É ele, que que é ele? Eu sou mole, mano. O tigrão tá gigante, viu, mano? Olha o tamanho, mano. Olha o tamanho da marreta, mano. Graças a Deus, pai. Ó aí, mano. Eu nem malhei ombro. Vou jogar assim, mano. Vou jogar com a mão, com o ombro direito aparecendo. E aí, Tati? Fala, Genderson. Magão, assisti o quê, mano? Cadê o Genderson? Magão, assisti esse bui. Essa dependência da sua mira era zero bui, hein? Não, menino. Me fale isso que eu fico até triste. Foi eu muito, Magão, pra ficar feio assim? Ah, não. Que isso? Vai ser esse cara. Mano, o cara... Mano, fala a verdade, amigo. O cara nasceu uma vez, mano. E nasceu... Gostoso. Olha só, mano. Olha bem pra mim, mano. Bonito. Gostoso. Jogo bem. Sua batalha... Seu estilo. Alto. Engraçado. Elegante. Simpático. Eu sou basicamente um deus grego, irmão. Na moral, pô. Fala a verdade, mano. Eu sou quase um... Um deus grego, mano. Falta pouca coisa. Opa, bacanas. Squad com a gente, hein? Opa. Não, não. Foi pra esquerda, foi pra esquerda. Ou a gente tá indo muito direito e não tá vendo eles. Não, acho que sou... Ô, bacanas. Tem squad lá em cima. Eu não sei se vai cair lá na parte de cima, velho. Olha aí, motoca. Cuidado aí, viu? Olha pra cima aí. Ô, bacaninha. Qual foi da cal aí, bacaninha? Eu vou passar direto aqui sem pegar nada. Tem cara aí, motoca? Eu vou passar aqui pra cima. Deixa eu ver. Tem cara aí, tia, pai. Não. Não, se pá não, pô. Amor, calma. Relaxou, Charlie. Relaxou. É, não vem não. Ai, não vou deixar o motoca na... Lô, motoca, é tu aí, vice-luteando. Eu vou lutear logo meião aqui, irmão. Daqui a pouco eu subo aí, se pá. Não pode pegar meião e descer. Tem pra jogar aqui, eu luteo de boa. Aí eu luteo de... Aí é mais fácil mesmo, né, mano? Eu passo pente firme. Eu vou encerrar aqui. Rapadoria doce, mano, é mole, não. Pois é, pois é. Ô, mas a gente evoluiu muito, viu, velho? Caramba. É, mano. Graças a Deus, né? Putz, graças a Deus. É, mano. Graças a Deus, vai. Porque os caras já tinham ganhado três semanas já, mano. Mas eu acho que agora a gente não perde mais, mano. Sinceramente. Mano, é... Tipo assim, eles estão trabalhando muito bem, tá ligado? Em questão de, tipo... É... Ver o que a gente tá fazendo e... É, exato. Então, assim... Se ganhar, a gente pode chamar eles de nossos alunos, mano. Verdade, né? Tem. Começar a dar aula por aí também. Tô aprendendo bem, né? Os caras não estavam ganhando. Começou a ganhar. Depois que assistiu a gente, é por quê? Porque tá aprendendo com a gente. Mas é por quê, mano? Ó, você pode ver. A habilidade... Nem sempre supera... É... Como é que se diz? O esforço. Por quê? Não, na verdade. Sério. Falando sério. Aqui, tipo... Os caras... Os caras têm habilidade lá. Beleza. Mas eles jogavam de cami... Jogavam de cami. Aí jogavam de aloque. Tá ligado? Não botavam CR7. Queria garantir tudo na bala. Aí, querendo ou não, mano. Isso faz muita diferença, pô. Parece que não é bem assim, não. Tá ligado? Tem estratégia. Tem estratégia que se encaixa, tipo... Personagem... É... Por onde... Se encaixa muita coisa. É... Visão de jogo... É... Exatamente. Várias coisas, mano. Que nós mudou. Sim, era muito individualista, né? Pô. Sim. Mas o pior é que a gente também. Você vê o quanto que eu morri solo. O quanto que o Motoka morreu solo. Tá ligado? O quanto que o Heig morreu solo. Fora que... Opa. E o... O melhor detalhe aqui, mano. Foi a chegada do Magno, mano. É a primeira semana que a gente joga com o Magno. Não, a segunda já, né? Terceira. A segunda, a segunda. É diferente, velho. É diferente. O Magno é uma máquina, meu filho. Meu Deus do céu. É, mano. O Magno... O Magno foi a melhor contratação, irmão. O Magno é uma máquina. O Magno. O Magno é uma máquina, meu amigo. Mano, eu... Eu acho que... A equipe em si, junto... Que... Que... Mas tava faltando uma peça, mano. Tava faltando uma peça, Magno. Tava faltando uma peça, mano. Tava faltando uma peça, mano. Tava faltando uma pecinha, mano. Tava faltando você, pô. Tava faltando você, meu gostoso. Tava faltando um cara como você, Magno. Tava faltando um cara como você, Magno. Eu fico feliz, fico feliz. Você é um palhacinho, viu, irmão? É não, não dropa. O que vocês acham, mano? Fala pra mim aí. Que cara toca. É um palhaço, viu, mano? Aí, galera. O cara só quer uma oportunidade pra Scrantz dar o cara, irmão. É dureza. Aí não dá, mano. Não dá. Eu já tô descendo, Magão. Vou ver o... Que isso, hein, mano? Aí que tem condição, não. Eu ia... Eu disse que tem uma Magset aqui, mas vou até esconder ela. Não vou dar mais, não. Tô de bala, bala. Tem drop aqui, viu, Regno? Drop. Opa, coisa boa. Tem Magset ali, Magno. Naqueles... Naqueles bagulhos ali, mano. Eu vou jogar de UMP, motocan. Tem UMP, tem certeza? Tenho, boy. Gostando da minha UMPzinha. Mas como se você tá... Se você passe um pouco assim, não é melhor pegar... Não, pior que não, mano. A sense da UMP tá boa. Só da carapina que não tá. Você viu naquela hora ali na... Na garagem? Você viu que aqui a mina não tá aparecendo mais aquele negócio redondo lá? Ou só pra mim? Só no suave. Ah, só no suave? Não, que problema. Eu pensei que agora tinha saído mesmo. Eu tenho. Ali eu olhei e não ouvi. Daqui a pouco briga normal, mano. Nada, a gente já fez uma... A gente já fez uma promessa de não brigar mais, mano. Não brigar mais não. Vamos ter postura. Ficar brigando... Ficar brigando... Ficar brigando em live não vai resolver o problema nunca. Melhor conversar depois e resolver na conversa. Galera, eu tô com a... Stock 3. A coronha daqui. Pô, agora eu tô muito triste, mano. Pô, eu saia daqui da Brasília sempre com 12 gelo. Agora eu tô saindo com 7, irmão. Vai sobrar 600... Não, vai sobrar 300 moedas aqui. Não, vai sobrar muita coisa. Que bobo é esse radinho aqui? Foi vocês que pegaram o padu aqui da cada roda. Esse radinho agora é bugado aí. Vai lá, cara. Eu peguei, eu peguei. Não deu bobo. Que isso, bacana? Caraca, mano. Galera, vamos se ligar porque a gente já tá há um bom tempo aqui. Salvadeiro. Bora, vamos se organizar e dropar. Vamos, vamos se organizar. Eu já tô full, mano. Não tenho mais nada pra comprar. Não tenho mais nada. Só coquinho e extensão de coleta. Se fosse outros aí, viu? Acho que não escaparia, não. E aquela munição AR, Mago? Aquela munição AR também não tem bom pra mim, mano. É só meio... Mató, com essa munição AR, bem aqui nessa casa amarela aí, ó. Tá aqui debaixo, aqui, ó. Caraca, mano. Nunca vi não segurar um... Já vi, mas faz muito tempo que segurou. Tu traz pra mim, mano. Tu traz pra mim reguear o abuso AR. Você tava blindado, né? Tem um P aqui, ó. Tá onde? Na casa amarela. É, o Mago marcou aí. Eu queria um Bipod. Ela tá aí na casa amarela. Mano, olha só. A gente tá meio de safe. Se é no rotacionais e parar a mira agora, vai morrer um, vai morrer dois, vai morrer três. É, vamos... É melhor... É melhor parar a mira logo. Quarenta, cara-vivo. Vamos armar o gelinho, né? Vamos armar o gelinho. Essa casa amarela aqui, literalmente, ou fora? Dentro. Dentro da casa amarela aí que tem uma... É o que que é? É munição de AR? É, um cartucho de AR. Um cartucho de AR. Tem cara que ir atirando aqui na escola. Tá, relaxa. Já corre daí, mano. Com vocês. Peraí que eu tô... Eles estão atirando lá na direção do... Deve ser o Jota, mano. Ele rotatando por aí. Esse cara te matou um aí? É, ela e eles estão atirando, então. Bora, tá onde é que eu tô... Eita, tá chegando a porra. Galera, quem puder deixar o like na live da gente, mano. Pegou a munição AR, Reg? Peguei, peguei. Ah, tô chegando. Vai, vai, vai. 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 Tem coroia 3. Alguém quer? Boca de 12. Tem coroia 3 eu quero. Apenha emponhadora, no caso. Não, não é. Tem que marcar esses caras aqui pra gente não matar embaixo, né, mano? Eu tenho uma boca de 12. Mas vamos botar na atividade, mano. Pra gente não tomar, mano. Eu vou, eu vou botar. Bora, bora. Aonde, motel? O que que cê fala? Por aqui, mano. Tá ali embaixo, tá ali embaixo. Olha aí. Essa pedra aqui é boa. Essa pedra aqui é boa que eu tô. Vou marcar. Tô indo aí. O problema é se a gente tomar a costa. Se alguém entrar aqui e vir pegar a nossa costa. Ó, tão brigando lá, hein? Eu tô com duas bocas 3 aqui. Alguém quer? Eu, eu. O meu dá 6. Será que pedrão é jogo que a gente joga pedrão? Não, porque nós não tem drop. É ruim. É ruim pra marcar. É ruim pra segurar, na real. Eu quero, Magno. Ó, tem cara treira. Obrigado. Ó, boca de 12 aí, ó. Calma, vamos esperar a surf bater, que aí a gente pensa. No melhor das hipóteses, é melhor a gente descer essa casa amarela aí embaixo. Eu acho. Que é mais centralizado. Vou descer a casa amarela aqui. E outra, vai vir um pouquinho aí, ó. No abertão aí, ó. Do lado número 1 aí. É teu mesmo, ó. É, é mesmo. Vou ficar aqui então. Fica aí, fica aí. Cuidado, Gui. Esse drop aí é arriscado. Tem uma loja aqui na minha frente, Gui. Alguém quer comprar alguma coisa na loja? É bom. Eu quero, eu quero. Coquinha, coquinha. Só compra coquinha. Eu tenho medo, você ia ter moeda. Vamos lá, vamos lá. Vamos juntar lá. Vamos lá, rápido. Agora. Só esperar um drop aqui. O graça no drop. O graça normal. 7 gelos. 2, 3. Tô com 15 gelos. Boa, eu tô com 7 só. Não vai nem no drop não, Motoka. Vai direto no coiquinho aqui, ó. É, vem aqui, Motoka. Compra aqui, Motoka. Rápido. Bota um gelo lá e compra. Toma 300 moedas. Eu comprei o meu e já deu. Eu vou comprar só um coletivo de 4 pra mim. 1.200 moedas. Compre o coquinho, Motoka. Nós tá 100, pô. Mano. É porque só tu pode comprar. Deixa eu jogar isso aqui fora. Meu Deus. 300 moedas aqui. Tô sem espaço, mano. Tá sem espaço, tá sem espaço. Eu vou comprar o meu. Não, comprei três coquinhos. Comprei três coquinhos pra vocês. Tá, comprei. Tá, beleza. Bora, 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 galera. Vamos rotacionar a casa amarela. 1, 2, 3. Eu queria um coletivo de 4, mas mais. Bora. Não, mas eu tinha uma moeda. Não, não, não. Já foi. Já foi. Já foi. Me dá só as granadas. Só as granadas que tá morto. Bora, meu time. Bora, meu time. Aqui, aqui. Casa amarela, mano. Vamos ficar aqui. Casa amarela. Casa amarela, mano. Porque meio da safe ali, mano. Não vale a pena, mano. Vale até vale, mas... Olha atrás. Tem que dar um jeito de segurar. É, marca só atrás daí, mano. O Regui deu as coisas pro Magão, ou não? Por quê? Por quê? O Regui tava com muito gelo. Não, tô com o outro 16 aqui ainda. Dropa aí, Gui. Dropa 5 aí. Granada aqui, Fotaque. Vem aqui, no capo, vem aqui. Na pedra aqui da minha frente. Dropa 5, Gui. Dropa 5. Joga granada no chão, que eu tô chegando. Na minha frente aí. Granada comigo. Tem. Tem de dano. Chega não, chega não lá não, pô. Já chegou. Cuidado que pode ter flanqueando aí na high ground. Derrubei, 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 derrubei um. O outro tinha voltado, o outro tinha voltado. Curou o Magno. Vou curar tudo o Magno. Ó, tem um lá atrasadão na... Na nada, pega a cena, na nada. Ai, tomei capa, mano. Tem como me curar alguém aqui? Tem, vem pra cá, Magno. O Magno curou. Eles vão pegar a high ground aí, mano. Ai, cair, mano. Magno. Tem mais 30. Que merda. Tem mais 30. Calma, pidei o staff pra gente. Todo staff, relaxa. Prepara o staff. Tem dois colados aqui na cena. Tem dois colados na cena. Nossa, dei muito capa no último lá. Sai no último, deixa o último passar, não. O último, mano, eu dei muito capa no último. Muito, 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 muito capa. Cuidado, o cara já passou. Tem coxa, tem coxa. Já, já. Ai, to tomando granada. Morre aí. Cara, vamos rushar em um separado, pô. Magno, comigo, comigo. Tá sozinho, Magno. De boa, de boa, de boa. Ó, toca, um gelinho, mano, toca. Por que que tu não botou aí? Sim, mas você tomou de resultado e traz ainda, Magno. Tem 50 marcado. Sai daí, meu lindão. Era só botar um gelo, mano. Tem um sem gelo aqui embaixo comigo, mano. Tem um sem gelo comigo aqui embaixo, ó. Tem 50. Bora pegar o de baixo. Vamos pegar o de baixo. Tá ali na árvore, tá na árvore. Tá sem gelo ele. Deu bem, deu bem, deu bem. Para a mira, para a mira. Rusharam o motoca, rusharam o motoca. Ok, ok, ok. Tá. Boa. Para a mira, para a mira. Para a mira aqui. Tô tentando pegar o motoca ainda. Ajuda o motoca. Tem um na casa. Tem um na casa. Boa, boa, boa. Jogaram muito, mano. Vocês são muito bons, mano. Já volto, já volto. Acabou meu gelo, tá? Acabou meu gelo. Reguí, a lojinha da esquerda é mais fácil. Ai. Desiste, Reguí. Desiste, desiste, desiste. Onde tá, onde tá, onde tá, onde tá. Em cima da casa branca, na casa branca. Dá com o Reguí voltar. Volta gelo, mais um. Boa. Dei isso aí, cabo em um. Boa. Deu bem, outro, deu bem, outro. Boa. Não tem granada, mano. Não tem granada. Motoca, pegou todo o meu loot. Pegou todo o meu loot, não, Motoca? Não, tô sem espaço na motiva. Ah, era pra ter pegado. Eu tô sem gelo. Eu tô sem gelo. Lootear eu aí, Magno. Tá na marcação, ó. Na caixinha azul aí. Você tá safe aí. É só lootear. Aqui em cima, aqui? Na outra, na outra, na outra. Vai, Magno. Vai, vai. Dá, não. Dá, não. Dá, mano. Dá pra não, Magno. Não tem inalador, mas tá muito forte, mano. Tá, tá. Você tem quanto de gelo, Reguí, então? Eu tô com zero gelo. Eu peguei kit aqui. Eu tô com três gelos só. Tá, três gelos. Dá dois gelos. Vem cá, Magno. A gente tá safe aqui dentro ainda. Um, dois, três. Vamos deixar pra jogar no final. Relaxa. Dá pra ganhar, dá pra ganhar. Quebra o gelo aí, ó. Quebra o gelo aí. Boa, boa, boa. Relaxa. Quebra o gelo. Deu, deu, deu. Mano, desce high ground esquerda aí, rápido. Vamos, vamos descer. Vai na frente. Deixa eu na frente aqui, ó. Aqui eu faço o primeiro. Passa ponta, hein? Barra, gente. Barra, gente. É barra, gente. Morreu. Nice. Acabou meu gelo, tá? Acabou meu gelo. Tá. Next. Eu tenho mais um CR7 ainda. Que cura. Torrilão não full. Torrilão não full. Pode ficar tranquilo. Deixa os caras brigarem lá, mano. A gente só tem um gelo, ó. Tá aqui na minha frente. Vou fazer um também. Não tem granada não, mano. Atrás. Costa, costa. Cai. Não dá pra salvar mais. Pega o corpo espinito de aérea. Morreu ali. Gelo pra direita. Gelo pra direita. Ai, granada. Acabou o gelo. Acabou tudo. Ai, mano. Mano, era pra ter me lootado, mano. Tinha muita coisa lá, mano. Tinha quantos gelos, tô, lagão? Tinha 10, eu acho, pô. Botou, cara. Um gelinho, mano. Não botou, não me salvou. Mas aí não tem nem o que fazer, mano. Era só ter se trancado no gelo ali comigo, mano. Não, é porque tipo assim, mano. Eu tava dentro do gelo, né? E cliquei em você. Você não tava clicado já, né? Mas mesmo assim, pô. A granada explodindo ia me matar, pô. Tu acha que dar pra salvar ali de boa? Se você se trancar no gelo, tinha me salvado tranquilo. Foi mal. Era só, era só, tipo, era só ter se trancado no gelo que tinha me salvado, tá ligado? Mas tá de boa, terceiro lugar. E vocês, querendo ou não, jogaram muito, ganharam a trocação dos caras, tá ligado? A gente tá pontuando e ele não. Terceiro lugar, né? O nosso... Terceiro lugar, pô. A gente pontuou e ele não. Ó, o Hegi consegue usar a WM rápida assim, cê é louco? Pois é, mano. Hegi jogou muito ali, mano. Demais, velho. Caraca, zero de dano eu dei, mano. Não fiz nada. Tá ligado. O pior é que, mano, a gente, tipo assim, a gente... Vocês estão me ouvindo? Tão ouvindo. É, a gente ficou sem muita informação. E outra, era pra gente ter feito o que a gente sempre faz. Ruxado o cara solo, de cara. Tinha um cara que tava só tacando granada e ele tava sozinho, mano. Eu não tinha informação dele. Vou dizer o que eu achei, velho. Ficaram muito tempo em cima da casinha dois caras. Sim, eu e o Motoka. E acabou que atrasou um pouco. Porque, tipo assim, o Magnum tava lá na frente e falei, o Magnum tá sozinho. Ele falou e parou, ele parou e parou. Essa é a sexta queda, né, troca? E vocês ficam tomando granada, 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 direto lá em cima da casa. E, velho, a gente não conseguiu fazer nada. Porque ia... E eles erraram muito, velho. Porque a gente tava 2-2. E a gente... Se a gente não charge 4 em 2, já era, velho. Já era. Porque exatamente... O cara que cair, daqui que os outros cheguem, é exatamente o que a gente sempre faz. Entendeu? É... Só que ficaram muito tempo em cima da casa. Quarto lugar, gente. Não era nada direto, direto, direto. E a gente não fez nada. Mano... Porra, nós não pontuou, mano. Caramba, velho. Nossa, mano. Ficamos em quarto. Eu tinha gel, mas eu não via a granada, mano. Eu não... Morri ali de bobeira também, mano. A granada era... Não era pra eu estar lá em cima. Eu não sou o cara que fica lá em cima, tá ligado? É, pois é. Vacilei, eu me posicionei errado. Então, se tu tivesse um de cima, tranquilo, beleza? Agora, dois... Aí, tipo, freou o time, tá ligado? Sim. Aí, a gente ficou... Ficou cercado pra apanhar. Eles bateram em nós de todos os lados. Mas a gente ganhou a trocação. Tá tranquilo, né? É, não. Vocês jogaram muito, mano. Vocês... Eu ganhei de tempo ali dentro do gelo, mano. Rapaz... E os cara é besta, mano. Os cara parou pra ficar quebrando o gelo do Motoka. Aí, rushou um sozinho no Magno. Regui, o Magno quebrou. Rushou outro. Regui, o Magno quebrou. Quebrou de novo. Fizeram... Jogaram... Vocês deram aulas ali, mano. Os cara... Com certeza, eles vão ver isso aí. Eu acabei de dar ideia pra eles aí. Da próxima vez. Não fazer. É, fi. Mas ele só veio a partir da... Só veio o momento da briga. É. Porque, mano... Nessas horas, já pega um aprendizado. Se o cara se trancou, ignora ele. Ele é um menos um. Ele fica totalmente... Ele é menos um. A não ser que ele esteja de escala. Aí, beleza. Aí, pode ser um elemento de surpresa. É muito difícil. Mas, geralmente, o cara que se tranca... Tá a um tiro. Que nem o Motoka. Tá a uma tocaria, viu, doido? Na moral, minha essência tá horrível, viu, tropa? Ela até aumentei um pouquinho agora. Porque... Tá não, viu? Sobe não, doido. É só pulmãozada mesmo, doido. Sobe não, Motoka. Tá falido aí, né? Oxe, você é doido. Tem um remedinho aí que faz subir, viu, Motoka. Precisando aí, ó. A gente passa. Tá, sobe um pouquinho, meu amigo. É só no pulmão mesmo. O pior que... O pior que, mano, é... Olha esses caras, hein, Madureza, hein, Madureza. Que isso, hein, Madureza. Mais uma gracinha e desce, rapaz. Sua batalha, seu estilo. Passei, passei, passei. Help me! Aqui, ó. Vou abrir e pular. Abriu, pulou. A gente vai pegar o fumagão disso. A gente vai meião assim, entendeu? Assim, ó. É, separa, mano. Se pá, mano. Separa, vem um aqui, ó. Lutei aqui, dois aqui. Ou então joga todo mundo junto mesmo, sei lá. Mas eu não quero mais de assentamento, mano. Agora, por exemplo, poderia ser... Uma boa, tá ligado? Ó, o Regui aí fez uma boa também, ó. Se não tiver ninguém ali, Regui já vai adiantar o Lucian. É uma ótima visão. Ah, o cara vai me ver caindo aqui. Ele vai cair na caixinha e vai me ver. Tem cara aí, Gui? Aham, tá caindo na caixinha aqui, essa parada. Nossa, vai cair. Mano, por que que todo mundo caiu na caixinha aqui, bacana? Vou lá pro outro lado. Que isso, hein? Olha esse meu time, ó. Nossa, eu trabalhei muito o cara aí. Olha esse magão, viu? O magão vai na caixinha direto. Pior que... Tem batatinho não, caixão. Pior, pior que... Ô, você é caixinha. Fala assim não, hein? Tem mais cofílios não, né? Ah, ha. Conseguiu lutear de boa aí, Gui? Aqui tá tranquilo. Só assustei o cara ali pra ele não pegar a caixinha. Já pega... Regui, já pega essas casinhas tudo aleatórias aí. De caso tu... Só toma cuidado pra não morrer, mano. A granada aqui, motoca. Pra você não acabar luteando aí em vão. Vou dropar aqui, ó. A granada aqui não, tranquilo. Dropei ali, motoca. A granada aqui, ó. Eu ia... Eu ia... Eu tava pensando em dar essa ideia, Regui. Pra alguém lutear assim, tá ligado? Porque... Geralmente... Geralmente a galera... Geralmente a galera não... Não cai pras bandas daí. É, tem cara legal ali, mas aqui não. Ó, toca, ó. Um gelo aí, ó. Ó, um gelo não. Uma granada aqui na direita. Um real compra o gelo, hein? Tô com cinco mil reais, mano. Pô, devido com nós aí depois. Pô, 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 pô. Bora lá, minha tropa. Pô, 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 pô. Beleza. Isso aqui, que música é essa aí, Magno? Da galinha, né? Da galinha pitadinha. É, da galinha pitadinha. Pô, eu vou é na caixa e na frente ali, mano. Não tô problema não. Bacanas. Pega aqui, Matoca. E aí, Bacanas? Vocês vão querer fazer a mesma do assentamento, já que Playground tem cara? Ô, Matoca, vem comigo aqui, Matoca. Na humilda. Ali naquela casa verde ali, ó. Ah, já era. Não consigo ir. E tem uma caixinha aqui na frente, Matoca. Já vai lá, já. Tem cara aí, Matoca. Matoca, Matoca. Cara, cara, cara. Tá sozinho. Vamos ruxar. Bora. Tá na loja, tá na loja. Pega aí, Magno. Eu passo pro pessoal lá. Pega aqui, pega aqui, pega aqui. Ruxa aí, tô indo, Matoca. Pode quebrar, pode quebrar. Boa. Boteou pra nós de bacana aí. Mano, eu optaria da gente pegar essa refinaria aqui, mano. Sabe o que a gente pode fazer? Dá uma olhada aqui em cima e pegar quem vier lá debaixo de ruínas. Ai, tomei. Tomei lá do S. Sentido S. S, S. É, por aí em cima do morro. Eu tenho 300 moedas aqui, Gui. Você precisa jogar alguma coisa ali? Com zero. Não, não. Vou dropar aqui, ó. Ah, eu comprei tudo. Eu não entendo esses caras que jogam de CR7. O cara bota CR7 e depois pulou de bocão na mira, tá ligado? Cara, sou meio estranho em nada, viu, mano? Quer moeda, Magão? Magão tá perto de mim, não fala nada. Eu quero, eu quero. Me dropa aí, por favor. Maradinha. Aqui, vou dropar aqui. Eu peguei. Se alguém achar pra mim, ou extensão de coleta, eu quero. E 4x também. Tu pegou aqui, Matoca, essa caixinha? Peguei nada, mano. Ô, Gui, tirou o Andrew, Gui? É ok, de bom. Tem moeda aí, mano, pra atualizar aqui? Não, tirou. Não, não. Tem um, tá atualizado. Mais dois, mais dois. Ah, eu queria esse coletivo. Alguém tem 100 moedas aí? Aqui tá montando dois e dois. 100 reais, toma. Doideus. Cuidado com a metade lá de cima, Magão. Pelo amor de Deus, mano. De boa. Galera, e aí? Alguma ideia, mano? Playground? Quero ter onde? Vamos esperar fechar, relaxa. Vai farmando gelinho, olha aqui, ó. Vai farmando gelinho, farmando gelinho, farmando dois. O pior é que eu acho que não ia ter ninguém em assentamento, mano. Dessa vez. Porque o avião tá aqui, ó. Pra cair lá é muito longe. Não quer ir arriscar ir lá, não? Heading to supply, pô. Vai lá, mano. Os caras tão subindo tomando bala, hein? Pega essas caixinhas aí. Tá rolando 30 lá, Magão. Tem cara em pregaude ainda, viu? Pregaude aí. Mano, a treta tá grana na refinaria, viu? Quer ir lá? Não, quero não. Quero só que vocês farmam em gelo, mano. Eu tô com dois kits só, mano. Vou pegar aquela caixinha ali, velho. É arriscado, viu? Tem treta lá, viu? Mano, vai ficar parado aqui mesmo. Aqui. Beleza. Eu preciso de kit, mano. Normalmente o pessoal de refinaria sobe aqui, viu? Farmam em gelo, Henrique. Refinaria, desculpa não. Pelo legal, já. Ah, então fica marcando eles aí. Então, eu vou marcar lá. Cuidado os caras de voador também. Os caras vindo voando aqui é um risco. Alguém tem uma moeda, uma só pra eu comprar uma carapina. Tô com zero moeda. Uma C80, na verdade. Normalmente essa caixinha tem moeda, meu irmão. Que é o lado da frente, lá. Qual? Mas tá muito arriscado lá. É, tá arriscado. Ela tava tendo treta. Onde é que fechou a C? Deixa eu fechar que a gente vê. Deixa o likezão aí, família. Vamos rodar aí as lives. Aí vamos deixando o likezão pra fortalecer, mano. A gente vai batendo a metinha. Boa lado. Bora, meu time. Fala, Denner. Galera, deixa o likezão. Vamos tentar bater 2K, mano. Faz a boa. Hoje a gente tá na esperança de bater 2K, mano. Isso aí, rapaziada. Obrigado. Deixa o like. Deixa o like. Deixa o likezão, galerinha. Vamos que vamos, João. Vou jogar de parafal, mano. Ninguém merece, cara. Eu tô de rambão um atributo só, mano. Eu tô com o rambão 3 atributo aqui que eu achei por aí. Vamos ver onde é que vai fechar, mano. Nem bifold eu consegui achar, menino. Ainda bem que eu achei esse rambão aqui. Eu tenho uma bifold aqui na minha... Não, pode ficar. Eu tô com o rambão mesmo. Ah, eu tive a avilência sem querer. De boa. Tá bom, reajuda já. É melhor que não bota. Mano, por baixo e a casinha lá? É lá mesmo que eu pensei. Bora, bora. Calma aí, mano. Agora eu tô esse tempo todo em parada aqui. O primeiro gelo vai farmar agora. Vai indo na frente que eu pego vocês. Não, não. Relaxa. Quando você farmar, a gente vai. Eu não acabo de farmar. Bora, farmou agora. Vambora. Tô com 6 gelos, inclusive. Pega 2 aqui. É, melhor descer por aqui, mano. Tá ligado? Tem um cara salvando lá atrás, ó. Por baixo. Pode dropar mais. Vocês estão tudo de gancho, mano? Eu tô. Dropei 2 gelos aqui. Tem um dropzinho ali e tal. Calvo aqui no drop pra ver o que é que tem aí, de bom. Cara, se não pegaram esse drop, eles vão estar lá naquela casa lá, velho. Porra. Não é possível. Mano. Pula o direito aqui, ó. Encostado na... Pula o direito dessa casinha, mano. Cuidado, cuidado, botado. Mal toca, para a mira. Derrubei. Derrubou, bacana. Bora jogar. Aham, derrubei. Bora. Estou ali, mano. Estou roubando. Estou embaixo. Vai subir, eu acho. Vai subir, eu vou ajudar. Magão, estou embaixo da casa, tá? Estou subindo. Finalizar. Embaixo, ainda está embaixo. Subiu, cê, mais um. Olha essa sense, mano. Ainda bem que o cara só correu e me ignorou, mano. Rapaziada, outro squad na frente. Ele esbale. E triste, mano. Meu Deus, velho. Olha, o que está marcado, derrubou dois capas. Deitou no chão. Tá. Está em cima da casa, ele. Mostra. Está tirando BSS. Marquei. Está BSS. Bebendo o muro, bebendo o muro. Vamos, 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 quebrar aqui. Eita, reguei. Não, está de baixo, meu filho. Está em cima do muro ainda. Tá. Eu preciso de gelo. Acabou o meu gelo. A gente precisa pegar a safe, mano. Como é que a gente pega a safe aqui? Calma. Trabalha aí, que esse mapa é teu. Vai, vai, vai. Vamos ter que ruxar esses caras de esquerda aí, mano. Esse aqui é o Tidoro Magno. Pega o gelo aqui. Calma aí, deixa eu ajeitar aqui. Bora. Mete bala nesses caras no morro, chatão, mano. Deu B1. Bora, bora, vamos embora. Ó, vem em cima da casa, em cima da casa. Squad completo. Quase derrubei um. Vamos para uma cara fina aqui, mano. Estou vendo. Dois na casa embaixo e um no telhado. Calma aí. Isso. Ai, ai, mano. Não dá nem para bugar pixel daqui. Só estou lá aqui. Passamos, passamos. De uma toca. Tá. Continua cal, que aqui eu não manjo não, mano. Aqui. Tem que pegar a esquerda aí, mano. Pega a esquerda. Pega a esquerda mesmo? É, tem que ser a esquerda. Tem que ser a esquerda. Pega, pega a esquerda aí. Não compre isso a gente. Tem a mala aqui, né? Se bem que, mano, se nós... Tem uma lojinha aí, ó. Compre um pouquinho. Dá para comprar. Tem um 400 moeda. Tem que ter mais suficiente para uma W? Zero moeda, zero moeda. 400. Também zero. Zero também. É, ele falou que não tinha moeda não, mesmo. Tem que comprar um pouquinho aqui, então. Vou comprar, vou comprar. Eu compro um para mim, Reguinho, que eu já estou destacado de moqueta. Eu vou comprar dois aqui. Para quem vai ser, eu não sei. Deixa para mim o Magão que a gente vai na frente. Claro, claro, claro. Eu estou com um kit só, rapaziada. Estou com dois. Com seis. Eu estou com o que é destacado já, mano. Vou pegar a ponta do morro aqui para mim ver qual que é, mano. Estou com quatro kits só, mas estou com muito inalador. Ixi, muito não. Estou com três inalador. É inalador. Mano, squadzão na esquerda aqui, na casa. A gente vai ter que rujar nele, rápido. Tem que ser rápido. Tem mais um, tem mais um pouquinho aqui, viu? Joga, pode jogar. Ué, eu peguei um, pô. Então... Eu peguei um. Tá, tá? Tá, tá. Aonde? Passe a calma. Na casa da esquerda, na casa da esquerda. Porque na casa da direita tem também. Ó, tem que calar, tem que calar na frente. Nossa, eu peguei a posição. Aqui nessa casa aqui do S tem, é? Ele viu já, ele viu já, ele viu já. Tem, tem. Estão vendo? Quebra ele. Tem um naquela casa. Eu estou vendo com a cabeça de fora ali, mano. Gente, gente, por que a gente não pega full esquerda, beirando a safe, lá para o final e depois joga? Porque aqui é risco, atendido. Não dá, não dá, não dá, não dá. Vai ter que rujar aqui, bora. Dá não, dá não. Vai dar tempo não. Bora ruxar. É, é verdade, isso é verdade. Agora que eu vi o tempo. Calma. Ah, os caras da NP, mano. Porra. Meu Deus. Não a gente consegue avançar, não. Relo um full, relo um full, magão. Relo aí, relo um full. Vou fazer a granada. Quebra esse aqui, motoca. Quebra esse aqui. Tem um B1, tem um B1. Tem um B1 na granada agora. Tem um embaixo de sniper, tem um embaixo de sniper. Embaixo, vou cair. Tá de manchinho embaixo. Meu Deus, a minha sense tá podre, mano. Cai, cai. Minha sense tá podre, mano. A gente não tem nada. Merda! Ai, mano. Que sense ridícula, mano. Que lixo, velho. Mas que lixo, mano. Meu Deus, mano. Que merda de, mano, digitar app, cara. Em nome do senhor, irmão. Pelo amor de Deus, velho. O que é isso, cara? Caraca, mano. Motoca morreu graças a mim também, mano. Peguei os caras ali. Os aço, mano. Motoca. Tu tinha gancho, não era? Eu tinha, mas eu fui por baixo mesmo porque o Hegel tinha cara de AW. Boa, e a boa era a gente ter quebrado o cara que o Magno deitou, mano. A gente tá fazendo as coisas que a gente não... A gente, tipo assim... Não tá fazendo as coisas que a gente geralmente faz, mano. Pô, mas aí, Magão, tu era pra ter me chamado, tá ligado? Eu nem pensei no gancho na hora. Eu acho que o Magão, você sempre chama assim o Motoca. Vem, Motoca, comigo. Ah, vacilei. É, vem no gancho, vem no gancho. Vem em cima, tá ligado? Vem, vem, vem. Porque ruxar eu ruxei. Eu tava no mesmo canto. A diferença é que você foi por cima e eu fui por baixo, tá ligado? Tá. Mas, mano, eu pinei muito, mano. Eu pinei demais, cara. Ridículo, mano. Eu dei três Mag-7 naquele cara, mano. O Magão vai dar... O Magão vai dar um tirinho, vai matar. Mano, digita F, mano. Eu tô envergonhado, irmão, com essa minha mira, mano. Envergonhado. Vou precisar treinar total. Ô, Magão. Não é brasil não, Clayton. É falta de mira, mano. A gente tava na casa, ruxou, perdeu na mira. Mano, eu nem sei o que tá acontecendo, Magno. Sinceramente, mano. Não sei se tá passando. Se é a remada. Eu não sei o que é, velho. Eu sei que eu só dei peito, mano. E tu pode sentar a mesma coisa, velho. Mas você abaixou muito, não? Não, não. Eu amantei já. Amantei de volta já. Não, não. Proverso sem esse, mano. Infelizmente hoje a gente tá sem bala, velho. E é rápido, profeta. Todo dia eu tô dando muito carro, mano. Isso aí tava ganhando. Eu já tinha dado uma granadinha em um, tinha deitado um. Então, eu tinha deitado o outro, então, mano. Não, eu jurei, mano. Eu jurei que foi assim. Não é culpa do Magão, não. Mas eu tive que fazer o tanto de bala que eu dei nesse cara de pronto. Magão matou o cara. Vai botar o gelinho no seu. Mas esse cara vai morrer no gás. Vocês tão delando quem? O Jota tá vivo ainda? Acho que não, velho. Toda atualização ficou uma bosta. É verdade, mano. Não, me tornei. Tropa, depois dessa atualização, mano, a sense tá horrível pra todo mundo, tá ligado? Meu Deus, mano. Eu acho que essa foi a pior sense que eu já tive na vida, mano. Não, o Bell acabou de matar um aí, ó. O cara tão vivo ainda. Morreu agora. Morreu agora. Eu acho que era o último, hein? Que nem deitou, tá ligado? Já morreu direto. Cara, que triste, mano. Que triste, mano. Caraca, amanhã eu vou tentar acordar cedo e ir pra academia de manhã e passar o dia jogando. Correto. O chefe aqui tá dando a sua capa, viu? Armaria. Mal balha esse chefe. Cara, quem é o balha aí no chat tá com a sense digita um. Quem tá cansado igual a nós digita dois, tropa. Eu tô envergonhado, mano. Envergonhado, envergonhado, mano. Eu tô ferrando, mano. Eu também tô só com os dois, doido. Rapaz, o que o chefe tá licenciando aqui não tá escrito, viu? Vou dar uma olhada lá, hein? Ih, Pino, só porque eu falei. Galera, eu terminar aqui, espera que eu vou remissar o emulador, viu? É sim, os skins da ADNP jogam o champ, pô. Bora aí. Então tá sempre cuidando bem, pô. O ADNP é o ADNP. Todo mundo sem sense, mano. É o ADNP. O ADNP morreu logo depois também, no pontô, não, acho. Cara, tem mil de dano, né? Exatamente, olha lá. Exatamente mil de dano. Galera, espera aí, viu, tropa. Deixa o cara começar, não. Eu também vou reiniciar. Vou reiniciar isso aqui, galera. Calma. Eu vou mudar aqui o ADPI, mano. Ô, Reg, vai ficar aí? Eu tô, eu tô. Epi, meu time. Epi, tropa. Epi, pra mim. Eu vou dar uma analisada aqui. Por que que tá dando tanto lag assim, mano? Aqui também tá dando umas lagadas cabulosas, mano. Mano, eu tô envergonhado, mano. Papo reto. O que eu pinei naquele cara ali... Mas não, eu imaginei, mano. Porque assim, se tu desse um capinha de 94, ou uns 5 peitos nele, eu acho que... Não, mas o pior que peito, ele tomou, motoca. Eu acho que tu não tirou vida dele, não, mano. Eu dei 3. Porque eu dei... Tipo assim, eu pinei capa, mas peito, mano. Peito, eu dei muito nele, mano. É impossível, mano. Capa eu não dei, não, irmão. Mas peito eu não errei, não, mano. Foi papo de 7, tiro no peito de 20, mano. Jogar de 12, mano. 2, 3 de 12, mano. 2, 3 de 12 nele. 3, 3, 3, 3, 3. Jogar de 12, mano. Jogar de 12, porque tá... Eu acho melhor também, mano. De 12, 2, 2, mano. É porque, mano... Tipo assim, eu precisava tirar no cara a distância... De 12, eu tô ferrado... De 12, de coisa, eu tô ferrado, mano. De carapina. Me chama aí, me chama aí. Eu botei aqui o... Como é o nome? Um... Botei outra resolução. Vamos ver se vai mudar, mano. Eu jogava na 2.500 e pouco. Vou jogar na 1.000 e coisa. E aí, Vinizinho? Olha o ursinho aí também, ó. A dupla do mal, viu, mano? Esses dois aí, a dureza. Bora, me chama aí pra sala, por favor. Vocês conseguem? Não. Só se você adicionar, bacana. Não, mas assim, pelo temporário. Não, eu reloguei o emulador. Não tem como te chamar. Só o regueiro. Reloguei, o regueiro. Pronto, vamos, tropa. Manda trevo de quatro folhas, mano. Assim, o peludo vai te pegar. Sim, mano. Só tá 120 pontos atrás. Não, tá quase, mano. A gente precisa mudar, rapaziada. A gente não pontuou. Ela não pontuou. Se ele ganhar todas as partidas amanhã e a gente não ganhar nenhum, eles ainda não pegam. Tá quase chegando mesmo. É, mano. Amanhã, se a gente jogar as 12 quedas e não pontuar em nenhuma, ainda assim, ele não passa. Você não pega. Ah, tá perto mesmo, mano. Eu não sei se vocês viram. Eu não sei se vocês viram aí o placar, mano. É uma humilhação, na verdade. Isso daí não é um placar, não. Isso é humilhação, mano. A gente tá humilhando os caras. Tá perto, né, tropinha? Isso daí não é um placar. É uma humilhação, bacanas. Obrigado. Só tá faltando o sense. Mas o placar, nós tá como? Escranzinado. Galera, deixa o likezão. Vamos bater aí 2.500. Qual é essa queda, motocor? É a sétima queda. Metade do x-treino agora. Caraca. Quem puder aí, exclamação 75, galera. Mano, eu reloguei duas vezes, então eu peguei logo no emulador. Calma aí, tô alugando. Essa boba serena. De novo? O x-treino aí. Só bora, galera. Olha o que tá acontecendo. Vamos mostrar pra vocês aí, ó. Olha que doideira. É, filho, mano. Aí, não. Olha aí. Cadê? Olha a telinha que tá ficando. Foi bem aquele negócio lá que mudou, que o Mago Piva mudou ontem, não? É, mas isso aqui... Boy, mas assim, vamos falar a verdade, Tim. Mas aqui ninguém errou. Aqui foi espinada mesmo de todo mundo, mano. Porque se eu não tivesse espinado, o Mago não tivesse espinado, todo mundo vivo, mano. Não, mudei nada não, mano. Olha ali nas configurações. O que foi? É normal. Por que você usa 2.560, pô? Olha lá. Se a resolução nativa de vocês não é nem essa resolução, entendeu? Não, o meu nunca bugou isso, não, pô. Como é que? Nossa senhora. O time da Peluda é o melhor. Nossa. Abra lá. O time da Peluda é o melhor de baixo pra cima, né? Hã? É pisada, bro. Galera, vamos que vamos, mano. Faz a boa do likezão aí, minha tropa. Como tá um x-training, tamo bem, mano. Hoje a gente pontuou em 4 quedas, não foi, Mago? 4 quedas e perdemos em 2. Ah, eu também tô com o Exit Lag. Temos 2 buias, 1 segundo lugar, foi isso? 2 buias, 1 segundo lugar e 1 terceiro? Primeiro lugar, 2º lugar, 1º lugar, 4º lugar. Aí teve 1 décima e outro décimo. Então, a gente respondeu em 1, 2, 3. 2 buias, tropinha, e 1 segundo lugar. Até agora, em 3 quedas. Nossa, mano. Vamos tentar poupar essas próximas 3, mano. Meu irmão. Mago, ali embaixo, ali embaixo. Fala lá embaixo, Mago. Aqui, ó. Onde? Isso aí, onde tá marcado a primeira opção. Aonde? Tempo um cadeadinho no lado esquerdo, aí. Aí, não? Não. É algum desses botões aí, mano. Olha aí, lá no final, é um desses. Tem ali, ali, é largar ali, ó. Isso aí, é. No lado, lado. Não, isso aqui é pra deixar a tela full. Olha, como é que tá ficando? E o outro emulador? Mano, eu boto o outro emulador, mas o outro emulador é muito cansado. Eu boto ele aqui. Galera, o jogo do Magno, quando ele abre o Free Party, fica só uma telinha quadradinha no canto. Vocês sabem como ajeitar, tropa? É? Vou botar 1920x1080 pra ver. Caraca, mano. Não dá isso, meu emulador. Tá ligado, mano? É o emulador do Magno, tropa. Dei um bug que só tá aparecendo a pontinha. Poxa, eu abri a live da Enda aqui, sem querer. What the fuck, mano? Ela botou seis, viu? Tu viu? Oxe. Aí deu uma boba serena agora. Entra no jogo, entra no jogo. E depois muda a resolução e sai. Tamo aí. Meu Deus. Me chama pra sala aí, alguém, galera, por favor? Muda a resolução do Free Fast. Manda trevo de quatro folha aí, galera, em nome do senhor. Magno, um amigo disse aqui que quando dá isso no celular dele, mano, ele dá umas duas porradas no celular que abre a tela. Calma aí, calma aí, calma aí. Botou no Ultra. Bota no Ultra. Ó, eu tenho que clicar aqui em cima aqui. Que doideira. Sai, desgrama. Magno, sabe o que é que tu vai fazer? Tu vai minimizar, Magno. Minimiza. Não, deixa ele botar no grafo Ultra ali e relógio pra ver. Aí. Tenta relógio agora pra ver. Agora vai, agora vai. Salvou o jogo? Será que fica salvo? Fica, 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 fica. Tá. Cadê, galera? Quem tá acordado aí ainda na live aí? Tem alguém? Digitarei o aí, mano. Agora vai, agora vai, mano. É possível. Que é isso? Mas eu tinha colocado o Ultra antes de coisar, não, rapaziada? É, pô. Deixa eu avisar ali os caras. Ô, mano. Não, mas ele não jogou nem seus. Não jogou nem seus, mano. O Elo, o emulador do Magno travou legal ali, mano. Relaxa, mano. Mas só que quase eu ganhei o start aí, tá? Porque ele entrou e saiu, mano. Quase que eu dei o gol. Acabei de falar. Não, a gente vai pedir a ele pra jogar em outro emulador. Porque senão vai... Não, tipo assim, ó. O que eu tô dizendo pra você? Não é que eu não queria esperar. É que eu quase dei o gol porque ele entrou e saiu, tá ligado? Eita, deixa eu te dar outra informação. Você quer que a gente fique esperando ele, Magão? Deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui, rápido. Um minuto, um minuto só. Bora, bora. E aí, Magno, vai entrar aí o emulador? Deu certo? Não, já deu certo, mas chama isso. Já deu bom, Magno. Já deu bom, já deu bom, Elo. Já deu bom, mano. Já deu bom, mano. Relaxa, Jota. Se não... Tudo bem. É que é mesmo que o senhor é pra eles do que pra nós, mano. Ô, por nós pode dar gol, tá? Tá, mas calma. Boa, boa. Vamos embora. Ué, o Rico vai jogar solo, né? Vai entrar... Ele solo e ele com o time não faz diferença. O Rico é ruim, mano. O Rico solo e o Rico com o time não faz diferença nenhuma, mano. Pode botar Tio 9, Bak e o outro que no time do Rico. Só por ele tá no time, ele perde. Ai, Calica, tá ligado, ele, Magrão. Caraca, não é possível que minha internet tá tão lenta que eu não tô conseguindo ver mais meu chat aqui, mano. É, o Rico jogou solo, né? Simbora, simbora, tropa. Likezão, focou. Mas não, vamos ver se a Sense melhora agora, mano. Não, se não melhora agora, eu vou desistir de pre-pare. Deixa a live aí, Magno, pra... Pra vá pra tu aí, que pesarão. É, a minha deu uma melhorada, pelo jeito, é isso, mano. Tem jogo, não, hein? Tô ouvindo aí, tô ouvindo aí. O jogo não entrou. O jogo não entrou. O jogo não entrou, Magno, tô aqui, né? Pior que eu botei no... F de novo. Ah, tá bom, vambora. Sua batalha, seu estilo. E agora, vai pular aqui não, né? Mudar a cal, né? Vamos, 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 vamos. Mostra o que os caras tão falando pra não focar em mim. Ainda bem, mano. Eita, a Grupo pulou, não. Não, não. A Grupo tá aí. Foi dois Squares de Sentosa também. Tem que ir meu. Ele volta, Magno, será? Eu vou... Vou lançar no... Chegou a... Chegou a entrar no lobby, Magno? E agora? Bill ou Observa? Eu acho que não vai ninguém Observa. Vou lançar a Observa, mano. Vamos lá? Tá, mas tá longe aí, tem 12. Tem quanto avião? 12. Tem 12. Quase. Acho que tamo de tão bem. Tamo sem águia, tá? Ah, meu Deus. Vamos cair aqui, que é... Que é tolicio. Bora, bora. Caramba. Dá pra gente tentar pegar um loot rapidão aqui, pegar a chupetinha e ir pra lá. Ué, ué. Não, mas o cara vai cair lá, pô. Não, tô dizendo assim, tipo, a gente cair separado no morro e tal. Ou não, a gente só faz o básico aqui. Eu acho que a gente de loot é numa pra hangar, eu acho que vai ser mais tranquilo, né? Hangar é a área azul, Reguinho. Ah, EF. Rapaz, achei zero loot aqui, até agora. O que a gente pode fazer aí? Vou sair, mano. Se pá. Só que cair alguém bima? Boa pergunta. Eu acho que não, pode ser bima também, mano. Bima é GG. Como se falei do que nem a gente, eu tô sem gelo. Vamos embora. Mag 7 aqui, motocó. Aí. Eu ia pegar, mas nem vou. Ó, tem um negocinho ali, ó. Uma missão aqui, ó. Pega a missão, pega a missão. Eu já vou usar o padô, mano. Já vou usar o... Então, então, lute a melhor. Lute a melhor que eu pegar essa missão aqui, ó. Vou focar na missão. Tá, alguém tem um real aí, mano, pra eu comprar gelo? Eu tenho, eu tenho. Eu vou comprar gelo e vou te dar o real que vai sobrar. Tá. Vai querer ir bima, mano? Ou não? É bima, é bima, é bima mesmo. Mas peraí, magão. É... Tem um... Um raidinho, mano. Na última casa aí. Eu vou pegar ele já. É, mano. Ficar esperando o raidinho aqui é... É... Troll demais. Não, eu vou pegar agora, né? Ficar aqui em bima. Ah, então nem vou mais. Eu não sei se ele me viu, velho. Eu acho que ele viu. Eu vou pegar um real aí, mano. Ai, bem-vindo, meu jogo. Não sei nem, rapaz. Onde é que ele vai fechar? Ó, Matocca, tá aqui, ó. Eu tô sem capa, mano. Tropeou a morda aí. Eu acho que eu tô reconectando, não, por exemplo. Galera, a gente não consegue pegar aquela casa... Dá pra ajudar aí, Regu? Tá morto, tá morto. Flanquearam tudão aqui já. Tá, vamos meter o pé aí, magão. Ficar aqui o marcado. Derrubei, derrubei aquele lá. Finaliza, consegue? Não, não. Tá atrás de jogo. Debrar o dinheiro pra você. Aí, magão, passou um. Passou pra direita. Tem o cara embaixo, tem o cara embaixo ainda em vocês. É o Elo. O Elo tá aí. Oxi. Magão, vamos meter o pé, magão. Bora, bora. Vamos tentar jantar com o magno lá. O magno foi abduzido. Tem cara em buçar aí, ô, magno? Magão, sabe o que eu faria, magão? Eu usei na verdade, mano. É arriscado, magão. Eu pegaria a chupeta daqui e pularia lá pra aquela casa branca lá da esquerda, tá ligado? Aonde? Não, calma, pô. A gente não precisa afobar aqui, não. Tem cara aqui, tem cara aqui. Eu pegaria essa aqui, ó. A escolinha. Tem cara aqui, sim, tá? Tá. Cemitério que você fala é o... Cemitério é... É, vou sair, vou sair, tem cara. Acabou de voar de chip pra lá. Mano, eu tô mais perdido de... De chip pra lá. Eu tenho moeda, mano. Eu vou aqui em observatório de salvar a regueira. De chip aqui, vários de chip pra você sair. Ah, tá. Tá indo com você então, magão. Nossa, eu perdi ele então. Agora o que o que você tá fazendo em bimazaca, hein, mano? Eu acho que alguém deve estar na calda dele, pô. Não, ele veio por aí. Não, ele é aqui então. Ele é aqui, ó. É, ele pulou aí, só que voou pra lá, pô. Acho que alguém deve estar... Tá, valeu o regue ali, ô, motoco. Aqui, ó, moeda. Dropei. Mano, eu instalei aqui o Free Fire agora. Acabei de instalar agora, mano. Vou jogar assim mesmo. Vambora. E agora? A gente vai pra onde? É, Rinal Village, o quê? O que tal, hein? Magão, você não tem... Quer comprar gelo, não? Tenho duas, mas eu sou branco. Eu já comprei. Se eu não achar um kit correndo, eu vou morrer. Tem cara aí. Matou o Bell. Matou o Bell, boa. Matou o Bell, aqui, finalizei. Tem mais cara aí? Não sei. Vou tacar um... Um negócio aqui. Não tenho aqui, ó. Ele tava bem de loot? Deixa eu ver. Se tiver moeda, eu... Eu tenho quatro moedas, quatro moedas. Dropa aí, motoco, por favor. Joguei, joguei. Vou comprar um inaladorzinho ali no... Ah, o Bell. Ah, não, mano. Só peito. Que nojo, cara. Tem uma coisa em mim aqui, com a minha. O Mago, o Magno... O Magno não... Pegaram aí os bacanas, viu? Ai, mano. Não vi. Tem... Se tiver gero, dá pra vende. Dá nada. Acho que não dá nada. Tem moeda, mano. Tem gero no loot, motoco. Rapaziada, foi mal, mano. Emulador. Tem moeda, Magno? Isso é o quê? Caraca, mano. Por que que o Guai está tirando tanto? Tô com a P assim, pô? Boa. O Toqueiro já matou isso. Boa, mano. Nossa, levou mais um. Tu finalizou, mano? Não, nem um dos dois, mano. Nice, nice. Tu tinha moeda não, né, Motoco? Faz a sensação outras coisas, viu, Magão? Tu joga com... A sensação outras coisas, viu, Tro? Só que agora a gente tá ferrado, mano. E ele também, mano. Porque eu proteger hoje também. Arranquei o Lá, passei dois, dois. E ele não tem moeda. E eles tão muito dentro do gás, tá ligado? Vão sair, vão. Mas vão sair sem luta. Se a gente pontuar, já tá meca. Boa, mas na moral... Eu vou ficar calado. Mas, porra, onde é que os caras vieram, mano? Os caras tão com sangue no olho contra a gente, viu, mano? Ah, tá. A gente fez quantos pontos hoje? A gente fez 9, 9, 18, 24 pontos. Regresso. A sua direita, viu, Regi? Calma aí, Magão. A gente ainda tem seis partidas pra pontuar com essas. O cara pode até pontuar ainda. É verdade. Sempre é esse mesmo. Já sendo, né? Já sendo, né? É um loot na Battle League, ó. Eu vi. Eu acho que é um... Balão. Balão, não? Ó o Magno botando nós de volta aí, Magão. Magão, vamos pegar esse... É, porque aqui é posto de gasolina, mano. Dá pra gente arriscar pegar esse coquinho aí, irmão. Aí, ó. Tá caindo do lado dele aí. Do lado do Magno? É, pô, aí, ó. É gás, hein? É gás, cuidado. É gás, mano. E outro, os caras vão vir seco aqui, porque tá só... Olha, eu vou lá pra cima de FEC, mano. Será que não rola não, Magão? Ih, que coisa boa. Pode ser. Cair o Factory lá e ficar lá, Luteo. Não, os caras estão ali em cima ali já. Tomaram bala eles, Magão. Eu ainda vou FEC do Magão. Vou cair num drop que tem lá em FEC, Magão. Beleza. Magno, esse cara aí tava trocando tiro, tá? Aham. Realmente, mano. Quebrou ali, mano. Deleito. Será que tem uns inimigos aqui na... Ah, mano, vai, Sebastião. Tem cara aí, Motoca? Peguei uma carga extra, mano. Não, peguei uma carga extra, mano. Peguei uma arminha e três gelos, Magão. Vamos farmar gelo aqui e já era. Vamos subir ali, vamos ficar ali em cima e até amanhã a gente fica lá, mano. Tem alguém aí? Achei uma corda aqui, não. Não. Batei a VLM. Tem M14 aqui, Magão. M14, bolsa 2. Beleza. Vamos lá pra cima, farmar gelo e... Esqueça tudo. Aquela salvando em Angar. Estou com o dinheiro aqui, tem lojinha aí fora. Ai, tem uma dancinha aqui, Regui. Vou comprar um snack aqui. Pronto. Bora subir, Magão? Bora. Tem uma carapina aqui, velho. Se você quiser descer na casa do branco. Se você quiser fazer isso também. Ah, tem lojinha. Se puder trazer, humilde. Vamos fazer isso. Quem confia que a gente pontua ainda? Digita um, tropa. Vai, fechar isso aqui, mano. Vamos lá pra... Vamos subir, não, meu? Bora. Vamos dar uma olhada... Na verdade, vamos dar uma olhada se não tem loot aqui ainda, motoca. Só tem um kit só, Magão. Aí dá pra eu pegar uma carapina, não. Que boa. Tá dentro do gás ali na casa do branco. A escola tá aceita, né, Magão? A ponta da escola tá aceita ali. Sim, sim. Boa, boa. É, ó. A gente faz uma raivinha ali, viu? Cuidado de corda. Bom, dependendo do time nós ganhamos. Tocou com o corda, tá? Achei um pouquinho aqui. Tocou com o corda, tá? M4-1 aqui. Gela, a gente quebra. Três cordas tá... Deixa eu ver aqui o raidinho. Nossa, vai fechar no abertão, mano. É, vamos ficar na escola aí. Vê aí se tem alguém na escola. Tô subindo já. Tem sim. Chegaram agora na escola. Um squad, bora? Calma. Tamo longe. Espera. Ah, tá. É nosso lute. Eles não me viram ainda. Espera, ele vai ser no abertão. Não tá de duas ectas. Não, tá de duas ectas. Não, eles tão pegando posição. Tô vendo parar dois. Calma. Tem que ser rápido aqui. Seja o que Deus quiser, doido. Tem gelo, tu, motoboy? Tô com quatro. É, tem que ser rápido. Só o Hague chegar. Bora, bora. Tem um lá atrás. Tô chegando agora. Vou bater a Evelyn. Tá sozinho, mano. Cuidado. Tô tindo, tindo comigo. Tô sozinho, tô sozinho. Eu B2, eu B2. Eu B2, outro. Cai, motoboy. Salvei. Finaliza. Thanks. Deixa ele aí, calma. Aí, ele. Marcado. É outro scot chegando, costa. Cura, mano. Thanks. Quebra, quebra, quebra. Gelo, gelo, gelo. Não tenho não, mano. Acabou. Derrubbei um e deu. Um voo tem feito o outro, mano. Ai, não deu, mano. Acabou a bala de Bang 7. Mano, o que eu tô dando de capa nessa, mano? Que tristeza, mano. Ai, tropa. Ai, calica. As capas tão indo, mano. Cadê o meu chat? Tem alguém no chat aí, mano? 15 minutos que eu não vejo um comentário. WTF, irmão. Galera, mano. Rapaziada, porque a rapaziada fica... 15 minutos, mano. 15 minutos, velho. Que eu não vejo um comentário, mano. Nem... Impressão minha era o time do Elio que tava lá em cima e depois desceu. Não, não. Ele tava atrás. E por que não tem ninguém em cima do morro agora? Só pode ser brincadeira. Mas olha onde tu morreu, Reguinho. Aquele luto ali da direita é teu? Sim, sim. Moscou, mano. Tu puxou pra esquerda, legal. Sim, puxou pra esquerda. Eu tô do suporte, não tá aliado. Eu não vou lutar. Rapaziada. O que eu tenho que fazer é que se eu colasse com vocês ia morrer de todo jeito. Curta distância é só F. Mas o estranho é que esse cara pegar a gente todas as vezes tá difícil, viu, mano? Meu jogo tá travando, mano. Não tem vim não, Hernandes. Manda de novo, mano. Ai, mano. Ai, faz cal... Mano, a gente não teve como jogar, mano. O Magno caiu essa partida, galera. Vocês não viram não, mano. A gente jogou com menos um, pô. A gente não fez nada, mano, na partida. O Regue morreu no início. O Magno caiu. Mas a gente jogou todo ferrado, pô. Ele jogou o que tinha que jogar, pô. É, não tinha mais nada o que fazer, mano. Tinha que dar o jeito. Ele tentou dar o jeito. Tentou dar o jeito. Ruxando eles. Nossa, que tá... Senão o futuro é a morte. Mas é 3x1. E os caras tão achando que tem cara aí dentro ainda? Agora que passaram a calma. Eu tava esquentando granada pra jogar dentro do gelo. Nossa. É o que, Pamela? Não, mas é 3x1, ref. E ele nem tá safe, vai ter que descer. É. Turururu. O chat deles fica passando o carro e ele pega. Ah, mano. Relaxa, galera. Se eles estiverem telando, mano. É... Não muda nada. Nós tá na frente, tá ligado? Tipo, isso fica feio pra eles, tá ligado? Relaxou, relaxou. Não confia no chat, não. Não confia no chat, não. O pior é que meu jogo já começou a travar, mano. No 1900 e pouco, a resolução. O mel, o mel dá um ruxa aí. Quando o ruxa morre, é um merda mesmo esse mel, mano. Impossível, mano. Calma aí, vou relogar de novo o jogo aqui, galera. Na moral, digita F aí. Eu vou pedir... Digita, tropa. Mano, eu gostei, mano, do meu desempenho. Eu gostei, sem loot, dei muita capa. Assim, a sense tá boa. Já tô confiante de novo, tropa. Quem gostou, digita um aí, família. É esse que é o padrão, amor. Agora tá melhor, mano. Temos cinco quedas aí, tropinha. Vamos pontuar bem, mano. A gente até agora... Deixa eu ver quantos pontos a gente fez, né? Vamos ver, vamos ver. A gente fez nove, dezoito. Nove, dezoito, vinte e quatro pontos. Se a gente fizer cinco bui, a gente vai pra... Não, eu vou... Opa, mano, eu vou pedir pra... Vai dar certo, vai dar certo. Vamos tirar limpo isso aí agora. O quê? Deixa eu pedir pra alguém ficar de olho lá, se quem é o bacana tá... Ou assim, mano. Não sei, não... Sei lá, mano. Me chama aí, mas eu acho que não. Chama aí, chama aí. Acho que... É assim, pode ser que não, mas eu achei esquisito. É porque a gente morreu... A gente morreu contra os caras? Não. Aí a galera acha que... Não, não. Assim, o pra mim esquisito foi lá em Bimazaki, né? Que eles... Eles pegaram o Reguí lá em Bimazaki. Aí, a gente foi pra... A gente tava em Catilúcia, foi pra dentro do gás. E em Observa. Aí foram atrás de Observa. Aí tantas altas pra ir. Depois pegaram a gente na escola de novo, mano. Tá ligado? Eu vou te falar, mano. Bagacei esse squad duas vezes. Pode é que o Magno tá... Cadê o Magno? Tá aí, Magno? Tô aqui, tô aqui. Tô logando. Bagacei ali, mano. Ah, mano. Se o Jota tivesse 10 centavos... 10 centavos... Ô, Motoka. Tu pode abrir live aí, não. Descorda. Ô, Magal. Tem alguém falando no teu chat que a gente tá telando? É isso mesmo? Todo mundo tá falando, mano. E vai telar como? Como que vai telar? Mano, mas isso é normal. Todo mundo reclama disso. Então, deixa bem claro aí. Porque quando eu falo pra vocês... Tipo, a gente deixa claro que não existe a possibilidade. Mano, a gente tá em live e, mano... Exatamente. Não temos nem... Não, tipo assim, ó. A gente não tem uma mancada pra dizer que a gente tá telando, tá ligado? Não existe essa possibilidade. Abre live aí. Eu sei, eu sei, pô. Fica de boa. A gente sabe que vocês não precisam telar, não. Tipo assim, mano... Deixa eu ver aí o teu resolução. Fazer o MN lá, falando que eu buguei paraquedas, mano. E eu em live. Jamais, mano. Não existe isso aí, velho. Mano, é o que a gente não acredita no chat, não. Não, demorou. Não, só pra... Nesse sentido. É porque... É porque sabe o que foi? A galera achou coincidência porque vocês vieram atrás da gente no... Então, sabe o que eu vou deixar, Cláudio, pra você o seguinte. Hoje não sou eu que tô passando a calma. É o Jota. Então mudou tudo a calma. Não, e é o certo, tá ligado? Tipo, ele tá vindo... Ele tá vindo atrás da gente, tá ligado? Ah! Não, mas é um detalhe importante dessa partida agora. Que foi o Bermuda, não foi? Sabe o Bel? O Bel, ele não entrou no jogo. O Bel ficou... Até que desceu. O pessoal falou que ele foi atrás da gente. O Bel, em 5 minutos de partida, a gente não foi que a gente... É, a gente... O Magno também. O Magno entrou, a gente... Sabe quando você matou o Bel lá em... Cerva? Nem o Thiago ele tava. Ele tava, tinha caído. O Bel tava com menos uma. Pode chamar, pode chamar. Matoca, deixa eu ver aí, Matoca. Não, deixa pra lá. Pode fechar, pode fechar, Matoca. Esquece, deixa. Tipo assim, ó. Tipo assim, ó. O Bel, ele não entrou. O Bel ficou lá e observa. O Bel jogou em 3. Aí quando vocês mataram o Bel, você... Eu não sabia que vocês estavam lá. Porque vocês mataram ele lá, porra. Mas foi atrás. Mas o Bel nem entrou na partida, mano. Mas isso é óbvio, porra. É, mano. Calma, porra. Não precisa vir. A gente sabe disso, porra. Eu só queria saber de vocês. Se vocês tivessem achado alguma coisa. Claro que não, né, mano. Mas entrou com 3, porra. O Bel nem entrou na partida, mano. O Magno também, mano. Ficou com essa coisa aí, mano. E outra. A treta começou, não foi nem com o Bel. A treta começou com o Jota caindo. Que eu botei o seu R7. Depois matei o Regui lá e finalizei, mano. Então a treta já começou ali, já. Eu caí de paraquedas e o Magão já me deu capa. Eu caí do lançador e já tomei o capa de cara. Nem vi quem foi. Foi o maior toque, então. Eu morri, eu nem atirei ali. Eu tomei de carapina. Um só, mano. Jota, tá offline, Jota. Tá com a gente, não. A gente tava lascado de lute, porra. Pode dar o que, Jota. Tô offline de você. A gente tava ferradão de lute, mano. A gente tinha corrido quando vocês chegaram lá em Catulistia. Jota, posso dar o gol? Não, foi a gente não. Foi outro coelho que tava correndo atrás dele, hein. Jota, você tá off? Posso dar o gol? A gente tava em hangar. Mostrou aquela safe lá. Eu peguei e já falei. E a escola? Vambora pra escola. Lá de hangar, filho. Hangar. Eu comecei errado. Pode quitar. Pode quitar. Quita o geral, hein. Pode quitar. Já que eu já fiz. Galera, vire os outros estilos pra quitar, mano. Tá, não tava errado. Já quitei já, mano. Pode quitar, pode quitar geral, hein. Foi purgatório. Foi purgatório. Ah, eu quitei. Eu quitei também. Eu quitei, quitei. Nossa, mãe. Foi culpa do Jota Show. Não é culpa do Alu. É culpa do Jota Show. Que tá lá, mas é... Nossa, que tomo de graça. Bora, bora, bora. Pode mandar quitar geral. É o que eu falo sempre aqui, mano. Não tem muito o que fazer, não. Tá ligado? Não tem o que fazer, não, Trotinha. É o que eu falo pra todos os esquadros. Ou se tá telando ou se não tá... Acho que não, mas... Eu sou o líder do Jota. Não tem como saber, mano. Não, mano. Mas isso daí é tipo assim... É... Os caras pegaram a rotação que nem a da gente, pô. Tá ligado? Tem a Jota. Boa, boa. Agora que eu vi, ó. A galera de gente flodando o Jota aqui. Tem que trabalhar, viu? O Jota que tá muito longe. Eu sou o líder do Jota aqui, carinha. Eu sou o líder do Jota aqui. 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 Chama aí, chama aí. Bora que a sense agora tá naquele pique, viu, Magão? Gostei, viu? Eu queria ver qual é o... Qual é o... Qual é o nome? A sala tá em partida, tá dizendo. Qual é o ajuste e o... E a resolução que tu joga, Matoca. Entendeu? A minha é 1920x1080 e o ajuste é 16x450. E o Campus XY? O... O Y eu uso 3.4 e o... Não, não é esse não. É o Campus. Deixa eu ver. Tem o Campus XY lá em cima. Rapaz, aqui não tem isso não. Aqui tem propriedade XY, sensibilidade do mouse... Ah, 77.71 e 50. 77.71? Aham, e o X e o Y 50. Deixa eu testar aqui o 71 que eu nunca testei, não. O Elo tá me chamando pra... Ô, Elo, tá dizendo que a sala tá em jogo, irmão. Alguma coisa. É porque teve gente que não se deu, né? Tá em partida ainda. Agora já dá pra chamar, né? Boa, boa. Boa, boa. Chamou? Aí, vou começar. Mano... A gente joga na manhã de boa, Stazinho. A gente se... Se eles derem... Todos os buis amanhã... E a gente não pontuar, a gente ainda ganha. É só a gente empatar hoje, né? Nos pontos e amanhã... Mano, eles deram o bui ou deram, né? Mas tá de boa, pô. Olha só a diferença de pontuação, mano. Isso aqui não tem... Tropa, isso aqui não teve o que fazer, não, mano. Magno, tá de boa agora, Magno? De boa, de boa. Tá no seu próprio emulador, Magno, não? Tô, também. Caralho, eu tô muito apagado, mano. Sei lá, velho. Meu jogo tá travando, mano. Nessa resolução, velho. Como assim, mano? Bora pontuar, bora. Ai, calica. Bora, galera. Vamos pontuar agora, mano. Sua batalha, seu estilo. Nós temos um buiazinho aqui, a gente... A gente acaba com essa palhaçada desses caras. Bora, pô. Bora, meu filho. Tá, a gente tá aí nem agora, porque até agora a gente tá afosentada. Bora, que bora, rapaziada. Faz o M aí, Magno. Faz o M. Magno, se tu for loot aqui em cima, começa pegando a caixinha que tá na beira da ponta, pô. Não, essa... O rei que pega, pô, essa caixinha. Nossa, pega aí. Eu nunca pego não, na verdade. Mas é bom pegar ela pra já começar a rodar, tá ligado? Pra atualizar. Sim, 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 sim. O chato arruma treta assim, mano? Por isso que eu digo. Eu sou imparcial, mano. Não, mano. O chato, tipo assim, a galera às vezes quer ver só o bagulho doido, tá ligado? Porque isso daí já vai... Tipo assim, acusar os caras de telar já é algo que não é uma treta saudável, entendeu? Já é uma treta mais chata. Os caras vai ficar... Vai ficar um clima chato, entendeu? Chamar os caras de... É como... Olha só o toque. Chamar os caras de ruim, bababá, tal. É uma coisa. Agora, acusar os caras de telar, eles ganhando, eles vão... E a gente acusar eles de telar. Aí fica... Tá tirando o mérito dos caras, tá ligado? Tem uma forma zoom aqui, Magno. É que nem quando uma vez eles falaram, ah, vocês ganharam essa semana porque a gente passou o... Todos os dias com o emulador travando. Mas não é culpa da gente, tá ligado? Isso. Ui! Por isso que eu digo, troca. É... Eu tô... É tipo assim. A cada dia que passa a gente aprende mais sobre live, né? É, mano. A gente tem umas brigas que a gente tem que comprar e outras que não precisa, tá ligado? Tá maluquinhando direita aí, Magão. Oi? Ô, Magão, fez a rotação errada aí, Magão. Ah, não. Não, pô. Quando eu falo aqui em cima... É. Eu pego... Eu pego três casas... E tu pega... E tu pega o resto e desce. Porta aqui embaixo, tá aqui. Já tô, já tô. Mag-7 aqui, Mótoca. Só de blau, blau. Você quer blau, blau? Vou querer. Então deixa essa Mag-7 aqui, se o Magno quiser pegar. Pode segurar, seu vovó, hein? Tô, tô de Mag-7. Ah, ó. Deixa eu falar. A Mag-7 tá aqui em cima na Casa Branca. Tá ligado? Tô com 12 militares, né? É, na primeira Casa Branca aqui do morro. O Casarão, né? Oi? Casarão, você fala. Casarão, é. O Casarão. Mano, agora chega de um gazil depois desse escapa, mano. Agora chega de um... Um animado, né? É, mano. Se ele jogar sem confiar na frente, você já joga morgado, pô. O pior que é naquela partida lá de purgatório, eu amassei, mano. Mas... Aí o Scarlet te abriu ali, tomou dois, o Elo pulou, vem. Mano, porra, nessa hora, mano, o IJ tá separado, mano. Por que ele não joga separado, mano? Se ele tá... Eu tinha gelo mais não, Motoka? Eu... É o quê? Eu tinha mais gelo não ali, né? Não. Eu tinha dois. Aí botei um, aí matei a Scarlet e botei o outro pra não atirar de mim de cima o Elo, tá ligado? É que... Não tava sem gelo nenhum ali, mano. Nenhum, nenhum, nenhum. Eu tenho um gelinho ali na hora que eu deitei o Elo ali, mano. Já fazia um gelinho de lá pro superquinho. Na hora que o... Que o J subisse, mano. Só dois, os três. Prau. Prau, prau. Reguí. Tem 80 aqui. Eu acho que... Tu tá ficando muito sem loot, mano, Spar. Por quê? Porque você tá looteando só esse partezinho aí e quando você desce aí o Magno já basicamente looteou tudo. E aqui no meio não, mano. Eu demoro muito pra lootear no meio. Eu acho que... Quando você lootear aí, é bom você vir... É de boa. 3-3, cheio de gelo. Eu tô farmando gelo também, tá tranquilo aqui. De boa. Até porque o Magno não precisa de coronha, não precisa desse negócio de 4x, nem nada, pô. É, realmente. Magão, tem duas AC-80 na casa branca. Já tenho, já tenho. Pistola de cura, rapaziada. Eu compro aqui de graça, tá ligado? Mano, eu vou testar jogar com a panelinha, porque... É, galera, tem coisinha aqui, tá? Tem granadinha de gelo nesse... Nessa primeira casinha branca aqui debaixo. Boa, motoca, boa. Eu acho que eu vou até pegar, que eu não tenho, ó. Aqui, ó. Eu não entendi o lúgico, desculpa aí, como é que é? Granada de gelo. Ah, já peguei. Já vende a chão aqui. Tô com 5 kit, tá? Tô com 5 kit, sobra. 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 Não, não, não. Granada de gelo tem nada no negocinho, velho, que dá caixinha ali. Alguém quer uma miraguada, tá sobrando. Tá, ó, tô de cópia. Galera, vou jogar aqui no chão, 6 kit, hein? Tá, 6 kit no chão. Autoboy, tu lutou aqui esses Harry Potter, tudo aqui comigo? Deixa eu ver. Tudo. Lá, casa rosa ali embaixo também? Tudo, tudo, tudo aí embaixo. Aqui não, ó. Já tem um gelo aqui, ó. Nessa casa aqui. A gente, Harry Potter, não subo não, Magão. Pego lá embaixo e venho de cima pra lá, entendeu? Ah, sim. Não passei aí, não. Eu passo lá em cima a minha parte, desço e vou pra lá. MagServe aqui na Casa Branca tava, ó, você lembra, Magão? Tem um aqui, tem um aqui embaixo. Tava, não lembro onde é que ela tava aí, mano. Acho que no terceiro andar, se pá. Boca de idoso, alguém tem? Filha da p***a. Foi tão mesmo, Magão? Achei, achei aqui. Aí é uma lenda, viu, pô? É, porque não tá aparecendo um negocinho, né, pô? Tava até lá. Não, 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 não adianta acusar não, Elara. Tô, pô, Zé. É, eu acho que não, mas se tiver, não tem como, não tem como dizer que tava, quem não tava, entendeu? Então deixa isso pra lá, mano. É, não, não, não. Não vamos cair nele, não. É, mano, não precisa, morre esse assunto aí. Ô, ô, Magno, que be pode? É, não, é, não. Empunhadura 3, gelo e bolsinha aqui por 3 reais. Tropeia aí, mano, toca. Ô, Magno, tá aí, ó. Empunhadura 3, gelo e bolsinha ali, não coisa? Empunhadura 3? Isso, gelo e uma bolsinha por 3 reais ali. Mano, eu vou, eu vou... Vocês vão querer porque eu vou atualizar isso aqui, mano. Eu quero comprar um pouquinho. Eu acho que o Magno quer... Não, o Koken é bom no nível 2, Magno. O nível 1 é difícil, hein, Koken. Empunhadura, eu vou pegar essa empunhadura aí. Então compra aqui... Oxi, eu atualizei? Atualizei não, atualizei sozinho. Não, atualizei. Vai, 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 pode pegar, pode pegar, pode pegar. Atualize aí, colete 4, eu já tenho. Eu consigo dar assim. Eu vou... Colete 4, que... Comprei, comprei granada. Eu quero. Quero granada e Koken, se alguém conseguir comprar pra mim. Deixa eu ver aqui. Tem um 4x aqui, velho. Vocês querem? Caraca, mano. Não? Ok. Nossa, você tá vendo só coisa ruim, mano. Só veio coisa ruim aí, mano. Acabou minhas moedas. Tá, simbora então. Meio de safe. Eu preciso comprar gelo. A gente tá meio de safe, na real. Vamos marcar a tropa. Gelo, compra gelo. Preciso comprar gelo. Devia. Boca aí, ó. Boca de 12. Eu tenho só 200 moedas. Eu quero... Boquim, vem com aqui agora. 100 moedas, tô sem. Só tenho 100 moedas. Eu também tô com 100. Falta 200 ainda. Galera, estamos no meio da safe, tá? Estamos no meio da safe. Vamos fazer a marcação do item e farmar gelo aí, mano. Acho que agora a gente ficar essa casa amarela aqui é GG. Mano, ninguém tem moeda não pra comprar esse coquinho aqui, irmão? Eu tenho 100 moedas. 100 moedas. Cadê o Gui? Eu tenho 100 também. Tô aqui. Tem granada aqui. Tem granada aqui. Aqui mesmo. Aqui é gol. Aqui, ó. Só uma. Vou pra última casa ali e ficar ali. Eu vou botar mina aqui, mano. Thanks. Vou pra última casa. Achei quatro gelo aqui no chão, mano. Mataram o elo, Pacheco. Fafada. Eu te dou o gelo. É teu, é R aqui? É sim, que eu tô fazendo, pô. Eu vou dropar... Motoka, cadê a balbó, Motoka? Tá aqui, na minha mão. Me dá aí. Você tá com a boca de 12, né? Não, pior que não. Vai querer? Quem é que tá com a boca de 12? Não tem boca de 12, não. É teu, Magno. Tem? Deixa eu ver. Eu tenho uma zera da minha arma já. Mas tem que ter a dropa. Não, não. Tô de boca 3, tá, Mac. Pega aqui. Eu pego essa coisa 3, aí. Vou. Bora, bora, bora. Ô, Magno. A sua... A sua corona 3 tá na mag 7? Eu tenho a corona 2. Atualizou, lembra? Atualizou. Ah, tá. Eu tenho a corona 2. Tem um squad aqui em cima, lá na Casa Branca, já. Que boa. Eu tô com 5 gelos só, tá? Tá, tô com 12 aqui, mas é o do rei geek. Tá com quanto, rei geek? Tô com 11. Pega aqui. Tô com 0. Vai fazendo. Pega a gelei, Magno. Pega uns 2. Peguei, peguei. Tô com 9 agora. Valeu, empresário. Tamo junto. Pega a mag 7, moçoca. Uai. Ai, mag 7 não peria, não. Acho que é, mano. Boa noite, boa noite. Galera. 4 e os outros 3. Quase, quase, quase 2.500 likes, família. Deixa o likezão aí, família. Na humilda, vambora. Geral que tá presente na live. Me dá como ver aqui pra não pegar esse drop? Me vem pra casa amarela aqui, ó. Os cards que eu vi, tava na Casa Branca lá de trás. Mas pode ter avançado aqui como... Mano, eu tô brigando com o Pacheco aí ainda, mano. Se pá, eles tão lá em central, eles vão ter que nem tirolesa, mano. Vamos dar uma marcadinha? Pode ser. Deixa eu fazer o meu gelo. É, eu não tiro a peça. Eu não tiro a peça. É porque pela ponta, eu acho que eles... Eu acho que pela ponta demora muito. Eu vou aqui na praia, viu, Magão? Todo mundo concorda com a calça? Vá, 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 vá. Eu vou já. Gui pegou as coisas aí, Gui? Peguei, peguei. Tem colês 3 e mochila 3 lá. Tô armando o gelo, mano. Peguei 4 gelo, para de farmar. F. Tô com uma toca, tô com uma toca. Tá. O... Ela morreu. O Jota morreu. Se ele vier pela ponta, ele vai demorar muito. Talvez eles já estejam aqui, mano. Tô. Gui. Só toma cuidado com... Ah, eu preciso mijar, mano. Meu Deus. Oi? Não, não, não. Mano, rapaziada, é melhor nós pegar logo essa casa rosa, mano. Pode pegar, então. Casa rosa ia ser o fio mesmo. É, porque a gente não precisa matar eles, a gente precisa dar burra. Bora. Muito obrigado, meu amorzão. Deixa de botar o olho gordo na minha corda, mano. Não joga com o gelo mal pau. Mas o gelo magão tá ali, a gente vai pegar. O magão vai pegar. Eu tenho... Não, eu não. Sem moedas. Tô com o seu gelo ainda, viu, Magão? Peguei. Ah, tá. Pode dropar aí, Magão. Sem, sem, sem. Tô com nove gelos só, mano. Pode pegar esse coquinho aí que tá na frente? Alguém tá com o dinheiro aí pra comprar coquinho, mano? Vamos lá. É... É reguei, tá no mato inteiro, reguei. Eu vi cara ali, ó. Tô com quatro. Cara em cima aí, cara em cima. Compre o máximo de coquinho que tiver aí, mano. Tô sem dinheiro pra comprar coquinho. Mano, essa parada... Cara colada comigo. Ah, meu Deus. Vou fazer a fraquinha aqui da loja. Mano, eu não vou... Não. Fala. Tá roxando aqui, viu. Tá. De cima, tem em cima. Tem em cima. Tem em cima. Tem que derrubar a Magão. Consegue recuar? Tem capa. Consegue recuar daí, mano? Não tomou nada da parte de cima. Me encosta, me encosta. Me encosta, né? Caraca, irmão. Boa. Derrubei dois, derrubei dois. Granada. Pô, protegido. Tá me encantado. Aí. Teve que me trancar, que eu tô tomando muita coisa. Mano, tô tomando daí de cima, mano. Que bosta esse futec. Me salvar aí. Eu derrubei dois, mano. É lá de cima. Eu sei. Papou aqui, ó. Tá complicado. Salva aí, o Gui. Salva a motocan. Não dá, tem moeda. Tem moeda? Tem moeda. Dá pra salvar por dentro da casa, eu acho. Não dá. Vou salvar, acalma. Tem que mear lá em cima, viu. É regue não. É magno. O cara tá lá. Tá um bacana me rushando aqui, mano. Tá no meu tempo, né? Não, não, tá não, tá não, tá não. Desculpa, tá não. Vamos tentar sair daqui, velho. Eu tava com muita encrencada já. Tá tudo colado, meu Deus. Aqui tá safe, aqui tá safe. Tá safe aqui, ó. No muro. Tem que parar aqui agora. Tem um carro atrás ali da gente. Deixa ele. Terminei. Eita, mano. Cuidado. Marquei um. Vamos passar a casa rosa. Calma aí, tropinha. Eu tô curando, mano. Pera aí. Alguém teve fala de cura? Eu. Eu tenho. Ah. Só vem, só vem, só vem. 9-9. Mano. Meu time. Passa, passa, passa. Passa, rapaziada, passa. Derrubi um lá em cima. Derrubi um lá em cima. Dá pra subir. Eu tô bem. Dá pra subir. Se for subir, agora é a hora. Me pistola, me pistola. Me pistola então, mano. Tem um bem aqui, ó. Comigo. Tem um bem aqui. Não tem um de rush, né? Não tem um. Tem um. Tem um dano. Bem na casa, Raul. Aceitei um. Não tem um. Se mentira, mano. Jogaram a escala de nós. Ó, domina a casa aqui e para a mira. Derrubou aqui em cima, Magno, tu? Tem gelo. Oi? Derrubou alguém aqui em cima, não? Em cima, não. Em cima tem gente? Em cima? Não, tem não. Tá de boa, tá de boa. Tá com quantos? Lá na casa branca, lá. Três, seis, meia, doze. Eu tô com onze, eu tô com onze gelo. Deitei um aqui, marcado. Vindo no Pedrão, finalizei. É Pedrão, marca Pedrão. Os caras tão lá. Uma V9. Deitei. Evelyn vai rodar. Casa branca lá na frente. Segunda da caindo paraquedas também. Lá em cima da caindo paraquedas, graça. Tomou? Tem cara perto da gente aqui, cara perto. Ah, eu quero bomba. Alguém tem bomba? Não. Ó. Não, pega o tempo. Tem, tem, tem. Três bombas, três bombas aqui. Dropei, dropei. Galera. Ok, chega aí. Tem seis granadas aqui, vem cá. Joga comigo. Seis granadas. Quanto gelo? Oito gelos. Beleza. Fica aqui comigo, ó. Fica aqui, parada no Magno, tá? Boa. Tá. E esse droga aqui? Não é melhor avançar não? Bora, droga. Pega o droga. Pega o droga então. Não, não vamos... A gente não precisa rushar de cara, calma. É, relaxa. Calma. Presta atenção, joga drone. A casa amarela... Opa, tem cara... Cara corta. Relaxa, relaxa. Pega a casa. Vem, vem. Pega logo a casa. Entra na casa aí, entra. Fica aqui, parada. Não precisa avançar, Madoka. Calma, para a mira, mano. Para a mira. Para a mira. Tomei, dei capo, tomei. Da esquerda, esquerda, esquerda. Porra ele. Tava ele, tava ele. Tomei um pouco. Thanks. Vamos rushar aqui em cima agora. Aqui em cima da casa. Vamos, 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 vamos. Bora, bora, bora. Bora, bora, bora. Vai, vai. Vai, vai, vai. Puxa o bonde. Tem um cara trancado aqui embaixo. Tomei capa. Vou trabalhar aqui agora. Se liga, galera. Faz o seguinte. Desce todo mundo. Desce, desce. Não fica em cima. Desce. Estou embaixo. Granada, cuidado. Estou atacando a Harry Potter aqui da frente. Para a mira aqui, onde eu e o Motoka está? Vem, vem. Boa. Para a mira. Para a mira aqui. Calma, Motoka. Calma, Motoka. Vem fora, vem fora. Vai tentar pegar a costa. Vamos rushar ele. Sai dessa trocação. Sai dessa trocação. Fogueira, fogueira. Lembra da fogueira. Lembra da fogueira. Vocês. Passa em info. Nenhum. Tem um cara aí no celular. Lembra da fogueira. Segundo lugar. Fogueira não. Não, tem coisa. Nossa, galera. Boa, Poeta. Vai, do Fui é do novo futuro. Vai, do Fui é do novo futuro. Quarto, quarto lugar. Não pode ser brincadeira desse jogo, véi. Ainda nem pontuamos, tropa. E quem é que tirou o segundo e o terceiro, mano? Os caras que me foi eliminado ali, pô. Ai, ai. Mas não deu pra saber quem foi. Caraca, irmão. Que doideira, mano. Mas por que a gente tá fazendo a janela, mano? Esse tá... Não era pra rushar, não? Rapaz, era assim. Eu fui contigo, tá ligado? Mas não teve chamada, não. Vi que você pula, eu pulei. Que isso, mano. A gente tá mesmo a coisa que você não, viu, velho? O problema é porque ficou me prendendo ainda. Tu morto? Eu acho que não sei se foi tu morto, mano. Eu fiquei tentando sair e não consegui, tá ligado? Tô ligado. Digita aí, galera, então. Deixa eu mijar, eu já volto. Ai, ai. Valeu, José William. Valeu, Nivan. Valeu, Abraão. Valeu, Jonathan. Valeu, Pedro. Valeu, Giliard. Valeu, Menor. Acordeon. Simbora. Valeu, Fábio. Valeu, Gaiata, pelo compartilhamento. Galera, deixa o likezão, compartilha a live e faz a boa. Não ia mudar nada, não, Bruno. O que é que ia mudar? Se eu tivesse com outra arma sem corda, empresário? Não tem nada a ver, não, mano. Tirou isso da sua cabeça. Não ia mudar nada, não. Novo Futuro é uma injeção que você compra naquela lojinha que você ressuscita sozinho, mano. Bom, bom, bom. A gente ganhou só duas hoje, tropa. Hoje a gente não tá tão bem, não. Duas partidas ganha em um segundo lugar. Muito, mano. Isso, mano. Esse no Futuro é legal, pô. Só que foi mal feito, pô. Mal feito pra caralho. Muito mal feito. Então, velho, acaba que é bem coisado, velho. Tá bugado, né? Não deveria funcionar assim, não, tá ligado? Ah, bugou meu chat de novo. Se tivesse um vivo. Pô, tropa, eu não fiz nenhuma granada, mano. Tinha dez granadas. Mas que o último safe incrível. É. Acho que eu teria matado. Mano, do jeito que tinha gente aí, onde eu jogasse granada, eu matava um, mano. A gente dropou cinco. Mas a gente não ia dar esse boia, não. De toda forma. Não com esse cara de novo futuro. Conseguiram, né? Ah, tá. Entendi. Não com... Não com esse novo futuro. A gente não dava boia. Faz um tempo que roubamos a cena. Mas eu poderia ter morrido há muito tempo, entendeu, Magon? Oi? Por exemplo, o cara que tava lá em cima, pode ser que ele tava sem kit, sem vida, sem nada. Aí ele morre primeiro. Ele caiu, foi eliminado da equipe. Beleza. Aí excluiu aquela equipe dele. Terceiro lugar nosso, por exemplo. É exemplo bem grosso aqui. Bem... Bem coisado. Direto. Mas... É errado esse novo futuro. É legal. É pisado. É legal o cara se eleve sozinho, mas... Tá... Foi mal feito. Propa, vamos tentar dar quatro boias aí, mano. Pra gente ganhar nessa... Deixar uma pontuação bacaninha. Bora, bora. Porra, a gente trouxe três, quatro lugares desse jeito, mano. Poxa vida, velho. Até. Bagano, vou te falar uma coisa, Mago. Eu acho que nessa situação ali, que quando a gente tiver com charges de lute, mano... Vamos jogar um pouquinho mais solto, tal Epidemia, pra quebra�mento aí. Eu acho que, sabe, agora eu me culpo, mano, porque eu afobei, eu achei que era, todo mundo ia conseguir ganhar essa trocação. A comunicação ali foi nada, mano, ninguém falou nada ali, tá ligado? A gente é. Faltou a communications. Põe, vamo, vamo pular. Aí o que é que eu tinha feito, tinha feito uma garadinha, tabela. Capazinha, quebra de gaua, quebra de gaua. Na esquerda, né? É. Eu acho que eu caio na caixinha primeiro que eles, mas eu não vou disputar não. Eu vou... Eu vou jogar aqui na loja, tá? Eu não sei pra ter uma arma aqui na loja. Eu ia, mas foi ou nem foi? Não falou nada. Eles? Tá aqui na minha frente dois. Noventa nesse amigo aí marcado. Vai leve aí, mas leve. Tem aqui na minha frente, mas onde? Não sei, tá aqui, nessa casinha aí, moto. Tem aqui na minha frente. Só de baobal, posso fazer a loucura? Vai, vai, vai. De centro, vai, rusha. Do balde. Kit, 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 ok? Eu... Erbei um. Boa. Vai na meira, moto. Valoriza. Tem duelo, viu? Tô descendo. Kit, 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 kit. Tem kit aqui. Não, 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 não. Você vira sem vida nenhuma. Tem capa, tem capa também no outro. Calma aí, eu vou pegar meu token. Relaxa, relaxa. Pega o token, boa. A Evelyn tá quase usando. Quer? Quero. Aí, ó. Recuaro, recuaro. Não, tá atrás pirâmide ainda, tô vendo. Cadê, motoco? Eu tô sem kit, mano. Eu tô sem kit, mano. Não consigo pegar. Peguei. Segura que eu vou tentar arrumar kit. Tem, 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 tem aqui comigo. Ah, mano. Outro time, outro time, outro time. Outro time, certeza? É, outro, certeza. Vamos ter que avançar aqui, motoco, vem. Vamos embora. Rápido, rápido, rápido. Pega as botinhas, não? Vai ser, vai ser. Vamos salvar, Magão. Tá? Vamos, toca. Vem pra cá, tem caixa aí já. Ativo coisa, ativo coisa. Mano, o que que esse cara tá fazendo aqui, meu Deus? Pega a chupechinha, pô. Vai embora. Vamos pegar a chupecha. Bora, tem um giro pra salvar. Acho que a chupechinha tá exposta, tá ligado? É, eu dei capa nele, Magão. Já dei um... É só um aí? Eu acho que é um... Não, não. Tá lá em cima, lá em cima. Comer da esquerda, né? Não consigo. Vai lá, mano. Bugou, bugou o negócio. Vai pra trás, vai pra trás. Do lado, sei lá. Já era, já era aqui. Tá, ok. Magão, vamos dar paciência. Jogar dentro da pirâmide aqui e não fazer não, mano. Tem cara na esquerda, lá na pedra. Deve ser do time dos caras ainda. Dá pra nós pegar esse daí que tá vindo sozinho. Cadê? Foda que eu tô sem nada, mano. Tô sem nada, tem gelo. Se eu passar loja eu comprei... Tô sem kit também. Tô sem gelo. Se a gente for loja a gente compra gelo, mano. É melhor nós jogar pra cá, motoca. Aqui, ó. Onde eu morri tinha... Eu tinha um gelo onde eu morri. O cara já tá bem nas nossas costas aqui, viu, mano? Tem moeda aí, tá, motoca? Magão, o cara já tá nas nossas costas. Cuidado. Calma. Tem um cara aqui nessa pirâmide. Vamos ruxar ele. Bora. Tem cima e embaixo. Vamos ficar aqui, calma. Vamos jogar na mão. Vamos jogar na mão. Boa, para a mira, para a mira, para a mira. Tá aqui, tá aqui na frente. Tem kit aí na frente também. O Jota e o Bell morreu. Boa. Calma. A Evelyn vai rodar. Peguei uma pistola de cura. Bora, bora. Ai, caramba. Os caras chegaram aí. Calma, motoca. Joga pra trás aqui, vem. Vamos jogar para salvar, não dá não a gente jogar na loja? Ainda não. Acho que não. Bora para a direita aqui então. Tem um gelo só e tu? Tem um do ganchinho, bora de gancho? Vá, vá. Ó, caindo de coisão agora, você viu, né? Acabou de cair agora. Derrubei um bachá na parada. Montou, montou, viu, montou. Cadê ele? Tá aí embaixo, desceu, mano. Desceu embaixo. Isso. Derrubei o doente. Quem é? Bravo. Em cima da pirâmide, em cima da pirâmide. Perto de vocês. Na caixinha, na caixinha. Na caixinha. É. Cair nele, cair nele, cair nele. Cair nele, cair nele. Cair nele. Tá onde ele? Cair, cair. Na caixinha, na caixinha em cima aqui. Comigo. Acabou. Caralho, esse cara é muito ruim, mano. Perde quatro contra dois, mano. Oito contra quatro. Vai ser rapidão aqui pra gente mudar de direção aqui, velho. É, mano. Mas tem que dar um... Tem que arrumar um lugarzinho pra gente lootear, né? Sim. Motoka, esse upado aí. Pegou? Peguei, peguei, peguei. Tô três quatro agora. Boa, boa, boa. Então, GG. É um mega insetio aqui. Isso tá sem munição, mas tem. Eu quero, eu quero. Tá aqui, ó. Esse loot aqui, ó. Tem munição ali na frente ali. GG. Eu tenho dois, né? Pronto. Peguei a granada, velho. Ó, mas eu peço aqui com munição aqui, ó. Alguém vai pegar? Mas não, será que... Assintamento já tá tarde, né, mano? Onde é que a gente vai? Assintamento os bacanas caiu lá, pão. E ruínas? Será que não dá não pra ir daqui pras ruínas? Tá. Ó, e os cara foram pra lutear, tá? Eles passaram por ali e tal. É, não. É... Pega só essa caixinha aí. Pega a caixinha aí. Eu posso pegar essa caixinha aí, Gui? Pô, Gui. Você tem gelo aí, Gui? Fez gelo? Não, não. Fiz não. Vou fazer... Agora. Fiz um agora. Pode ir sobrando, ok, Gui? Ô, Magno. Eu tô de... De carapina. Tô de boa, valeu. Rapaz, alguém enviou o tarma de rosto. Eu tô de plasma agora que eu tô vendo. Pô, você tava de pau-pau, ué? Não, eu tô de pau-pau, ué. Mas lança chamas, mano. Porra, é essa? É bom, não? Você chama? É pistola. Mano, nós precisamos falar daqui, velho. Bora pra ruína. Deixa eu pegar essa outra missão aqui, velho. Alguém já comprou as coisas? Eu tenho 300 moedas sobrando. Deixa na loja aí que eu compro. Eu tô precisando de comprar... Pega aqui, Gui. Pega a chupetinha e pega essa missão aí, ó. Tô indo lá, então. Posso ir? Aonde? Tem moeda, ô... Dropei a moeda aí, ô... Bacana. Lá na parte da caixinha. A minha fechada ali ainda. Você viu, né? Caixinha fica ali na frente. Não precisa sobrar assim, eu quero... Olha um pouquinho pra direita do... Aonde tá, ô? A moeda. Aqui, pô. Em cima, marcada. Ah, é em cima, né? Aqui, ó. O que é isso? Eu vou pôr aqui, ó. Só pôr. Mano, a sense tá muito boa. Tô dizendo que agora é só na cara, tó. Tô com 500 moedas. Vou comprar um gelo e vai sobrar. É, colete três granadas e granadas de gelo aqui, por 3 reais. Pô, vou... Vou dar uma trollada aqui básica. Alguém não tem colete três? Tem colete três? Tem colete três? Eu quero. Eu quero. Tem ninguém aqui. Vai sobrar? Vai, vai sobrar. 200. Dropei. Mais um colete três. Alguém quer mais colete três? Não, tô de boa. Tô de boa. Tô indo pra aí, viu, Matocca. Pegar esse colete aí. Peguei coquinho, peguei coquinho. Ai, que merda. Eu quero mochila. Passaram aqui. Passaram aí, Magão? Já mesmo. Lá na nossa casinha lá, mano. Tá feito lá? Não sei, irmão. Tem dois, três aqui, ó. Mano, tudo de boa. Não queria jogar de MP5, mano. Alguém jogou grande? Flash? Alguém jogou Flash? Alguém jogou Flash? Alguém jogou Flash? Por que do que, Renata? Não tô entendendo. Vai pegar um pouquinho todo, mano. Ó, toca, cola. Botoca, jogou Flash? Foi eu que joguei Flash. Porra, mano. Porra. Peraí que tá tendo treito aqui no check. Ah, não. Tropa, mas a questão de passar a call, mano. Não é nem questão de avisar, não. Acho que é lógico que se a gente tá jogando um campeonato, tropa. Pode passar a call. Tá ligado? Cês tão brilhando de bobeira aí, tropa. A gente tá live de boa sem... Tem, sem... Mó toca, o que seguidor fala, pô. Ninguém vai, ninguém vai ficar chateado contigo não, mano. Tá ligado? Só que eu já lhe falei um milhão de vezes. Porque tem gente que é aleatório, que vem me xingar ou alguma coisa do tipo. O negócio é aquele outro problema lá, pô. Aham. Mas o que a galera tá brigando aí não vai mudar nada, pô, pra você. É só engajamento. Vem embora, ó. Tem drop aqui embaixo. Vamos dar uma olhadinha no drop? Acho que vale a pena. Não vai ter ninguém aqui, não. Rapaz. Eu vou de ganchão lá, então, hein? Vou de ganchão lá. Não, não, mano. Vai, não. Melhor a pé. Melhor a pé que se tu cair... É. Tomar um tiro tu já pode jogar gelo. O que é o ganchão legal, mano? Tropa, eu só sei que eu amo você. Então, deixa de... O ganchão tá pegando aí, mano. Galera, deixa o likezão, teu milho. Faz a boa. Likezão, coraçãozão. Se amem. Paz sim. Guerra não. Esse treino tá melhor que o LBFF. Ué, louco que é, pai. Que bagulho é doido, hein? Algo, algo, peguei. Algo. Coisa boa. Vamos pegar a nossa casinha lá, mano. Casinha lá, se a gente dominar é mech, hein? Tocou quatro gelos. Eita, tá rolando a treta da pega lá, dois. É uma treta da bexiga. Tão sendo ruxado a casinha. A gente pega a cro-cro pra dominar a posição ou esquece. Rapidão, cara, mano. Mano, se der pra fazer aquilo aí, faz. Trabalha lá em cima. Tem um cara lá em cima de bobeira. Trabalha em cima. Trabalha em cima. Cadê o Motoko falando e... Sabendo a resposta. Bora chegando, bora chegando. Bora chegando, bora chegando. Vou usar, vou usar. Não tô vendo ninguém. Tô vendo o cara agora. Tô um pouco atrás, Motoko. Tá. C7. Granada, Motoko. 150, marcado. Vou começar as granadas. Já vai adiantando lá, mano. Tem um trocado no gelo, tem um trocado no gelo. Quatro derrubou em um, dei 192. Joga tudo, joga tudo, depois tu rusha, Motoko. Tá com foda, sim. Tem alguém mais sem, sem de dano, vai. Não consigo rushar aqui, irmão. Vamos ter que rushar junto, camô. Quero o time. O marido já tá lá, o marido já tá lá, precisa ajudar. Ah, mano. Não deu, não deu. Ok? Calma, calma, para a mira. Eu tava em cima, eu levei de outro lugar, mano. Tava em cima, eu levei de outro lugar. Tava em cima, eu levei de outro lugar. Tava em cima, eu levei de outro lugar. Tá aí, pera aí, os caras me stack então, mano. Cuidado, cuidado, tem um granado de gelo. Calma, calma, rapaz. Ai, tô cego, mano. Tô vendo nada. Calma, calma, calma. Quebra, quebra, quebra. Galera, escuta, escuta. Eles vão ter que descer. A gente é melhor esperar aqui, mano. Melhor esperar eles descer, do que ficar... A gente tem moeda pra salvar o Magno, a gente pode meter o pé. Tem um 200. Não, meter o pé aqui e dar as costas pra esses caras, mas não. Não, não. Vem pensar. Tem que confiar na mira, mano. Pior que tem que eu distanciar muito pra vocês. Tem que confiar na mira, eu já tô com a staff e pronto, Magno. Rapaz. Não cante pra você esses amigos, mano. Eu ainda acho melhor a gente recuada aqui, motoco. Vem, vem, vem pra cá, onde o Hegi tá. Eu vou pra cá. Pronto, a gente sai da mira deles aqui, pronto. Tomei de outro time. Lá da torre, lá da torre, lá da torre. Deitei um, dei capa no outro, deitei dois. Já passa ali, ignora esses caras, ignora esses caras, vai. Sim, botaram o gelo pra nós. Vou pegar safe e já dá tranquilo. Zero moedas, né? Duas moedas, duas, duas. Aí a casinha da frente tá safe. Eu tenho um kit e um inalador só. Eu tenho três kit ainda. Tenho quatro kit e... Tem cara aqui. Tem muito de espada aqui, mano. Tem muito de espada aqui. Opa. Tem um aí. Tem um 100 moedas aqui. Tomando. 89, tá bacana aí. Cadê o último? Não sei, mano. Pistola no motoca aqui. Claro, claro. Não, no motoca, no motoca. Porque o motoca tá um pouco mais. Tá quebrando aí, motoca. Recurra pra cá. Tô com nove de gelo. Tá de gelo, Magão. Foi. Vou descendo aqui, viu? Descendo um bom. Estou rei. Quarta moeda. Acabou. Estou sem ruchado. Estou sem moeda. Então tem muita gente ruchando a gente. Para a mira aqui em cima. Aqui em cima, em cima, em cima, em cima, em cima. Em cima? Em cima, em cima. Vem, vem, vem. Sobe. Granada. Eu tenho stress, eu tenho stress. Eu tenho CR7, eu vou atacar agora não. Vou atacar agora, Magão. Boa. Agora eu não consigo proteger não, viu? Agora eu não consigo proteger não, viu? Sobe agora. Sobe, sobe o bagão. Mano, vou pular aqui, velho. Trata e quatro, cara. Vou recuar. Não deu. Porra, mano. Que merda, velho. Tô trocando a monta. Não ruche eles não. Deixa só o morto. Deixa só o morto. Não ruche eles não, motoca. Ataca a granada de novo. Cuidado. Era pra ter ruchado todo mundo. Vai acelerar pra ter chamado. Opa, de novo, mano. Trolei. Ai. Galera, não sai. Mata os caras. Não sai. Não sai daí. Mata eles. Ou morre pro gás. Não adianta sair e morrer de todo jeito. Ata mais o reggae ideal, per. Atira nesses caras aqui. Vai atrás deles agora. Cadê os caras aqui? Aqui. Acabou. Fogueira... Ah, Gui cai. Cai ele, cai. Cai ele. Cai ele. Cai ele e ia tentar pegar o cara da sua, mano. Eles tão totalmente ignorado você, motocicleta, eu tô indo lá na esquerda Tá pra... Você tem fogueira ainda, motoboy? Usa uma arma de fogueira Suba na casinha, aí Vai, tem cara lá em cima Ah, mano, vai se ferra, ainda tem cara lá em cima Tem quantos caras vivos ainda? Nossa Muito vivo É, o gasto fofo Ah, tem o que fazer não Não, vai comunicação, tropa Magno e magão, de novo Vai comunicação, chama pro rush, pô Chama pro rush Não, mas, tipo assim Eu errei ali e tenho ido Mas, tipo assim, você falou que tinha ralpado muito, tinha deitado e tal Não, eu deitei dois ainda Realmente eu deitei dois na granada e ainda deitei um cara Não tinha ninguém com um baixo Entendeu? Eu achei que eles iam subir, pô Não, a gente tentou É porque tinha muito gelo na escada Na escada, é Mano, eu acho que, às vezes, o Skyler faz falta por causa disso Se eu não tivesse de Skyler ali pra subir, já era Mas tu tomou deles mesmo, Magno? Não, eu tomei de outro lugar Eu morri pra outro lugar É É Nem sei, mano Nem sei, mano Vou treinar Vou treinar muito minha sense Nossa, esse shock é horrível, mano, olha isso Só fica aí, Florentino Tranquiloce Não é nada assim que atrapalhe não, Tropinho A gente tá jogando bem Só a comunicação que tá um pouquinho Ausente, né? Nem que tá errada A gente tá ausente mesmo Nossa, tá pra matar esse cara aí, hein? Oxe, olha o Jota no chat explodando, mano Esse Jota tá viajando, olha lá Meu Deus do céu Corre mesmo, Jota É horrível Vem quebrar a cal e eu lá xingar ele Calma aí Nossa E aí, Jota? Correu da cal Por que, porra? Que horrível O seu seguidor e me humilhar, mano Vocês estão a 100 pontos atrás Quem é que tá sendo humilhado aqui, mano? Meu Deus, mano O quê? Quem é que me... Quem é que moveu? Ô, Jota Ô, Jota Quem é que tá sendo humilhado com 100 pontos atrás, Jota? Eu ou tu? Ah, Magão Tu tá estressadinho? Tá boladinho? Tu ainda... Tu ainda correu da cal Correu da cal Corre da cal Corre Corre da cal Horríveis Ruins Corre da cal Np de novo Np passou Ela ou foi, tropa? Np de novo Será? Já passou mesmo Passou, pô Passou, hein? Passou mesmo Os caras tão tão preocupados com a gente Que a Np já passou, tropa Pá, mano Eles tão ferrados nesse dia de hoje Não vai ficar nem em segundo lugar Turugu Galera, deixa o likezão Faz a boa E o Beto Zera tá chegando perto dele, viu? Tá no bumbum já É, e o Beto Zera também tá chegando Pode crer, mano Tô louco A Np passou, rapaziada Cês viram? A Np passou, mano Caralho Magão, se eu tivesse ido contigo ali Tinha deitado, tinha andado bom? Talvez, mano Talvez porque os caras estavam esquentando granada Pô, Magão, chama, pô Não esquece de chamar, não, pô Pá pro reto, pá pro reto, mano Esquece não Que eu tava muito forte, pô Blau, blau Estou fazendo Eu tô fazendo que nem tu, Motoko Tô morrendo sem chamar, mano É, não pode não Aí não tem condição, não Não pode não Não, é, sem brincadeira Sem brincadeira Hoje eu tô vacilando muito Nesse pequeno detalhe, mano Era pra eu ter chamado todo mundo É só comunicação Tá ligado? Só comunicação, pô A gente, a gente A gente não tá fazendo tipo Tô indo, hein Bora É, isso é bem Bora, bora, mano Toca, bora Pula aqui a janela Segunda vez que o Magão Tá nesse fetiche de pular a janela, mano Lá vai o... Por reto Ainda bem que dessa vez Esse homem ainda avisou Mano, tem quatro caras aqui Aí eu digo, não Aí agora não dá não, né, mano Teme cansado Cala a boca Ó o chat do Jota Banda de cansado Vocês são horríveis, mano Vocês, mano Vocês torcem pro time Pior desse X-treino, mano Vocês que torcem pro time do Jota São os piores torcedores, mano Mano, meus torcedores Meus... Meus... Nossos torcedores, mano Amassam os torcedores do Jota Do Elo e do... E do Bell, mano Porra Tiraram o Enzo Olha aí, mano Tiraram o Enzo Não tão dando um bui, irmão Tiraram o melhor do time Não tão dando um buia, cara Banda de horrível Mano, tô gostando Agora tá... Tá show do novo A gente, mano A gente... A gente tá jogando aqui Com 100 pontos na frente, mano 100 pontos, irmão Isso nunca aconteceu antes Nós nunca ficamos 100 pontos Atrás de ninguém, mano Ninguém Meu Deus, mano No dia que eu ficar 100 pontos Atrás do Jota Eu paro de jogar esse X-treino, rapaz Sua babalha Seu estilo O Beto Zera Tá passando do time do Jota, irmão Oi Beleza Probeza Nossa Pudit Ah, mentira, mano Ninguém tá de clã não aí, mano Ninguém tá de clã aí não Pra dar um mói nele, mano Eu vou no soco Bora, vem Não, não pega tiroleza Vamos focar no soco, é isso? Qual é essa? Não, não vai Não, não vai Não, não vai Eu sou ruim de soco, mano Oxi, bora, bora, bora Oxi, eu... É meia hora de trocação Não, não vai Não, não vai Não, não vai Não, não vai Tá morto, mano Tá morto Ah, não Tá voltado, já voltado Tá voltado, já voltado É eles Só eles, ó Só eles, ó lá Tô jogando Ó, tá ali, ó Ó, tá ali na esquerda Ó, um cansado Coitado Não, não, não Na moral Se for eles Eles estão ferrados, mano Abajada Pega ponte Pega ponte E pega tirolesa Ponte tirolesa É, nem... Corri, corri, corri Só vai Eu vou passar, mano Eu vou passar pra tirolesa Tá Eu vou lutar aqui em cima Pelo amor de Cristo, irmão Que isso Olha esses caras Olha esses caras Olha esses caras Mano, aí o torcedor do Jota Ainda quer vir Esparpar, mano O cara sabe nem pular, mano Pelo amor de Deus, mano Esse Jota tá afundando o time, mano Hoje Quem é que vai na... Quem é que... Ó, quem tem gelo... O pior aqui, ó, mano Acho que isso não foi caro do Jota, não Isso foi caro do Elo, mano Jota... Não é possível Não sei quem é o pior Galera, quem for na ponte Vai ter que ser rapidão aqui, hein, mano Tem gelo, riguinho Eu vou por você Tem, tem Não, vocês não pegam a ponte Pra ir atrás do cara Pra quê, mano? Não, atrás não É marcar, pô Ah, não Mas fica na ponta aí de boa Qualquer coisa Toma tiro, bota gelo Lute logo isso aqui, pô Nós tem que sair rápido aqui Aí eles não ficam marcando nós aí Vai vir nem fudendo, velho Vai não, vai não, vai vir Vem não, pô É possível Tô brigando mais, velho Tô brigando mais, pô Ou ela matou alguém Deve ter ido pra outro lugar Deve ter ido pra mais elétrica, mano Lá, lá Vou largar a tirolesa, viu Vou largar a tirolesa Deixa, vai Cara, tão de sacanagem Quase, gente Viu, mano Que diabo Ali pulou bonito Vem, menino Nossa, mano Que vergonha Que vergonha dessa carro, mano Que vergonha ali Eu passaria uma vergonha aqui agora, irmão Mano, eu Menos vergonhoso Tinha que tocar um suco sincero ali, mano Menos vergonhoso Sem dúvida Eu ia tocar um suco sincero ali Eu ia passar a direto, mano Eu morreu Ó, vou deixar uma A C-80 aqui, ó Nossa, eu quero A C-80 aqui, ó Tá aqui Nossa, mãe Eu vou te contar Umazinha, viu Galera, eu tô Quero ir no Mag-7, hein Já tô com a bunda Já tô com a bunda Só pra... Gente Ele tá calda Buba serena, menino Correu mais algum deles, vai Pior que eles estão trocando Com o Marquesa, pô É a mesma coisa Que estão trocando Com o Bot E dar ranqueada Bora Cara, tão de brincadeira, hein, mano Achei a boca da Mag-7 Já era, aqui é jogo, né, mano? A gente não ser acentuosa E pelo Cape Town É jogo, né, mano? É jogo É jogo É jogo Corte aqui, Gui Já tô junto É, real Boa Mano do céu Que coisa, velho Aí não tem condição Vamos ver aqui, Magão Nossa, tem... Tem... Ué, Magão Tem que falar Um pulo tão fácil desse, mano Que diabo é isso? Como é que esses caras erraram esse pulo? Abriu o pulo Aí eu ainda errei Embicando muito antes É, tipo assim O Magão queria Fazer o pulo errado Mas ainda foi mais certo Que os caras O que é que esses caras fizeram, mano? E o Gui só ri Da calma Eu gosto do Gui Que o Gui vai na calma Se você for no soco Eu vou também De pronto, é nóis Impossível, mano O Magão eu vou não, mano Eu vou meter o pé O Magão não gosta de trocar Claro que não, fi Cê é louco Eu vou lá trocar no soco, porra Tem um monte de arma no jogo Pra eu ficar saindo no bufete Com os caras Tá de sacanagem O bagulho é meter bala, irmão Boca de 12 Bipod 4x Eu quero minha Mag 7, mano Tô com Vocês tão Tem carro aí, mano? Porque eu vou dar uma noteada aqui Vai vir um pouquinho aqui Um jipe aqui Não, deixa o jipe aí pra mim No caso Se vocês forem rotacionar Cê vem Granadinha comigo Ah, joga aí, mano Se puder Rapaz, eu quero um estoque Um, dois Se alguém tiver Ou três, tá bom? Tem coisa que dois aqui, ó Estoque dois, um, até um Também serve, mano Deixa eu olhar aqui Pode subir ali no mech Tirolera, será que vai dar ruim? Não, né? Rapaz, eu iria pros mais Luciano Aqui, tá ligado? Porque a gente no sábado Onde vai fechar a safe? Ah, tem essa tiroleza? Beleza Magão, Magão, não Reguei, vamos de carro? Vou por aqui que eu tenho Tem luz aqui também Da ponte Aí que eu vou Tem luz aqui Não, não Não Para com isso Parra com isso Não tem pra que ver Não, criação de conteúdo É, pra quebrar eles Quebrar eles mesmo Ah, a gente vai lá Viva, pô Pelo menos o pessoal Assiste Caraca, mano Agora que eu vi o gás Meu Deus O que é que eu tô fazendo aqui, mano? Meu Deus Cadê a porra do coquinho, velho? Não achei Tá meio longe mesmo Ah, mas eu consigo jantar com vocês Nossa, vocês estão em Cape Town A gente vai se encontrar aqui, né? Caraca, eu piquei aqui Vou pegar o coquinho Ah, atualizou Você tá de sacanagem, mano É assim, né? Bora, bora Vamos lá encontrar o mar Vamos lá com os dois carros Pega aqui, mano Ou então eu vou pegar a tirolesa Relaxa Onde é que a gente se encontra, mano? Isso aí Vocês querem lutear pra... Vai roxar pra mil? Eu pego aqui e vou por aqui, ó Me espera aqui, ó Então vem Vem comigo aqui no carro Me leva aí pra pegar o carro ali, ô, motoca Me leva ali Na esquerda Na esquerda, é Na esquerda Vai Posso direto? Esquerda, esquerda, esquerda Esquerda, esquerda Aí Vai, vai, vai Vai Desce aí Onde é que tá o carro aqui? O jeep tava perto da casa de dois andares, Magão Bora, Riggi Vou te pegar de carro aí, mano Não, mas eu vou Magão, você vai pra qual tirolesa, Magão? Vou pra essa segunda aqui Hum, bora A segunda? É Amigão, eu tô sem kit, tá? Sai do gás, sai do gás Fica me esperando Fora do gás Vem, Riggi Vem, Riggi A gente vai pra mil, Riggi Vem Lá pra mil, é Magão Tá Eu acho que não dá pra ficar fora do gás, não, mano Tô indo Tô saindo do gás agora Rapidinho, rapidinho, rapidinho Tu tá de carro aqui, Magão? É tu que vai me pegar de carro? Oxe, aquele carrinho nosso, né, mano? Ah, eu vou morrer pro gás Vou morrer pro gás Vem, Magão Aquele carrinho de cria Eu não, eu, eu não tenho que sair de cura Não, não, não Inalador, boa Pega o carro aí, Magão O Mago vai morrer Aí, vamos ver Eu tô sem kit, né, Magão? Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, salve Eu jogo com fogueira, jogo com fogueira Eu tô com kit, eu tô com kit Nossa, mano A trama de novo a safe, mano A trama de novo a safe, Riggi Calma, calma A trama de novo a safe, Riggi Mas tem que pegar a f*** Vai, vai, vai Vocês tão onde, troca? Quem tá aqui pra vocês, mano? Bora, vamo bora O cara de moto ali É da ANP, o cara da ANP, mano Deixa ele aí, mano Deixa ele aí, mano Bora, 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 bora Vai, 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 vai Mano, em buraco em bima aí, f***-se Vai, vai Buraco aí, mano Buraco aí em bima aí, já era Oi, tem um casa aéreo aqui, a esquerda aqui, ó Casa aéreo é safe, esquirinha aqui Não, desce, desce, vai embora Desce, 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 desce Desce, bacana Pistola, Magno, tem? Não, não tem, não tem Dropa, dropa, dropa Dropa, dropa, dropa Para aqui, rapaziada Para aqui, patrocartilho Para, para, para Eita, porra Vamos ter que avançar aqui, mano Tá sem calça, Motoka Vem Tem como pistolar, Magno? Pistola, Magno, para a mira, pistola Pistola Ai, Magno Pistola, Magno, em nome do Senhor Ah, relaxe, relaxe Vamos sair aqui pela esquerda, mano Ele foi pra casa, ele vem Aqui Deitei, deitei o Bell Vou pistolar, vou pistolar, Magno Para, para Tem mais um aí Tem mais um, tem mais um Tem mais um Na minha frente Eu não tenho kit, não tenho kit Pega kit, pega kit, pega kit, dropei Mira aí, galera Dropei dois Acabou Tem cara e cima, cara e cima de comida, viu? 47 Bora, bora Dentro da lojinha tá safe, tá, tropa? Tomei 150 Segura, segura, segura Vamos segurar nós dois, Magno É um cara que foi lá comigo, mano Magno, atirando o cara, passando aberto Ai, vamos descer, vamos descer Descer, descer, desce Magno Vai, vem, vem Tem gel, tem gel, tem gel Vem, vem, vem Só desce, Magno, só desce Pistola limpa, pistola limpa Esse aqui, tá com um ativito, mano Tem um cara aqui dentro Tô indo, tô indo, tô indo, tô indo Bora rushar aí, motoca Deitar pros dois dias lá Caraca, olha isso Minha mira deslizando Tomei costa, tomei costa Derruba aí, derruba aí aqui Deu tempo, né? Tem um cara aqui também Do lado aqui comigo Do lado ou do lado 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 Eu morri, tem meio capa ainda Ai, mano Eu acho que esse aqui é moeda Eu tenho moeda, eu tenho moeda Vamos ruxar ele, Magno Bora Ruxar ele, Magno Deu bem, deu bem, deu bem ele Que sufoca, que sufoca Cara em cima do morro ainda Vou salvar Aqui tá safe, relaxa Aqui tá safe Tenho muita moeda Dá pra salvar Tem moedinha pra comprar meu luto aí, mano Eu perdi foi tudo Capa, colete, vergonha na cara Tite, gelo Tudo que eu tiver aí, mano Eu perdi Tentando pegar essa safe aí, viu, mano? Mas a gente pegou Aqui lá em cima não contou, tá? É, ele salvou agora Acabou de salvar É esse aqui, Matoca? É esse mesmo aí Vem cá, vou dropar Pega aqui, ó Dropei 5 gelo aí teu, Matoca Tá, Matoca? Ouviu? Não, eu quero dinheiro Aqui, ó 400 moedas Bora adiantar, vamos adiantar Dropa 1 só, Gui Não, não, deixa Dá o gelo pro Magno, Gui Eu tô sem gelo 1, 2, 3, 4 Eu tô com a pitilinha também, tá? Tá, beleza Não tô de pistola Esqueci de pintar, mano Ó, tudo que eu tenho até aqui, ó Se você quiser pegar, ó Pega aqui, ó Sobe em cima do meu luxo aí Galera, vamos adiantar safe Tô com 6 5 granadas, calma, calma, calma Pega a granada 1, 2, 3 Dropei, dropei Pega aqui, ó Pega o galpão aqui, mano Pega o galpão Vamos quebrar esse galpão aqui com tudo Matoca, Matoca Pega aqui, Matoca Na direita, na pedra, não é melhor não? Direita, na pedra, Magão Não é melhor não? Por baixo? Mano Por baixo, direita, na pedra? Pode ser É, é Não, então vambora, vambora Mas é muito aberto pra sair do galpão, viu? Tô com cara na frente Bora, bora Tô contigo, Matoca Pode começar, pode começar Vem Fez a primeira granada 154 em 1, Magão Eles saíram, eles correram Eles saíram Eles saíram pra fora do galpão Recua pra cá, Matoca Recua pra cá pros caras Boa, boa, acabou, acabou Pistola no homem Pistola no homem Pistola no homem aqui Vai, Gui Puxa no homem aqui, por favor Pode ser que eu morri É tão um cavado em mim, mano Tô sem... Tô sem kit, Gui Matoca, pega a coxa, põe a coxa aí Ai, tem cara na coxa Tô indo, tô indo Tô indo 31 Eu tenho Também tem o kit Tá, tem o kit Tá, joga o kit Vou deixar aqui, ó Pega aqui, Matoca Pega aqui atrás Tá, eu quero as granadas, o kit e tudo aí, mano Pistola aqui, bacana Tem... Tem negocinho de rilacolete, mano? Não Tenho, tenho Dois Eu tenho a ver um cara da direita ali, tá? Eu tenho a ver um cara da direita Escuta Escuta a cal Escuta a cal Não, não vamos Não vamos Calma Eu tenho gelo que anda Tá, olha Então, beleza Então, beleza Presta atenção Tem quatro caras na esquerda, tá? Tem quatro caras na esquerda Boa Ah, tá vendo? Aquele gelo Não, não, não Toma agora Calma, calma Não, mas é Tem cara na direita e na esquerda, pô Então, bora Vamos É que, mano Você tem que trabalhar só na mira aqui, ó Trabalhar no braço, entendeu? Então, precisa, mas É Quebra tudo, Gui Quebra tudo Deitamos Salvei, salvei Tem um CR7 ainda Bota, bota, Gui Bota o CR7 Não, bota não, bota não Agora é hora mesmo Bora, bora Não botei Junta com o gelo do Magno Ah Quebra tudo aqui, mano Tá pro meu gelo Tá pro meu gelo Ai, meu Deus, mano Como que eu tô opinando isso, irmão? Calma aí, tô fazendo granada Deve dois na granada Deu B1, deu B1, deu B1 Ah Curugui, curugui Tá no gelo, tá no gelo Dois, dois, dois Curugui, curugui, curugui Acabou A gente tá safe aqui Tem granada, alguém? Avança nesses caras da esquerda Vem, 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 vem Cuidado, tem cara no high ground Tem um cara no high ground Pedra aqui, pedra aqui, pedra aqui Pega, pega, pedra, pedra, pedra Boa Um gelo só, tropa Eu quero granada Alguém tem granada? Não Pegar alguma Deitei um Fazer gelo Decapa Tá atrás de gelo branco Tá me finalizando Esse mobile Acaba com ele Bagacha É buia Que lindo, mano Graças a Deus, pai Que buia, irmão Na moral, mano Que loucura é esse É assim que se joga, mano Caramba Você é doido, rapaz Isso é um buia Pique LBFF, irmão Dome do senhor, mano Meu amigo Que buia, mano Escranzinado, mano É isso, rapaziada Ploda a DM aí no Jato Ploda a DM, mano Vai lá na live do Jota Pergunta se ele vai Estudar aí Essa Manda ele estudar aí Essa jogada nossa aí, mano Isso, boa Vai lá na live do Jota Fala Jota Aprenda aí como é que se joga, mano Aprenda aí como se joga Vai lá, galera Fala pra ele lá, galera Vai lá, vai lá, vai lá Floda a DM lá, tropa Floda a DM, 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 DM Esse buia valeu pela noite toda, sim, mano Nossa, mano Isso é um buia de time profissional, irmão Isso é um buia de time profissional, rapaz Respeita, cara Só pode ser brincadeira, velho Nossa, mãe, filho O cara tá meio esquisito mesmo, viu, mano Não, joguei o gelo na cara Magno, Magno Tem coragem de ir ali em cima Fala Jota Estuda esse buia aí pra vocês fazerem igual Vamos lá, vamos lá, vamos lá Bora, 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 bora Ô, bacana Estuda esse buia aí, tá, mano Esse buia aí foi pique LBFF, mano Obrigado Ah, os caras ficaram caladinhos, mano Que isso Não dá um pio, mano Os caras ficam perdendo Parece aqueles caras Como é que se diz? Aqueles torcedores, mano Aqueles torcedores quando o time perde Fica tudo pianinho, mano Caralhinho Ave Maria Bora que bora, tropa Deixa o likezão Faz a boa Essa aí foi bonita, mano Eita Ai, calica Olha a Cristal Futura moda e Ave Maria E aí, Dai Tamo junto, mano Minha futura moda vai ser a Dai, mano Galera, faltam duas quedas aí, hein, mano Vamos embora Dar mais dois buia Pra gente terminar com 50 pontos E aí, os caras ficam pistola, viu, mano Que isso, mano Mano, essa aqui a gente lutou com o que tinha que lutar, viu, mano Nossa, essa foi mesmo, viu Essa aqui pra gente sair desse gai Foi tanta bala que eu tomei, mano Acho que eu usei uns 20 kit, doido Que Maria, mano O que o CR7 decidiu e me salvou essa partida Não tá escrito não, viu, mano E aí, Dudu Qual foi, meu lindão? O CR7 ajuda muito, mano Gostou dessa partida, pai? Essa aqui foi linda, não foi? É, o CR7 aqui ajudou mais do que a Evelyn, viu, galera Isso aí, o CR7 salvou demais, pô Você é doido? É A Evelyn ajuda muito, mano CR7 também Os dois, os dois ajudam demais Os dois O chat tá bombando do JDM? Rapaz, a gente tem condição não, mano Galera, segue a página aí, mano Que essa foi bonita, troca Ele chega a ficar triste Tirou o Ezo? Porque o Ezo era o... O problema, né, mano O problema do time E agora, mano? Calma aí Eu vou comentar Eu vou comentar com a minha página lá, mano Na live dele Pra eu levar um banco Gelo que anda Magno 2022 Hã? Como é que é o negócio? Gelo que anda Magno 2022 Gelo que anda Olha agora, mano Gelo que anda Agora que eu entendi Agora que eu entendi Bacana Que isso, hein, mano Ei, tá vendo, mano? É só entrar nesse É só entrar nesse squad Que o cara fica querendo ruxar O Magno lá Calma, Magno Calma E vamos lá no meio do aberto Calma Né, mano O Magno O Magno trocou as funções, mano O Magno era o Motoka E eu E o Magno Motoka E a gente era o Magno, mano Dando o couro pra ele Eu achei que vocês iam, pô Eu já, já, né É porque, mano A gente tem que aproveitar A sua habilidade, pô Que é o quê? Scransinar os caras na precisa Você buga um pico e derruba um cara na esquerda A gente já ruxa eles, pô Tá ligado? Não, mas eu acho que tudo que deu certo Se a gente tivesse ruxado antes Talvez daria errado Daria errado Sei lá, mano Porque tinha o cara da direita Exatamente, mano Olha Uma coisa Galera Uma coisa É o seguinte, ó Uma coisa essencial que eu percebi E que tá dando certo A gente não pode Ó Vou dar dois exemplos A gente saiu no gás Tipo assim Beirando o gás Avançando o gelo, certo? E ganhou essa Naquele dia lá Que eu falei Que você estava dentro da Casa Branca Lembra? Lá em Burrogatório Eu falei Sai da casa E ruxa o cara na esquerda E morreu vocês três Que eu fui o único que morri Sim Tipo assim A comparação é o quê? A comparação é que Quando a gente afoba Pra meio que pegar A safe A gente vai gastar os recursos Porque, tipo assim Vamos supor O cara avança No Pô, não era nem pra eu estar falando isso Que o estudante aí vai O estudante Eu vou falar em off 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 Vou deixar o estudante pegar Da hora É Vou falar em off Pra o estudante Não pegar esse nosso bizu aí Que ele já tá escranzinado Pegando todas as caras Meu Deus Deve estar quase completo já É mano Daqui a pouco ele Doze matérias aí Pelo amor de Deus Deixa eu falar em off Mas me lembra Me lembra de falar em off Essa daí galera O macete é O macete é O macete é tiro na cara E Que coisa arada Granada na cara Granada no peito O macete é aproveitar Esses onze derrubados aqui Do Magno Onze cara que ele derrubou E aí Marciano Tamo junto Obrigado pelas estrelinhas Olha o onze cara que eu derrubi Foi? Foi Deixa eu ver O cara tá escranzinado Como é que vem aqui? O motoboy tá com hack De vida infinita Mas eu Ô motoca Eles iam Eles iam Eles iam imitar Aquela Aquela Como é o nome? Luqueta Luqueta não A outra que tu usava Que eu pedi pra tu tirar A step é ótima Não Step não A outra de Coisa vida Extrema Esses caras vão em faça Não Nem fala O J8 Tá bacana Pode descobrir qual é essa habilidade Que ele tá usando Ahahahah Não descobriu Não descobriu ainda Mano Mano É a miss Mano É porque eu não tenho Não vai ficar com o paciente Não vai ficar com o paciente Aparentizar Porque Agora eu tava falando Aí Ai Calica Gostei mano Muita gente Falou do M lá Mano Boa galera Isso aí mano Sua batalha Seu estilo Será que eles Vem quebrar a calda De novo mano Não vem nada Né mano Tão em choque Já Tem sim mano Eu dava a capa no motoc E eu Que caramba É isso aí Aí não tem condição Não Menina é um trem Opa Vai ter Vai mesmo Vai mesmo Vai mesmo A boa Nós brigar por aqui mano Pelo loot daqui Apunda logo então Que isso Ô motoc Onde é que tá mano Motoc O motoc bugou pra mim Motoc tá com nós Tá Tá com nós Tá com nós Tô na loja mano Então ele bugou Ele bugou pra mim São eles mesmo Tá São eles mesmo Ah tá Vou pegar uma arma aqui No meio na pista mano Vou pegar uma arma aqui Na quadra Cadê ele magão? Tá tudo aí ó Já bati a step Bora magão Tô demais de sério Tem um aí com vocês Um com vocês Tô 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 bem um É o elo É o elo Ai tá aqui comigo Tá salvando mano Valoriza Recua Recua Finaliza se puder Tentou jogar na moeda Vê o magno Tem dois Os três deve estar coladinho Já Ai magno Boa vou cair em cima Vou cair lá em cima Para Para a trocação Um drone Boa 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 Cerca eles Não deixe eles lutar Em muito canto não Deixa eles colarem na loja não Deixa eles colarem na loja não Boa Deixa eu pegar uma arma de rusk Segura, motoca. Segura aí, segura aí que eu vejo se eu consigo trazer o Gui. Eu tô aqui, eu tô aqui. Você já tá aqui, mano? Ah, já foi boom, mano. Sim, sim. Só segura pra eles no colar e ir com fralda, hein? Cerca eles, cerca eles. Deixa ele sair daí, não. Ah, não. Eles tão na casa amarela aqui, mano. Tá de boa. Vou avançar de novo. Tô com dois gelos, já. Tá. Tô falando com vocês também. Peraí que o Magão tá bem longe ainda, viu? Tô descendo. É, espera aí, ô. Cuidado que ele pode mudar a pixel da janela. Tem kit, mano. Eles tão aí ainda? Não sei. Não vejo ninguém. Calma aí, então. Vamos juntar, vamos juntar. Qual é a coisa que a gente vai juntar, se a gente tiver junto? É, vai luteando. Luteando. Tô descendo pra aí, calma aí. Tá. Vou olhar aqui a escola aqui. Jogar a Steph, Magão. Pelo menos. Deve ter ido lá por baixo pela garagem, viu? Tá metendo. É ele, mano. Tá ligado? Garage dupador. Cara. Calma aí, eu vou jogar um drone. Vou jogar um drone aí embaixo. Calma aí. Tá. Seria bom a gente lutear junto, né? Pode ser. Vamos só dar um... Quase derrubei um aqui, aqui na casa amarelão. Aonde? Eu não consigo ver o motoco. Deitei um, deitei um. Finaliza aqui, Magno. Parquei outro. Não tem kit. Boa, Magno. Calma, calma, calma. Magno? O que foi isso, Magno? O motoco tava... É, caído aí? O motoco tá ali, é, pô. Eu não vi, mano. O motoco tá caído, irmão. Pô, seu rei da tropinha. O motoco tá opo pra mim, mano. Tá bugado. Tipo assim, eu fui finalizar... Vai dar pra centrar o de boa. E... E levantar o motoco, entendeu? Não vi, mano. Não vi que o motoco tava caído. É. Poxa vida, mano. Tá bugado, eu tô bugado. Não, não. Não, 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 não. Eu salvarei no coração. Não, pega... Era pra ter pega-tiroliza. Certeza? Certeza, mano. Certeza, mano. Não põe ninguém pra lá, mano. Não, eu acho que... Que... Coração também serve, não. Não, mano. Não, 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 não. Tu lutou a central sozinho, Regui. Ok, ok. Ô, bombeiro. Vai logo pra central, pô. Tô indo, pô. Relaxou. Podia usar a fogueira? Sim, mano. Mas eu tava sem vida, tá ligado? O negócio é que o Mago não tava me vendo, tropa. Eu não vejo, tá bugado. Eu não teria ruxado, não, pô. Seja, o gajo dá demais, né, tropa. Então finalizou a minha aqui ou a Mago não finalizou, né? Não lembro, mano. Eu acho que não fazia. Pegou essa Coroa 3, Gui? Eu foquei em salvar o Filaço. O Mago não finalizou a minha tropa ou não? Mano, vai... Vai pra central, mano. Em nome do Senhor. Eu tô indo, porra. Tô indo o mais cauteloso possível, pô. Não é fazendo o óbvio? Não, isso é... É porque, assim, eu não imaginei, né? Eu não lembrei na hora que o Mago não tava me vendo. Eu falaria o quê? Se o Mago não tá me salvando? Eu acho que não tinha o que eu falar, não, mano. Eu deitei o cara e pedi que o Mago finalizasse. Ai, emulador lixo, mano. Eu acho que se eu jogasse pra salvar você ali, Não, eu acho que... Eu esqueci ou não foi luteado aqui, Gui? Ah, tá. Já foi luteado aqui já. É porque, mano? Foi luteado aqui já? Oxi. Tá, tem cara lá atrás. Lá na casa de trás. Bombeiro não foi passado, não. O Regu não quer ir lá pra golfe, não, mano? Será que não rola, não? Vou pegar tiros deles lá pra golfe, tá ligado? É porque eu vi a caixinha fechada ali, eu acho que não foi luteado aqui, não, velho. Você quer que eu vá, motota pra golfe? Tá, eu vou pegar ele aí de cima, tá? É bom pra procurar moeda, né? Regu, você tá muito bom de lute que não possa morrer ou tá abatado também? Não, eu corto o gelo e vou pegar essa arma aí. É isso que eu tenho um carro aqui. Tá passando pra aí, Mago, um carro. Que boa. Eu vou meter o pé pra golfe então, irmão. Tô achando moeda aqui. Cheguei a carro. Ó, ainda tá seco, hein, Gui. Abriu ou foi um pouco o quê? Não. Ué, abriu. E agora? Vou golfe, tô indo, hein? Vai, vai gol, vai gol. É a outra, né? Vai, o Mago não chega depois. Tem um 300 moedas. Atrás, 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 embaixo eu acho que tem moeda. Tá. Embaixo aqui. No outro, no outro. Ah, vai ter cara aqui, ó. Tem uma caixinha aberta. Outra moeda, outra moeda, outra moeda. Não, tô 900. Tem a cara aí, Mago. Ô, ô, ô. Magão, volta se tiver cara, tá? Volta que o... Já achou moeda já. A gente vai ter que vir pra cá. A rotação aqui é boa. Não, é boa. É boa mesmo. Só tô falando que tiver cara. Eu caio lá em Quarri, mano? Sai aqui comigo. Ou então cai em bombeiro. Eu caio em bombeiro, pô. Pra lutear. Não, bombeiro não. Bombeiro tá luteado já. Tá fora da safe. Eu não caio em Quarri ali, ó. Tá um bacana aqui, mano. Sim, é teu, Magão. Dois. Atrás do meu. Sai aí pra te ajudar? Como é que é? Não, não. Finalizei. Calma, calma, calma. Tem cara sem brau? Vou pegar aqui. Vou pegar o tirolesa e vou ajudar o Magão ali, mano. Nossa, tem quietas moedas aqui, mano. Vou ali. Vou comprar aí. Magão, vou ali. Calma aí, calma aí. Deixa eu só escutar aqui, rapidão. Ai, não consegui, mano. Consegui escutar o cara me rushando, mano. Calma, calma, calma. Eu achei moeda aqui, ó. Calma, cara. Salve o Magão. Tem moeda, tem moeda. Tem moeda? Tem quantos aí, Magão? Tem quantos aí? Tem um squad, hein? Eu roubei a gatinha e finalizei. Tá. Resolva cair ali em cima, mano. Eu acho que a gente faz a procura nesse cara. Não faz não? Só vou no Magão, viu? Calma aí, a gente vai cair aonde? Tomei, tomei. Olha o Tocar, morreu? Não. Eu caio aonde, galera? Eu caio aonde, mano? Vou cair em Brasília de novo, mano. Não, não. Cai em golfe comigo aqui, ó. Agora eu já tô aqui, velho. Ai, tem um squad inteiro aqui, mano. Trocando. Watafoke, mano. Olha lá. É o squad do Elo. É o time do Elo. Eu vou pra onde, mano? Eu vou pra onde? Não faço ideia, mano. Não sei. Vamos lançar as casinhas aqui, mano. Cai aqui comigo, motoco. Eu tenho um drop aqui no aberto, mano. Zero e corda. Será que a gente... Mano, a gente vai dar... A gente vai dar outro boia, mano. Partida assim, a boia é na certa, mano. Caraca, eu joguei muito ali. Dei só na cara da gatinha pra morrer pro outro. Eu tô de corda já, mano. Eu posso não matar, mas eu encho o saco, né? Pega aqui. Tu tá aqui comigo? Tô. Dropei. Ainda bem que você falou, que eu não fazia ideia que você tava aqui. Ô, Gui, como é que tá aí? Tem carro passando aqui. Vamos botar o carro. Tem um squad completo. Não uma tira desse squad. É completasso. Acabou de sair daqui. Ai, merda. Merda, merda. Doito caras de carro. Doito caras de carro. Errou, derrou. Não, não. Não, não. Drop point ou, Magno? Ah, mano. Pelo amor de Deus, mano. Tu tava na guarita, não? Não, eu tava pegando guarita. Os caras vieram no... Ah, mano. Ô, Jesus. Menina. Nós vai ter que pegar pra esquerda aqui, Motoko. Porque os caras vão vir de Brasília. Tu tá comigo, Motoko? Mano, não faz sentido nenhum cara ir pra esquerda, mano. Nenhum. Eu tenho cem moedas, Motoko. Mano, eu acho que a boa é a gente subir golfe. Sabora, sabora. Eu acho, né, mano? Porque, assim... Eu tenho gelo pra vocês. Tenho quatro. Tenho dois. Eu tenho cem moedas. Ninguém tem moedas, não? Não, não. Zero, zero. Eu acho que a gente lute lá em cima, a gente consegue. Tem moedas aqui, irmão. Três, três, três. Ai, falta duas. Não, duas. Duas já dá, pô. Não tem aí. Aí não tem, hein? Duas. Duas moedas. Duas aonde? Já dá, né? Se for, não dá. Não, não. Então, pega aqui, Gui. Dropei. Dropei as moedas no chão. Vou subir aqui, mano. Pé em Deus. Vamos embora. Ai, mano. Os grandes moedas não fechou. Caraca, não é isso, velho. Beleza. Não é não, mano. Motoko, se der pra pegar as duzentas moedas do Gui... Ai, não deu. Beleza. Pô, mano. É agora, né? O que se fosse... Não, não é mais essa ainda. Que zéricórgia. Que partidinho, mano. Magão, vou pegar o gelo desses caras, Magão. Vou subir na esquerda aqui. Isso, isso, isso. Quebra. Vai, vai, Magão. Dá bala nos caras que os caras estão tudo ruim. Tudo ruim. Calma, calma. Pula, banda desgraçada. Nossa, mãe. Motoka, quebra aqui. O que foi forte? Bota a gasolina. Bota a gasolpa. Motoka, tu morreu já? Aberti o pé já, Magão. Motoka, tá lá na pista, lá na ponte, ô... Ô, Magão. Não. Você tá batendo em frente contra a esquadra. Ai, mano. O cara não vai embora, por quê, Jesus? Calma, devagar, devagar, Magão. Devagar, não. Fogueira, Magão. Fogueira, se velho. Não tem. Ai. Eu ia sair vivo aqui, mano. Tem moeda, Motoka? Se velho, dá pra salvar na lojinha ali, ó. Pelo menos um. Eu nem tenho vergonha na cara, mano. Eu nem tenho vergonha na cara, quanto mais moeda, meu amigo. O dujão também fechou? Pô, que caralho é isso aí? Ih, que viagem é essa, mano? De jeito que tá essa aí, troca. Que, mano, que sofrimento, irmão. Na moral, mano, vai tomar banho, mano. Magão, já reinicia aí, mano, pra tomar e ver, mano. Vou reiniciar, deixa eu acabar a partida. Rapaz. Porra, mano, que sofrimento, irmão. Pelo amor de Deus, mano. Nossa, não, não, não. Tira, tira. É isso, mano. Você tem o tempo aí, mano. Ah, meu Deus. A gente não explodiu certinho. O som é o além desses caras, viu? O Motoka pegou a moto ali, filho. Ele não quis saber de ninguém. O Motoka, o Motoka não quis saber de ninguém. Até o bagulho desse jeito, eu pra trás. Ficou, mano? Foi mal. Tem alguma coisa pra eu viver com isso aqui? Ai, ai. Que jogo, mano. Eu tô com um homem prazer. Vai. Vamos tomar café agora aí. Mano, o Motoka morreu, galera. A gente não pontuou, não. Meu irmão. Quem tá pontuando muito bem é esse cara da NP, mano. Eles vão dar boia de novo, mano. Caraca, os caras da NP vai dar boia de novo, mano. Caramba, irmão. Dureza, velho. NP aí. Mais nove pontos, mano. Poxa, que esses falidos do Jota tá comentando aqui, mano. 20 e 23 já, ponto, mano. Valeu, Morena Almeida. Bom descanso, minha lindona. É nóis. Vamos finalizar com boia, né, tropinha? Pra fazer quatro boia, mano. Coisa boa. Vou dar só o relógio aqui. Vou dar só o relógio aqui também, bacanas. Aí não tem condição, não. Bora. Deixa eu ver os piques aqui. Muito obrigado, Patrícia, pelos 74 centavos. Valeu, Jonatans, pelos 3,85, mano. Vocês são braços demais. Deixa eu logar aqui, tropa, rapidão. Ó o piques. Ó o P, ó o P. Faz o P, mano. Última partida, hein, tropa? A gente deu três boia e um quarto... E um segundo lugar, mano. Então, nove, dezoito, vinte e sete, trinta e três pontos. A gente vai pontuar mais uma pra pontuar quarenta, pelo menos. Maravilha, mano. Toquinha do hype. É isso. Bora. Saí com quarenta. Bora. Tem hoje Tamek. Tá com hora da manhã já, irmão. Aí não tem condição, não, irmão. Pouco, Pat. Eu tô em cinco horas em live já, mano. Mas eu quero fazer o que dá errado, né, mano? É como eu disse. Nessa novo meta aqui, mano. Pô, mas eu vou te falar, viu, Mumu? Vou te falar, Magão. Oba. Ó, chegou um Angélicão nova. É porque, mano, tipo assim, quando você falou, derrubou um ali, aí eu, pô, já vou rushar, mano. Aí tinha dois caras ainda em pé, mano. Aí eu rushei, tomei de dois. Me chama aí. O Magno caiu, eu acho. Falaram que a live do Magno caiu. Ai, doido. Caiu, caiu. Tá aqui, não. F. Nossa, aí, aí. Acabou legal. Aqui também, pessoal. Aqui acabou, tropa. Aqui acabou. Magno caiu. Troca essa skin? Oxe, tolo, tá. Molto top a minha skin. Ele vai, não. Bora. E hoje, quinta, né? Calmo aí, Tadinho. Sexta, né? Porque já passou de meia-noite. Sexta, sexta, é. Me chama pra lá, pra sala aí, Gui, por favor. É a live do Magno caiu. Aí o caiu, Lili. Não tá indo. Eu sou o líder do pack. Eu sou o líder do pack. Eu sou o líder do pack. Recente. Botouca, adiciona aí, amigo, por favor. Já chamei vocês. Vocês que não estão aceitando. Obrigado, bacana. Ah, boa. É porque o negócio de desconhecido tá desativado aqui. Tá ativado. Eu não sei, né, mano? Ótima queda. Os caras não vão querer esperar, não. Eita, o Pedro aqui entregando. Jota com 15 gelos, cara com 1. O problema é quem? IEF. Jota, é uma preocupação se você já morreu. É claro, pô. Nós estamos com 100 pontos na frente deles. Eles têm que... Eles têm que ficar preocupados com nós mesmos, mano. Pede aí. Ah, mano. Que é isso, mano? Eu disse pra tirar o Magno e botar um aleatório, velho. Eles jogaram uma partida com 3 também, mano. A primeira. Por isso que eles começaram. É, né, mano? Vamos tentar. E o pior agora, quebra de carro, viu, mano? Eu acho melhor nós... Trocar? Nós dá uma trocada, se pá, mano. Eu vou testar a coisa que você disse que queria, Magno. Câmara ou prisão? Oi? Pode ser, mano. O bagulho é nós jogar parado mira, tá ligado? Tentar derrubar o cara passando. Sua batalha, seu de tiro. Dá pra ir lá, gente. Tô... Olha lá, ó. Bacana tudo indo lá. Ô, sobrado. É bom que eles vão quebrar a carro ali. Outro time esteja lá pra quebrar a carro e matar eles. Aí é muito bom. Ei... Não tá vindo ninguém. O bom é isso, na verdade, né? Como é que a gente tá sem águia, né? É pra gente luxear aqui no começo. É, vou luxear por aqui no começo, devagarzinho. É isso. Tinha, pega essa caixinha aí, ó. A humildade. NP passou. Mano, daqui a pouco até o Beto Zeira vai passar, mano. Se ele não começar a jogar direito. Beto Zeira é estranho. E olha o Rindo Curriculado também, ó. Eita, porra. Olha lá, eles estão na nossa aqui, ó, mesmo. Tão. O Elo também morreu. O Elo morreu? Morreu. O Bell também. Iiii... O Jota tá vivo ainda e é o Scarlet. 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 Acorda aqui, Gui. Tá. Marca aí. Coletivo 2 aqui. Marcado ali, Gui. Mais ou menos aqui. Mais ou menos não, exatamente aqui embaixo. Mas o Scarlet tá vivo ainda. É, eu acho que acabou o time dos caras lá. Mas o Scarlet tá vivendo ainda, não? Claro que tá. Acabou o time que quebrou a Cal. Ah, tá. O inimigo dos inimigos. Aí, santuário. O Luciano tá aí, mais coisa. Já leva uma quebra. E a galera de assentamento foi pra lá, acabou, viu, pra eles? Porra. É verdade, hein. Tem um pador aqui, Marlon. Dois. Dois, dois, tu? Uhum. Pode pegar, Gui. Não, peguei agora não. Vamos dar um loot pra ele. Tem muita coisa pra loot. Tem um corquio, tem um balão caindo. Aham, vou lá, Gui. Vai lá, Marlon. Vou mesmo. Tô aqui fora, se você quiser que eu pegue ele, viu. Tô indo, Gui. Eu tô de... De... De gatinho. Bom, bom aqui, ó. Não aguento, velho. Se alguém achar a boca de novo aí, mano. Só tem 28 vivos, velho. Tá tranquilo. Coisa tudo. Nossa, que sorte, então, mano. 2x3, hein. Simbora, troca. Conte o meu, mano. Vamos dar uma agressão de roxo, hein, Magão. Vamos trabalhar atrapalhando mais o cara de longe. Se for, pega o outro acorde, mano. Vamos pegar posicionamento, atrapalhar e já era. Se bem que eu acho que duas cordes não vai dar pra derrubar os amigos, mas eu tô. Porque ele tá com um cara só, hein, mano. É. Headed para o ponto de suporte. É, M60 ou algo do tipo, é melhor. Uhum. Se alguém achar a M70, eu quero. A internet do Mago não caiu, pessoal, aparentemente. É por isso que ele não tá aqui. Eu vou pra comprar um colete 3 e pegar esse padrão, tá beleza? Vou colocar 2x3. Tô 2x2 ainda. Tô 2x3, eu. Pega aí, adianta, mano. Tô com 500, morreu. Quer pegar esse kitão aqui, mano? Opa, a Jota morreu. Oi, Gui. Vou pegar esse kitão aqui. Quero mesmo? Pega aí, pega aí. Tô com 800 moedas, mano. Vou comprar um colete 3 e uma carapina. Ah, galera, se você achar uma mira 4x, eu quero, tá bom? Tem um aqui, Motel, que é algum lugar aqui dentro. Algum lugar aí dentro tem. Eu, eu... Como é que você diz? Joguei. E ganchinho, vocês viram também? Pior que não. Não. Ó, o bagulho do suporte aqui, ó. Aí, ó, no mapa. Ah, sim, eu quero a missão. Morreu todos? É em alguma... É em alguma... É em alguma... É em alguma cela? É em alguma cela, é? Será que morreu todo mundo? Eu passaram aqui porque morreu todo mundo. Nossa, eu com muita coisa aqui pra... Não, não é muita coisa, não. Ó, Toca, eu tenho 400 moedas, boy. Se você quiser comprar a sua 4x, a gente... Eu não tenho um estilo, né? Comprei 3 gelinhos da prefeitura e acabou-se. Vamos, Toca, ó. Tem granada aqui. Galera, como eles, presta atenção. Como eles não foram pra Pedra do Baú. Bora lá, mano. Será que a gente não... Dá pra ir. Cadê o... Cadê o... Oxe, caiu aqui atrás? Thanks. O quê? O pior é que eles morreram mesmo, mano. Eu quero um chip. Eu tenho um chip, se você quiser. Não, é. Então, esse chip eu tava procurando. Tem moedas sobrando, viu? Você quer chip ou não tá trazendo, não, de chip? Pode atrapar, pode atrapar. A outra chip. Boa, coisa boa. Essa mina, não foi eu que botei, não. Não foi eu também, não. Foi o que eu consegui, né? Foi o que deu pro curso, não? Não, pô. Não foi, não, viu? Cuidado. Não foi, não. Coitado de brincadeira, né, Matão? Não, foi eu que coloquei esse... Essa mina eu nem peguei. Qual a lógica do cara botar uma mina aqui e sair, Matão? Qual a probabilidade? E qual a probabilidade de eu ter botado, mano? Bem maior, mano. Granada. 700 moedas aqui, Matão. Granada também aqui, ó. O Zab, o Zab, o Zab foi eu. Regue. Regue aqui. Nós vamos ter que jogar junto, viu, mano? Nada de ficar pra trás. Essa bola. Não, acho que, tipo assim, quando nós derrubar o primeiro, a gente iguala lá com trocação. 3x3, entendeu? E aí a gente sai na quebradeira. Eu sabia, eu tava testando vocês, mano. Vocês estão expressos mesmo. Vamos ver se vai fazer isso. Boa, boa. Dá sim, dá sim. Tem que dar, boy. Tipo assim, quando os caras tão parados, salvando, é muito gostosinho quebrar os negócios de cord e... O que é que trocou a arma? Foi isso, cara. O que é que trocou a arma? Foi isso, cara. O que é que trocou a arma? Foi? Não, eu não. Não fiz nada. Não engatilhou não, hein? Tem não, tem ninguém, não. Ó, o padrão, Magão. Tá até 3x3, né? Tô. Deixa eu... O cara... Pega aí, pega aqui. Tudo e colete 2 e colete 3. Pô, capa 2 e colete 3. Boa, boa. Achar aquela caixinha lá nível 2, mano, faz a boa, hein? É, boa, que eu tô com 800 moedas aqui. Pô, eu queria achar uma grosa, mano. Eu achei uma C80 aí, mano. Achar uma Mag... Ó, tem um K3 aqui, ó. Tô de boa, tá 3x4 já. Ok, se eu achar uma Mag7 aí eu aceito. Já que é pra ruxar, então vamos ruxar no peito. Boa. Tá de Hayata? Não, com Deus. Boa aí. Então, por todo respeito, mano. Mag7 sem Hayata, acho que não é bom, boy. Sério mesmo. Bate, bate. Bate por mim. No peito já era, pô, relaxa. Ó, tem uma caixinha aberta aqui, ó. Do, do... Tomei bala aqui, dá, dá, dá o grade. Vai recuar, então, recua, não? Recua, ó. Dá o grade aonde? Eu tô vendo um. Não consigo recuar. Consegue ou não? Deixa eu tentar. Tô vendo aberto, eu vou rajar. Consegui. Quebra aí, quebra aí, quebra aí. Isso aqui, quebra aqui. Tô quebrar. Calma, ó. Tem dois aqui em cima comigo, tá? Tira aqui em cima, Rick. Cuidado. Ah, tá. Vem pra cá, vem pra cá. Olha pra mim, olha pra mim. Tô aqui, tô olhando pra mim. Tato falado de tamanho. 172. Tem que evitar essas brigas, véi. É real. É roubo esse cara. Nossa. Quase que ele cair, quase que ele cair. Que isso, tá que é uma fogueira. Dá pra salvar aqui? Dá pra salvar. Acho que dá. Tem que botar gelo aí. Bom, esse aí já fica a cor, já. Ai, tem outro cara. Apareceu outro cara, babado. Ai, Gui. Apareceu outro cara. Tocou bem, mano. Tocou bem rápido. Estamos, estamos. Ai, mano. Tem que ter um cara te seguindo. O Zé também tá vindo atrás. Meu Deus, velho. Bota a fogueira aí no céu. Bota. Thanks. Vou salvar o negu, tá? Tá. Vai na direita, na esquerda, já. Vai tá por aqui, já, viu? Cuidado. Tem aqui, tem aqui, tem aqui. Não salva, não salva. Não, não fazia, não. Boa. Boa. Eu tô morto. Salva o Regu. Tá roxando, tá? Tá, tá, dá. Dá não, dá não, dá não. Tá muito fácil, velho. Porra. Na hora que eu vi só um cara, pô, apareceu outro na render. Eu tava um pouco mais atrás de tu. Aí acabou que a render tava difícil de... É, mais um boiado de NP aí, viu, tropa? Mais um boi. É o pior que eu quitei, mano. Sem querer, mano. Galera, vamos assistir essa última queda aqui da NP. Magão, o Jota falou que te ama. Eu também amo o Jota, mano. Nós, nós, nós se xinga, mas nós se amamos tudo. Tô fã do Jota, mano. Ele é ruim, mas eu sou fã dele. Eu sou fã do Jota. Mano. Fechou a live, hein? Ixi, rapaz. Eu tava conseguindo ver a live de fã vez, mas não consegui entrar no jogo nem no Discord. Acredita? Acredita, mano. Oxi, ué. Mano, e agora... E agora que vocês... Entregada com sucesso. Pois é, mano. Mano, tá. Foda. Mas é de boa. O foda é que a gente tá... A gente não podia... Essa daí era só fazer o dever de casa, pontuar pelo menos três pontos, mano. Porque as skins deles aparecem assim, porque é um padrão de skin pra identificar, sei lá. Ah, sei lá. Vamos... O Black tá jogando e eles só usam a skin. Aí ninguém identifica que é o Black, tá ligado? Que vai bater de frente com o Black. Por exemplo. Aí é um padrão que dá pra botar na sala personalizada desse jeito. A pessoa dela tá avisando aí, é coisa boa, mano. Toma um pouquinho hoje. Um padrão de tropa, 34 pontos, só 33 pontos. O meu NP pontuou muito. Mano, rei, na moral, mano. Aprenda bugar fixo urgente, velho. Treina isso. Tem que aprender. Não fica de mordomia, não, mano. Toda vez que tu cai assim, pô. Não, não fica por causa de bugar fixo, não. Dessa vez não foi, não. Tenho certeza que foi, boy. Porque esse cara... Eu tava na sua frente e não cair, pô. Não foda-se. Eu tô jogando meu jogo, cara. Mas como que tu caiu, então? Não, tô tentando te ajudar, pô. Então, eu tô explicando. E você tá dizendo que não foi. Se você não confia em mim, aí é foda. Não, se você tivesse bugando o pixel, você não ia morrer. Não, mas eu não tô mais pro cara que... Que ele tava louco, que ele... Tomou pra isso, cara. Pô, eu tô aí pra um cara, simplesmente, que eu não vi. Eu não vi ele. E quando eu taquei o gelo... Não saiu... Não tava com gelo equipado. Eu fui assim. Saiu uma fogueira... Tu não joga com gelo separado da granada, não? Não, não. Já tem... Bota isso, pô. É fácil. Só comigo, burro. Não, é fácil. Regui, tu usa gelo em qual tecla? Uso gelo... Acho que não... Cara, pior que eu não sei. Sabe o que eu não sei? É sério, pô. Você bota isso, Regui. É sério mesmo. Não, não vou colocar, não. Vou colocar, não. Já testei, não consegui jogar. Eu joguei três dias assim, pô. Mano, é só... Regui, é só você... É só... É porque, tipo assim, é melhor você errando... E não jogar granada do que você errando e jogando uma fogueira, entendeu? Mas foi simplesmente porque eu não tava equipado, pô. Então, mas é porque exatamente isso vai lhe ajudar muito, pô. Sério? É tipo assim, você joga o gelo em qual? Eu tentei... Eu sabia que isso me acostume... Que ia me ajudar. E tentei mudar, mas não consegui, velho. É ser muito pior. Muito. Porque eu trocava com o gelo granada e não tacava nenhum dos outros. Porque eu me confudei tudo. Mas assim, é só... Mas o que ele tá dizendo, Regui, é você... Não mudar o botão do gelo. Isso não faz sentido. Então, exatamente. Eu fiz exatamente isso. E não consegui jogar. Mano, você... Por exemplo, ó. Eu boto o gelo no número quatro. E o resto das coisas no número cinco, velho. É impossível, mano. Eu sou o gelo no número cinco. Eu sou o gelo no número cinco. O meu no cinco e coloquei o kit no seis, se eu não me engano. O quê? O kit? Não, o meu gelo é no quatro e o cinco é no kit. Valeu, Diego. Quando eu coloquei... Eu sou o gelo no número cinco. Mas, Regui, a questão é que, tipo assim... Vou me sentir confortável jogando assim. Ponto final, gente. Que isso? Vocês querem muito... Você não tratou. Que boa. Não tratou, Regui. Bota alguma coisa no... O foda que o Regui, ele... Ele não quer ajuda numa parada simples. O meu Q é pra lutear, sempre foi assim O F é pra lutear também O T Q, F e E é pra lutear Mano, isso não é desculpa De tipo assim, ah, eu me atrapalho Exatamente Você tem que arrumar outro Eu não vi que tinha coisa ali, cara Eu não vi, simplesmente Isso vai lhe ajudar, pô, não vai lhe atrapalhar Eu sei, concordo Plenamente, concordo Vai ajudar demais Por isso que eu tentei Então continue tentando, pô Você não precisa parar de tentar Então pronto Foi errado Foi muito, deu muito pior do que Do que tava, véi Foi três dias errando coisa Três dias de puro merda De coisa, véi Mano, de boa, de boa Eu nem vou, nem vou continuar Porque não foi Eu não sei se vocês concordam Vocês dois Eu sou direto, véi Mas o rei e o magão São a mesma coisa assim, véi São muito parecidos Não, né Não, nesse intuito aí Não Não, eu tô falando Eu jogo Eu jogo Não, mas isso daí é algo que tipo Todo mundo tá pedindo, pô Se vocês pedem uma coisa pra mim Eu vou lá e faço Eu, mano, eu tô jogando Eu tô jogando de Evelyn Mas eu não queria jogar de Evelyn, mano Eu também Eu tô jogando 67 Eu tô jogando tudo que vocês pedem, véi Quando eu posso Quando eu sei que dá pra me fazer tal coisa Pra ajudar o time Eu faço, véi Eu não nego nada, véi Mas isso aqui não dá, gente Vai me atrapalhar mais ainda, véi Eu tô bem Eu tô jogando de pack 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 Vocês não podem explicar O cara já foi falando Eu vou, galera, eu vou fechar Calma aí, deixa eu só falar com a galera aqui Que a gente conversa Apaziada, eu vou fechar a live, mano, né? Acabou o X-Trainer Beleza? Amanhã Cinco Amanhã Sexta-feira, né? No caso, hoje Sexta-feira A gente vai tá aí de novo Vou abrir live mais cedo Pra jogar umas clássicas Pra ficar conversando com vocês aí Beleza? E amo vocês, mano Obrigado cada um que ficou até agora Foi mal, Cristal Obrigado quem ficou até agora Hoje a gente não foi tão bem Porém, a gente trabalhou muito Pra tá nesse patamar A gente trabalhou muito Pra tá nesse patamar avançado aí De mais de 100 pontos Só que a gente não pode tá dormindo num ponto Vamos tentar jogar melhor, beleza? Vamos tentar convencer o rei aqui também E é isso, mano Amo vocês Boa noite Bom descanso aí pra vocês Um beijão Se cuidem Amanhã tamo aí Se Deus quiser Tamo junto, galera Fiquem bem Obrigado aí meus moderadores aí Dudu, Léo A galera que ficou aí até o final Igor Moreira Não sei se tá aí ainda Mas obrigado meus moderadores Vocês são maravilhosos Demais Obrigado meus seguidores aí também Que ficou até o final Do início ao fim Se cuidem, mano Amo vocês Até amanhã, galera Tamo junto, mano Boa noite pra vocês, galerinha